Dois e cinquenta e oito. Refrigerante Indaiá, dois litros, três e sessenta e oito. Energético Vale Brasil, dois litros, nove e setenta e oito. Devasa, trezentos e cinquenta ml, dois e setenta e oito. Cerveja Intério, trezentos e cinquenta ml, dois e quarenta e cinco. Caixa térmica Mor, dezoito litros, duas vezes, de vinte e sete e quarenta e cinco. Copos descartáveis Maratá, cem unidades, quatro e setenta e cinco. Ah, tacarejo, agora também sussuar Ana, com o menor preço da Bahia. Beba com moderação. Dois e nove e cinco. Noventa e sete vírgula cinco. Bahia. Itapuã FM. Vitória. Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM. A doente Century Fox, orgulhosamente apresenta Equipe dos Galácticos, versão brasileira Itapuã. Itapuã FM Esportes. Itapuã FM Esportes. Oferecimento, loja online Pitú. Acesse loja ponto Pitú ponto com ponto BR e peça a sua resenha. Peça com moderação. Um baratão auto peças, cada dia mais perto de você. Vai pintar? Pinte na Vapt Blue. Vodka Slova, a melhor do Brasil. Mistura que eu gosto. Elétrica Capital, materiais elétricos e construção. Prefeitura de Salvador, colada com você no combate a dengue. Venha profetizar no Bavi, na final do baiano. A Clínica Matarazzo de Transplante Capilar traz os seus cabelos de volta. Acesse a roupa Clínica Matarazzo. ITS Brasil, excelência em internet. Total atacado, o maior e mais completo atacado da Bahia. Parque Shopping. Bahia, governo presente, futuro pra gente. E uma simples substituição pode mudar o jogo. Saia do banco e venha para o se cobre. Bahia, glória! Galá de coração! Futebol e na Itapuva! Itapuva! Super lugar! Bahia, glória! coração! Futebol e na Itapuva! Galá de e forças! Galá de forças! Galá de forças! Galá de galá de A transmissão é show A maior audiência da Maria Itapuã Maria Pode pular Pode gritar É só Maria Maria Itapuã Galácticos A transmissão é show Convertência, emoção e alegria Galácticos 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 A maior audiência da Maria A maior audiência da Maria Itapuã Itapuã Maria Galácticos Itapuã São 3 horas 4 minutos 3 e 4 na Bahia Boa tarde a você Torcedor Boa tarde a você Torcedora Grande abraço a você Ouvinte da Itapuã FM Neste domingo Dia sete de abril de dois mil e vinte e quatro Vamos conhecer o campeão baiano de dois mil e vinte e quatro Entre Bahia e Vitória Estádio da Fonte Nova Daqui a pouco Quatro da tarde Teremos Teremos Davi com a narração do amigão do torcedor Nossa equipe mobilizada Todos os profissionais acompanhando esse jogo Já já imagens da Fonte Nova aqui no canal do YouTube Prestigiem os nossos canais, as nossas redes e todos os nossos profissionais Estamos abrindo a jornada esportiva E hoje a vantagem do empate fica por conta do Vitória que venceu o primeiro jogo de virada no Barradão Domingo passado por três a dois E hoje já entra em campo com o resultado que lhe favorece Do outro lado o Bahia precisa vencer com dois gols de diferença Para ser campeão nos noventa minutos Também teremos disputa de pênaltis Caso a gente tenha o jogo terminando com um gol de diferença em favor do Bahia Já estou com imagens aqui do estádio da Fonte Nova Está aí o torcedor portanto com a gente Fonte Nova Eu estou com imagens ao vivo direto da Fonte Nova Você que está ligado com a gente Estamos testando lá Mas já estamos com as imagens do estádio Que vai acontecer o jogo aqui no canal do YouTube Fique ligado com a gente Já já você vai ter todas as emoções Desta partida entre Bahia e Vitória E daqui a pouco ele vai comentar a partida Ele vai trazer a tática técnica Lance a lance jogada que vai estar com detalhes Com você o craque dos comentários daqui a pouco Galá de voz E você não perde um só momento aqui com a gente Galera participando conosco Você vai estar com a gente acompanhando os partidores do gramado do estádio da Fonte Nova Você vai ter do lado do Bahia com todas as informações Trazendo pra gente tudo do tricolor O repórter eletrizante Bahia Galá de voz E do outro lado com o rubro negro Também estaremos com todas as informações dos partidores As entrevistas Tudo o que antecede a partida já já Com o repórter bom de bola E você já pode participar com a gente através dos nossos canais Você também fique ligado conosco A partir do 940406 Você vai estar também participando com as nossas redes sociais Aqui no canal do YouTube Márcio Martins O canal do Tito Lopes também O canal dos repórteres Nilson Luiz E o panorama rubro negro de Gumagué Todas as nossas redes sociais antenadas Aqui trazendo o melhor do futebol Neste domingo de decisão Já já na arquibancada com a galera Você vai ter tete a tete Olho no olho Falando com a gente Ele é o repórter de todas as torcidas O repórter da galera Cabelinho, cabelinho Cabelinho, cabelinho Cabelinho, cabelinho Cabelinho Já já Eu só tô anunciando Já já Tô fazendo playlist Mas eu sei com a ansiedade Tá aí participando Beleza Fica calmo Relaxe Que daqui a pouco Eu vou chamar todo mundo Relaxe São três horas e oito minutos Três e oito Galera E você também fica ligado Pode mandar mensagem de texto com a gente Através dos nossos canais Do 940406 Também nas nossas redes sociais Ela tá atenta E vai chegar daqui a pouco A musa do futebol da Bahia E acompanhando os outros jogos Tem decisão pelo Brasil Tem decisão no Paulista O que aconteceu no futebol Já tem campeão estadual Que foi decidido ontem Teve confusão no Ceará Mas tudo isso daqui a pouco Com o Plantão de Credibilidade Plantão Esportivo E aqui galera Toda movimentação A gente registra E você vai participar com a gente Desse show de transmissão Do espetáculo Com todos os nossos patrocinadores Os nossos parceiros Eu vou começar Com a escalação do tricolor Boa fonte nova Para o Quisal Há mais de 62 anos Formamos profissionais Com excelência acadêmica Nota máxima do MEC O Quisal Também o nome da Cicobi Chegou a hora De jogar as taxas abusivas Para escanteio Saia do banco E venha para o Cicobi Patrocinador oficial Do Baianão 2024 Que tá acabando hoje Com um campeão O Bahia Ou vitória Quem vai ser campeão Participe com a gente Tá na hora de acionar O repórter eletrizante Bahia Valeu 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 Aquele abraço Para você Márcio Martins Um abraço Para todos os galácticos Sintonizados Na 97,5 O nosso nome da rádio É Itapuã Torcedor Itapuã Bahia Por aqui Márcio Martins Clima de decisão Choveu muito Agora há pouco Na Arena Fonte Nova E a galera chegando com força Muita festa agora há pouco Na chegada do trículo Bahia O time está definido Solto o hino No oferecimento da RR em tecnologia Líder em tecnologia da Bahia E Bahia Governo presente e futuro pra gente Bahia Bahia Mais um Bem Marcos Felipe 22 Santiarias 13 Cano 4 Vitor Cuesta 15 E Resende Camisa número 5 Bahia No meio campo tricolor Caio Alexandre 19 Jean Lucas número 6 Darciano 16 E Everton Ribeiro número 10 Capitão da equipe Bahia Cauli tem a 8 E a novidade Piel Piel começa como titular Vamos lá Vamos ir no tricolor O cara Cânico é o Rogério Ceni Falando sempre em nome Vai tentar Vinte na Vapt Blue Sega as redes sociais Arroba Vapt Blue Tintas O banco tricolor Tem Danilo Fernandes 1 Adriel 23 Gilberto 2 Cicinho 40 Luciano Juba 46 E Gabriel Xavier 3 Além do David Duarte 33 Marcos Vitor 44 Iago Felipe 20 ADM 7 Rafael Ratão 21 Oscar Estupiã Número 29 Esse som da arena é pra enlouquecer o peão Baratão Motopestas cada dia mais perto de você Total atacado O maior e mais completo atacado da Bahia Parque Shopping Em frente ao Nime Márcio Everaldo segue de fora Sem condições E Cicinho volta Saiu o desfalque E a novidade na relação Dos 23 atletas Relacionados pelo técnico Rogério Ceni Já já O Bahia vem pro aquecimento Trepidante Saiu o time do Bahia São três horas Treze minutos Três e treze E atenção galera O Adão Negro Tá de volta Atenção amantes do reggae Alô Marquinhos Santiago Alô Ray Company Você que gosta de reggae De música de qualidade Prepare-se Dezenove de abril Na Concha Acústica Um show simplesmente imperdível A banda Adão Negro Preparou um espetáculo especial Pra celebrar o legado De ninguém menos Que o lendário Bob Marley O legado musical De Bob Marley Adão Canta Bob E você não pode ficar de fora Dessa dia dezenove De abril Na Concha Acústica Os ingressos à venda No Simpla Eu vou também falar Para o Baratão Autopeças Cada dia mais perto de você E trazer o comentarista Pra analisar o time do Bahia Tá pronto Com Biel No ataque de primeira A torcida pediu E o técnico atendeu É o suficiente Pra ser campeão Vem aí o craque Dos comentários Boa tarde Marcio Martins Um abraço pra você Um abraço Aos companheiros galácticos A você que acompanha a gente Também Nos nossos canais de Youtube Aqui pela noventa e sete ponto cinco Itapão FM Que satisfação Que prazer Que dia gostoso Chegou o dia Final do Campeonato Baiano De Futebol Bahia e Vitória Jogando na Fonte Nova E o Bahia escalado O Nilson já trouxe pra gente A escalação do Bahia Aquilo que nós falamos Durante toda a semana As duas posições Em dúvida do Bahia O Vitória já estaria escalado Vitória vai ser esse aqui O técnico não vai mudar A pragmático Léo E daqui a pouco O Guma vai trazer Mas o Bahia Tínhamos duas dúvidas Na lateral esquerda E no ataque Será que ele entra Com o Rezende E com o Juba E tira o atacante Será que ele entra Com o Juba Sem o Rezende E com o Biel Ou será que ele entra Como ele está entrando hoje Com o Rezende Sem o Juba E com o Biel Lá na frente E eu dizia ao torcedor Torcedor Vamos lembrar Que o Bahia Precisa vencer Por dois gols De diferença Para ser campeão Ou então Levar o jogo Para os pênaltis Se a vencer Por um gol de diferença Então Em suma O Bahia Tem que ganhar o jogo Ah porque muita gente Queria isso Queria aquilo Não tem que botar os dois Para jogar E tal Então está aí Portanto Nada de errado Sabe É uma questão de opção Do técnico E como é que nós Contestamos daqui Uma posição Que o técnico tem Uma convicção Que ele tem Se ele está no dia a dia Do treinamento A gente pensa assim Tem horas Que o treinador Abusa Porque está todo mundo Vendo Porque não é só no treino O campo dá resposta O jogo dá resposta Quando eu falo O campo É porque todos nós Estamos vendo Hoje Daqui a pouco Nós vamos ver O Bahia jogar Durante a semana Nós não vimos Os treinamentos Então tem horas Que nós estamos vendo Que aquele jogador Está melhor do que o outro E o técnico Insiste no outro Não é dessa vez É o técnico Que está lá No dia a dia Não existe Muita diferença De um Resende Para o Juba A diferença é Que o meio de campo Do Bahia Por ter muita qualidade Precisa que os laterais Se apresentem Às vezes aperta O Bahia joga muito Na vertical E o Bahia às vezes Precisa Que os laterais Apareçam Para que essa bola Seja tocado Por Cauli Por Everton Ribeiro Por Caio Alexandre Então assim Com o Resende O Bahia não tem Lateral esquerdo Pouco o Resende Sai ali A intenção De colocar o Resende É marcar o Osvaldo Para ele segurar Mais o Osvaldo Então será que o Biel Vai retornar um pouquinho Vai dar essa opção Os jogadores do meio de campo Só vamos ver isso Daqui a pouco Durante o jogo Mas imagino eu Que por ter colocado o Biel É para colocar Um time mais ofensivo Um time que vai buscar o gol A todo momento Dentro da partida Porque é o que interessa Ao time do Bahia Está com 50 mil Sócios lá Na arquibancada 50 mil Família Daqueles que estão apoiando Como Vitória fez Lá no Barradão Hoje é o Bahia É a torcida que está lá Incentivando Motivando Jogando para frente Para que o Bahia Possa fazer os gols Mas é só isso? Não Tem que olhar para trás Tem que olhar Se o setor defensivo A gente falou também Durante a semana inteira Que o Bahia é um time Do estilo que joga Perdeu a bola Tem que tomar logo a bola Ou matar jogadas E que o Bahia Esteja bem treinado Para o jogo De daqui a pouco Meu caro Márcio Martins Valeu Dito Lopes São 3 horas 17 minutos 3 e 17 Eu vou para a galera A torcida é do Bahia Na Fonte Nova A escalação do Vitória Com Guma Guedes Mas agora chegou A grande final do Baiano Entre Bahia e Vitória Entre Nemoção e Profetize Na Vete Nacional Cadastre-se a presente agora Aproveitando as odds Do Bavi Na última rodada Último jogo Na Vete do Brasil Vete Nacional Eu vou para Cabelinho O repórter de todas as torcidas O rei da arquibancada O repórter da galera Cabelinho 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 Já já Entrou antecipado demais Tá vendo? Entrou cedo demais É Oi Oi beleza Oi Galinho Oi Cabelinho Tá longe aí Vai mais pertinho Vai ficar perto por enquanto Sempre começa pertinho da antena Ora Pronto Então Um abraço Um abraço Pra você Torcedor Sintonizado nela Na rádio Não Não Cabelinho Só quando tiver 100% Sem falha Nossa qualidade Um clássico Não permite que você Fique falhando aí não Tá bom? Eu vou com a Luana Campos A Luana Campos Tá com a gente Chegando as primeiras mensagens Nas redes sociais Ela vai tá conosco Olha ela aí galera Boa tarde Márcio Tô na área Boa tarde também Os meus colegas galácticos E muito boa tarde A você Torcedor Torcedora Que tá ligado aqui com a gente Na Itapuã Com a nossa equipe Muitíssimo obrigada Pela sua companhia Pela sua audiência Hoje a gente vai saber O campeão baiano De 2024 O clássico Bavia Eu tô aqui Que eu não aguento De ansiedade E você Torcedor Me conte Eu quero que você Me diga aí Como é que tá A sua expectativa Quem é que leva O baianão desse ano Bahia ou Vitória Tô aqui ligada Nas redes sociais Esperando a sua mensagem No 94040100 Pode ser mensagem De voz Ou de texto Lembrando sempre De se identificar Tá certo? Quando mandar o seu recado Não esqueça de dizer O seu nome Mande também Mensagens objetivas Deixe aí sua opinião Faça sua pergunta Você também faz Você também faz a jornada Acontecer Junto com a gente Nós estamos também Ao vivo no YouTube Nos canais de Márcio Martins No canal do Dito Lopes Do repórter Nilson Luiz E também no panorama Rubro Negro De Guma Guedes Então se você preferir Participe pelo chat Do YouTube Lembrando de deixar Seu like Se inscrever nos canais Tô esperando A sua mensagem Então 94040100 E YouTube São as formas Que você consegue Se comunicar com a gente Já tem gente participando Aqui para a final Do Baianão É na Bete Nacional Jailson Amâncio Tá aqui dizendo Bom domingo E boa jornada Aos galácticos Hoje Rogério Senni Não vai ter desculpa Que o time aguenta Apenas 70 minutos Em nível alto Pois o clima está ótimo Pra jogar 100 minutos Suando sangue Embora a Bahia campeão Francis Mário Santana Tá aqui com a gente também Dizendo que hoje Tem gol de Camutanga André Santos Disse que gostou Da escalação Márcio De Rogério Paiva Colocou Biel No lugar de Juba E Jair Ferreira De Feira de Santana Tá aqui dizendo Que o Vitória Hoje vai dar 1 a 0 No adversário Márcio Valeu Beleza Luana Campos São 3 horas e 21 minutos 3 e 21 Eu vou pro outro lado Também na Fonte Nova Cole com a Prefis No cuidado com as chuvas Prefeitura de Salvador Para Elétrica Capital Materiais elétricos E construção O rubro negro Também tá definido Vitória Tá chegando para a Vodekes Novo a melhor do Brasil Mistura que eu gosto O repórter bom de bola Muito boa tarde Márcio Boa tarde para toda audiência sintonizada E conectada com a 97.5 O nome da rádio é Itapuã FM O time do técnico Léo Condé já está definido Lucas Arcanjo é o goleiro Camisa de número 1 Zeca 2 Dupla de Zaga 13 Camutanga E 4 para Wagner Leonardo Fechando o sistema defensivo Patrick Calmon Camisa de número 14 Vitória Com Pitú Futebol fica muito mais resenha Siga arroba Pitú E torça junto no Instagram No meio campo 5 Ilha Oliveira 8 Rodrigo Andrade 21 Dudu E 10 para Mateuzinho Vitória Cole com a Prefis No cuidado com as chuvas Prefeitura de Salvador No ataque 11 Oswaldo E 9 para Alejandro Vitória Final do Baianão É na Pete Nacional Esses são os 11 titulares Do técnico Léo Condé Que tem a disposição No banco de reservas O goleiro Muriel Camisa 12 3 para o zagueiro Cristian Zapata 6 Lucas Esteves 7 Yuri Castilho 15 João Vitor E 16 para Daniel Júnior Vitória Saia do banco e venha para o SICOB Patrocinador oficial Do Baianão 2024 17 Zé Hugo 18 Caio Vinícius 19 Léo Gamalho 20 Luan 22 Raul Cáceres E 23 para Matheus Gonçalves Vitória Vodkas Lua para a melhor do Brasil Mistura que eu gosto Só lembrando Esse Luan É o Luan Guilherme E volta ao time Daniel Júnior Fora do time Nas últimas partidas Por conta de uma lesão Muscular O Madeirão Distribuidora de madeira Tudo para a sua construção Acerte na qualidade São três horas e vinte e quatro minutos Três e vinte e quatro É a Ponte Nova Fervendo para esse jogo A festa foi bonita Na chegada da alegação do Bahia O Vitória também já fez a festa No Barradão E agora vai pintar Pint na Vapt Blue Siga nas redes sociais Arroba Vapt Blue Tintas e Fertimax A sua parceira de sucesso no campo Acesse Fertimax.com.br Meu caro Dito Lopes O craque dos comentários O Vitória Está com o time Que venceu o último jogo Dito Está com o time correto Viu aqui para nós O Condé está certíssimo Manteve a base do time Que veio jogando O time do Vitória Que acertou Essa é a realidade Jogando contra o Bahia Vitória teve seus problemas Na Copa do Nordeste Mas jogando contra o Bahia O Vitória acertou Vitória conseguiu fazer Uma marcação ajustada Contra o Bahia Vitória que cresce E cresceu Às vezes Que esteve atrás Do placar Da equipe tricolor Então O técnico não tem que mudar Ele não pode mudar Mesmo que O treinamento Ou a semana de treinamento Pudesse ter mostrado Para ele Uma outra coisa Por exemplo Ah, o Daniel Júnior Se recuperou Vamos colocar o Daniel Júnior No meio Vamos tirar um dos volantes Bota o cara E tal Não Mas o time deu certo Todas as vezes que jogou Praticamente contra o Bahia Foi com esse time Com esse sistema De três volantes Com o Mateuzinho Um pouco à frente Os dois atacantes Lá o Oswaldo Com o Alejandro E vem dando certo O Vitória tem jogado bem Jogou os três Bavis Com qualidade Então o técnico Não tem que mudar O treinador No momento como esse Tem que ser inteligente Até porque Os próprios onze jogadores Sabem que eles podem render Contra o Bahia E isso ajuda na autoestima Num jogo complicado e difícil Como é esse jogo de hoje Na Fonte Nova Uma decisão de campeonato baiano O próprio técnico Poderia imaginar Se for no jogo passado O Matheus Gonçalves Fez dois gols E nós ouvimos Alguns torcedores Falando sobre isso Mas é diferente gente É uma coisa você entrar Com o adversário cansado Você entrar Com o placar atrás Você entrar precisando Né Fazer o gol E tal Outra coisa Você começar uma partida Principalmente com O adversário Tendo que ganhar o jogo Então acho que o Condé Foi perfeito A nível de escalação Eu acho que o Vitória Tinha que ser Esse time aí Para enfrentar o Bahia Porque deu certo Os jogadores Já conhecem O adversário Ou os jogadores Adversários Dentro de campo Mesmo o jogo sendo No estádio Da Fontenova Onde no último Bavi Lá nesse lugar O time do Vitória Se comportou muito bem Apesar de ter perdido Então eu acho Que nenhuma modificação Deveria ter sido feita Pelo técnico Do Vitória Taticamente Aí sim Ele pode ter mudado Alguma coisa Pedir para acionar Mais o Oswaldo Hoje talvez Abrir o jogo Alongar o jogo Dar profundidade Para tentar abrir O Bahia também Pegar num contra-ataque Um contra-ataque mais rápido Talvez o posicionamento Do Mateuzinho Mais junto do Alejandro Mas isso tudo também A gente só vai ver daqui a pouco Quando começar o jogo Mas acho que o Léo Condé Tem uma boa escalação Botou o time certo Para jogar daqui a pouco Meu caro trepidante São três horas e vinte e sete minutos Três e vinte e sete Dia quatro de maio Sábado tem Festival Hit Noet Grandes atrações Key Black Vague Matuê Cabelinho Felipe Rete Chefin Ítalo Melo Vulga FKM CIG Dela Cruz Festival Hit Quatro de maio Noet Ingressos Bilheteria Digital New Air E Balcão E de ingresso Torcedor Tá me chamando No nove quatro Zero quatro Zero cem Boa tarde Márcio Preciso Aqui de Palestina Márcio Já vi que esse Senador do Bahia Não tem um time Definido pra ele não Que esse é doido Tá no jogo E bota um time Diferente Lá no Barradão Ele botou Juba Pra mim foi fundamental No dois gols Do Bahia Botou um atacante Diária Beleza Digamos que o atacante Hoje não possa jogar Mas não botou Vier Nem na substituição Ele botou Hoje já botou de titular Rapaz É meio complicado Vamos torcer Que ganhe né Eu acho Já tô achando Meio difícil O cara não tem um time Certo rapaz A essa altura Do campeonato Chega a lida Mas ele disse Anilson Luiz Um dia desse Ele disse Dito Anilson Luiz Que não tinha um time Certo ainda não Um time completo não Tá a prova Do que o torcedor Pode sair e muda de novo Hoje O torcedor não deixa Ele ter razão não Viu Márcio Eu não contesto a escalação Eu falei aqui Não estou lá Durante semana Não estou Às vezes o treinador É temoso Daquilo que A gente vê nos jogos Com a bola rolando Valendo três pontos Mas não estamos vendo Durante semana Então dessas duas Né Posições Que ele não tem Um time definido Que é a posição Entre Juba Resende Biel Everaldo Sabe São duas posições Na lateral esquerda E no ataque Agora o torcedor Não deixa ele ter razão não Porque quando o Juba Jogou As duas assistências Dos gols do Bahia Foram de Juba Sabe Ele poderia não ter colocado Juba na lateral Mas Juba no meio de campo Avançado um pouquinho Mais Caolin Com Tassiano Mas a gente tem que confiar Durante o trabalho Ou os trabalhos da semana Ele entendeu Que com o Resende Ali atrás E com mais um atacante No caso Biel O time rendeu melhor Vamos dar esse crédito aí Valeu galera Três e vinte e nove Para ITS Excelência Internet Contrate ITS Brasil Ponto net Ou pelo sete um Três quatro zero Dois zero oitocentos ITS Excelência Internet Cabelinho tá me chamando Tá tudo pronto Tudo certo aí cabelo Tudo 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 certo por aqui Marcinho Um abraço pra você Um abraço pra você Torcedor Entonizado nela Oxi O nome da rádio é Itabuã Venha de novo Marquinhos Santiago Pois é A rádio que é O amor da Bahia Por aqui hoje O nosso amigo Cristian do Núcleo Cobrindo tudo Tudo que tá rolando Antes Durante E depois do jogo Um abraço aqui pro nosso querido Cristian Registrando tudo Tô aqui com a primeira Torcedora Nossa amiga Amanda Barateira Do Porto da Barra Amandinha Boa tarde O prato tá na mesa Hoje É o dia D O dia da decisão Acredita no Bahia Mesmo o Bahia na desvantagem Boa tarde Amandinha Claro Bahia hoje é campeão Tá porque Biel tá jogando hoje Então o Bahia é campeão E a escalação lhe agradou? Biel entrando de primeira? Claro Me agradou muito Bahia de coração O tempo todo E o placar pra hoje arriscaria? O placar pra hoje Também da nossa querida Amanda Barateira Meu amigo Gabriel Gabriel Boa tarde meu irmão Concorda com a esposa? Ou ela foi muito Aí no placar meu velho? Concordo Concordo Tá engasgado aqui Tá engasgado E a escalação lhe agradou? Agradou muito Biel entrando de primeira? É isso aí mesmo Biel já era pra ter jogado outros jogos Aí entrando em campo Com o que tem de melhor Pra vencer o jogo E tirar vantagem do Vitória? Com certeza Mostrar pra eles Que a gente é o melhor E o maior do Nordeste Tá bom então meu velho Obrigado casal viu Casal unido Amanda e Gabriel Por aqui também O nosso amigo Gleiton Da cidade de Alagoinhas Bahia Veio com a esposa Veio com a filha Acredita no Bahia Por esse motivo Você tá aqui hoje Gleiton Boa tarde Um abraço pra você Pra toda a galera De Alagoinhas A terra da laranja Muito obrigado Hoje eu tô aqui 3 a 0 Bahia Eu vim porque eu confio No meu Bahia até o fim 3 a 0 A gente um abraço Toca do urso Bora Bahia Minha porra Falei Eu arriscaria um placar Pra hoje 3 a 0 3 a 0 Falei então Mais um aqui Torcedor Vem cá Vem cá Seu nome meu velho Boa tarde Tudo bem? Boa Jabson Jabson Qual o barro Jabson? Vila Canária Vila Canária Todo mundo agora Leovino E o Bahia Hoje O Sene Escala o que o Bahia Tem de melhor E a entrada do Bielo De primeiro ali Agradou? Meu jovem O Bahia perdeu O que eu tinha que perder Hoje é 3 a 0 Acabou hoje Vai entrar o time Completo E vai ser Tamo ser campeões Maravilha E você meu irmão Tudo bem? Seu nome? Paulo César Paulo César Alô galera da Jamaica Alô galera da Jamaica E o Bahia hoje? Rapaz 3 a 1 hoje 3 a 1 Acredita no Bahia 3 a 1 Fácil Fácil Hoje Ainda perdendo um gozinho 3 a 1 Tá ótimo demais Valeu Valeu Tá aí Márcio A galera Detalhe viu Márcio Cheguei aqui por volta De uma hora da tarde Amigo O engarrafamento Já tava ali Pertinho Do Aqui da Ban E outro detalhe Que todo mundo já sabe Todos os ingressos Disponível ao torcedor do Bahia Mais de 50 mil Torcedores hoje aqui na Arena A galera falando aqui com a gente No oferecimento Dia 19 de maio Na Concha Acústica Adão Canta 19 de abril 19 de abril 19 de abril Dia 19 de abril Na Concha Acústica Adão Canta Bob Um show Em homenagem ao nosso Queridíssimo eterno Bob Marley Imperdível E Bahia Governo presente Futuro presente Eu volto pra ele Venha trepida Valeu, valeu Cabelinho Repórter da galera São 3 e 33 Com Pitú Futebol Fica muito mais Resgazinha Siga Arroba Pitú E torça Junto No Instagram Torcedor Tá me chamando Do 94040100 Boa tarde Bernardo Jair Da Estelação da vitória Certíssima Se Leonardo Que pudesse Jornalba Eu entraria No lugar De Júlio Oliveira Que é bem melhor Corgem a bota Também Mas eu só faria Uma mudança Nesse time Eu não entraria Com o Alejandro Entraria com o Yuri Cartilho De centroavante Porque Yuri Cartilho Além de saber Jogar de centroavante Tem velocidade No ataque De vitória Ficaria mais rápido Valeu Concorda com ele Ou tá bom o time Você disse que tá bom Não é dito Claro que não Márcio Claro que eu não vou Concordar com o torcedor O torcedor gosta de falar Sabe Sem base nenhuma Por que vai tirar O Alejandro Pra colocar Yuri Cartilho Por que Me dá um motivo O cara é artilheiro Do Vitória Na temporada O cara vem fazendo Os gols na temporada Aí eu vou tirar Ah mas no jogo passado O Alejandro Não foi bem Pô por causa de um jogo O cara não foi bem Aí você joga o cara fora Chuta ele Bota pra fora de casa Pelo amor de Deus Torcedor Torcedor às vezes também Eu acho que é a desejo De falar sabe Eu quero falar alguma coisa Porque se der errado A bola bater no calcanhado O Alejandro E for pra lateral Eu falei antes ali Eu tá vendo Que entrava com o Yuri Castilho Não tem cabimento Esse posicionamento Do torcedor Valeu Valeu galera Para Total Atacado O maior e mais completo Atacado da Bahia Siga arroba Instagram Siga no Instagram Arroba Total Atacado E acompanhe todas as ofertas E novidades Fica no Parque Shopping Em frente ao Nime Eu falei Total Atacado Em Lauro de Freitas O torcedor que tá com a gente Vai acompanhar agora Aquele que vai negar o jogo Vai trazer as emoções Do Bavi É o Bavi que decide O campeonato baiano Eu tô falando do Amigão do torcedor Deixa comigo Torcedor amigo Quinze horas mais Trinta e cinco minutos E Salvador E Salvador Bahia capital da alegria Muito boa tarde a todos Aquele abraço Márcio Martins E companheiros Desta nossa grande jornada esportiva Onde vamos conhecer o campeão estadual Da Bahia mil Dois mil e vinte e quatro Será o Bahia Ou será o Vitória O certo é que vamos ter Sem dúvida um grande jogo Um jogão com muita emoção E muita vibração Torcidas organizadas do Bahia Todas já por aqui Vamor Terro Tricolor Turma Tricolor Tricolocas Velha Guarda União Sinistra Interior de Aço Os inimigos do silêncio E direto do hospício O estádio já está cheio Ainda não está lotado Muita gente ainda está chegando A chuma pelo menos Deu uma prégua Neste exato momento Aqui no estádio Da Fonte Nova Nossa saudação também Para as torcidas organizadas Do Vitória Estão curtindo também Os galácticos E batíveis camisador De pavilhão jovem Vitor Chope Vila Cura E Caravana Rubro Negra Neste exato momento Estamos vendo os troféus Um dourado Que é para o campeão Um prateado Que é para o vice-campeão Eles estão expostos aqui Justamente naquele local Onde começa o cerimonial Torcedor amigo Da etapa UFM Noventa e sete ponto cinco E nós estamos a postos Para essa grande transmissão Com os maiores e melhores Parceiros e patrocinadores Do rádio esportivo Do Brasil Eléptica capital Materiais elétricos Iluminação Ferramentas Montagem de quadros E energia para condomínios Estacionamento próprio Aferimento personalizado E o melhor preço Cabo dois e meio Peça com cem metros Cento e quarenta e nove e noventa Lamba da LED De nove watts Por apenas dois e noventa e nove Eléptica capital Em Salvador Na rua de Chamatutra E também na cidade de Alagoinhas O Macef Subinstituição pode mudar o jogo Sai do banco e venha para o SICOB E você que tem problemas com calvície A Clínica Mataraz Transplante capilar Praia de seus cabelos de volta Eléptica em Salvador Com técnicas internacionais Trazidas da Turguia Tem seus cabelos de volta Na Clínica Mataraz Transplante capilar Sem cortes e sem cicatrizes Pagamento facilitado Faça sua avaliação Totalmente grande Acesse Arroba Clínica Mataraz Ou então Clínica Mataraz O ponto com aí no zap Sete e um nove Nove meia três cinco Doze setenta e um Sete e um nove Nove meia três cinco Doze setenta e um E você está esperando Que vem para a Clínica Mataraz Transplante capilar E diga adeus A calvície O estado da Bahia Acaba de ganhar Mais um clássico Vem aí O Centro Cultural Banco do Brasil Da Bahia Uma parceria do governo Do estado Banco do Brasil E governo federal Bahia Governo presente Futuro pra gente O madeirão Distributora de madeira Tudo para a sua construção Massaraduba Cubaru Cupiuba Tabas A Grécia De Pino Madeirinho Plasticado A doela Portas Laminadas E trilhas Acerte na qualidade O madeirão Avenida vinte e nove De março Cajazeiras Com o telefone Três três nove Cinco sete um Sete um E o WhatsApp Nove 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 Quarenta setenta e um O madeirão Distributora de madeiras Fertimax Sua parceira de sucesso No campo Acesse Fertimax .com.br No total atacado Que tem bem CNPJ Podem cadastrar E comprar tudo Com preço especial Na Vila Laura E Laura De Frentas Pra sua casa Pro seu negócio Feito para você Chega o Instagram Arroba Tofa atacado E acompanhe todas As ofertas E novidades Prefeitura de Salvador Colada com você No combate A Dengue O que sal Há mais de sessenta e dois anos Formamos profissionais Com excelência acadêmica E nota máxima no MEC Se você quer fazer parte Dessa história de sucesso Não perca tempo E faça agora a sua inscrição Aproveita o nosso site Inscrição .com.br O que sal Futuralize-se E aproveite já Esta oportunidade exclusiva Os cem primeiros ouvintes Que enviarem galácticos O que sal E o WhatsApp Para o número Três, dois, dois, zero, meia Sete, oito, zero, zero Terão descontos exclusivos De vinte e cinco por cento No pós-graduação E cinquenta por cento Nos cursos EAD Não perca tempo Garanta já o seu desconto E dê um passo importante Rumo ao seu crescimento profissional Marque na sua agenda Dia dezenove de abril Na Concha Acústica Adão Canta Bob Venha fazer parte Dessa celebração A música E ao espírito de Bob Marley Garanta já o seu ingresso E prepare-se para uma viagem Sobora Que vai tocar o seu coração Adão Canta Bob O super show imperdível Apenas no dia dezenove De abril Na Concha Acústica Não perca essa oportunidade Única É isso aí trepidante Que volta no comando Da nossa jornada esportiva Na área trepidante As três horas e quarenta Minutos Três e quarenta Faltam vinte minutos Pra bola rolar Na fonte nove Eu vou pro vestiário Do Tricolor Já já Porque o torcedor Tá me chamando Fala torcedor No nove quatro zero Quatro zero ou sem? Boa tarde equipe dos Galácticos, aqui é Carlos Maná da Liberdade Márcio Dito Bahia fez uma escalação muito boa, é a escalação aprovada, agora comentem aí, o campo molhado não favorece mais o estilo de jogo do Vitória um abraço e segue a Líder o campo tá molhado pela chuva, mas quando tá seco molham com a água do chuveirinho ali né, duas pessoas são duas coisas diferentes, repare viu torcedor, são duas coisas, presta atenção favorece o futebol do Bahia favorece ao estilo do Bahia, toques rápidos no meio de campo, a bola fica rápida o Bahia quer isso, veja quantas vezes o Rogério falou sobre isso quando pegou campos mais secos que ele pedia pra molhar, e tal, porque que a bola fica rápida, né, os jogadores do Bahia são mais rápidos no meio de campo inversão de posicionamento, toques rápidos pra tentar dificultar a marcação do adversário aí se você me disser assim, mas dito o time do Vitória é mais forte do que o Bahia, são jogadores mais altos, né, o biotipo melhor do que o do Bahia pronto, aí favorece ao Vitória a força do Vitória na hora da chegada, da dividida enquanto que o jogador com o campo molhado muito molhado, não é molhado normal mas se chover muito, se chover muito molhado jogador tem que dominar a bola, girar o corpo pra dar paz, jogador do Vitória forte de frente, não precisa isso tudo né, então ele ganha no corpo então, coisas diferentes valeu, beleza dito quatro, zero, quatro, zero, cem sou torcedor do Vitória, mas hoje vai ser um a um com gol de Camutanga cole com a Prefis no cuidado com as chuvas Prefeitura de Salvador valeu, valeu, beleza Luana Campos deixa eu abraçar o advogado trabalhista que é o melhor da Bahia, doutor Rujo João Ribeiro, tá com a gente ligado com Silvana, com Dona Delza, alô Dona Delza a tricolor que tá aí, torcendo pelo Bahia eu vou pro vestiário do tricolor Nilson Luiz, o clima de momento por aí, Nilson beleza, Márcio Martins, aqui o Bahia terminou o aquecimento primeiro, os jogadores nesse momento estão nos comentários, deixa eu passar pra cá rapidinho aqui, Márcio, eu tô o comandante é do BEP, Coronel Ebert Vinha, que está aqui com a gente como é que tá feito o efetivo hoje primeiro, boa tarde, boa tarde a Márcio, demais amigos, né Dito Lopes, tava fazendo um comentário aí, não é isso? enfim, estamos aqui com efetivo de 612 distribuídos, estamos na parte na parte externa como na parte interna aqui da da arena, fizemos a escolta dos dois clubes da escola, dois chegaram sem problema sem nenhum arremesso de objeto e os problemas que nós temos até agora são problemas nos bairros, né problemas corriqueiros tivemos aí uma uma briga ali na região da da liberdade e me parece que alguns torcedores que estavam deslocando em ônibus arremessaram algumas bombas caseiras na região da orla no mais a gente não tem mais nenhum registro mas pedir aí pedir a Deus que a gente consiga desenvolver uma boa atividade hoje aqui na aqui nesse grande classe valeu, abraço para o coronel Ebert de Viático com o mandante do BEP Márcio Baia Baia com uniforme tricolor, camisa tricolor diante da vitória equipe no festeário trepidante rapidinho Nilson e a galera quer saber Martínez do América mineiro estaria fechado com o Bahia confirma Nilson a informação é essa em Belo Horizonte os setoristas do América indicam que o Bahia fechou a contratação do Martínez o jogador deve ser apresentado ao Bahia nos próximos dias segundo a imprensa mineira o Bahia ainda não se pronunciou mas deve confirmar nas próximas horas direto de Santos Joaquim Zagueiro Santista que disputa a final com o Palmeiras daqui a pouco vai fechar Nilson Bahia tem proposta há mais de um mês o Santos aguarda a decisão do Campeonato Paulista daqui a pouco há outros clubes interessados no jogador mas o Bahia tem uma proposta excelente por empréstimo e com compra no final do ano tem que aguardar a decisão do Paulista pra saber pra onde Joaquim vai e em Fortaleza dão como certa a contratação pelo Bahia de Eric Pulga jogador campeão pelo Ceará ontem no estado Nilson verdade sim Eric Pulga também é um jogador que interessa ao Bahia o Corinthians também fez proposta mas a informação como o Bahia não divulga absolutamente nada é um clube mudo lá em Fortaleza dão conta que Eric Pulga chega ao Bahia por 14 milhões de reais valeu beleza Nilson Luiz eu vou pro outro lado vestiário do Vitória para o Madeirão distribuidora de madeira tudo pra sua construção acerte na qualidade acerte no Madeirão Guma Guedes daqui a pouco Guma Guedes com a gente são três e quarenta e seis eu vou com o Cabelinho com a galera como é que tá a galera Cabelinho enquanto o Cabelinho não vem são três e quarenta e seis eu vou pro amigão do torcedor deixa comigo o torcedor amigo tamo de volta aqui na fonte do futebol já está quase lotado para a decisão de Bahia e Vitória a chuva continua dando a treva tá muito nublado ainda muitas novas escuras mas não chove nesse exato momento aqui na fonte do futebol e nós voltamos aqui direto do estádio para falar dos maiores e melhores parceiros e patrocinadores do rádio esportivo do Brasil da futebol e nós vamos lá sua parceira de sucesso no campo acesse vertimax.com ou do BR você entra em cabeça quente com a internet lenta caída travando chega de ficar em sua frente se é melhor necessidade contrate agora melhor venha logo para a ITS Brasil são diversos planos residenciais e empresariais contrate acessando ITS Brasil ponto net ou sete um três quatro zero dois zero oito cento colhe com a Prefes no cuidado com as chuvas Prefeitura de Salvador quem não gosta de ver seu time ganhando Oliveira o time aniversário levando uma lapada e falando a lapada a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular Pitu e tira gosto e o celular também está nesse time viu ele virou verdadeiro cardápio da resenha a loja online da Pitu você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da sua casa com mais itens disponíveis como kit capirinha Pitu Gold e Pitu Limão camisetas boné e muito mais então não perca mais tempo acesse loja pitu.com do BR e faça já o seu pedido com o Pitu Futebol fica muito mais a resenha fica arroba Pitu no Instagram e venha torcer junto diz o Real que o maior distribuidor a banco do Nordense o baratão Autopeças onde você encontra a maior variedade com a qualidade de segurança com curto e uma equipe de vendas especializada para melhor te atender entregamos o poder em sua casa na oficina faça-se o orçamento pelo WhatsApp 9932 índice ativo o baratão Autopeças cada dia mais perto de você total atacado é o maior e mais completo atacado na Bahia Parque Shopping em frente ao Nime quem joga bem não fica no banco dê o cartão vermelho para as taxas da Moseva você venha para o time da cooperação escolha a melhor jogada para a sua vida financeira é o jeito mais justo de cuidar do seu dinheiro venha fazer parte do SICOB aqui você encontra uma linha completa de produtos e serviços financeiros e seu dinheiro rende muito mais além disso você é dono do negócio e tem participação dos resultados se cobrem mais que uma escolha financeira jogada que faz a diferença Bahia governo presente futuro pra gente dia quatro de maio sábado festival RIT no oeste com grandes atrações Caiblec Vague Matuí Cabelinho Felipe Rete Chefe Italo Belo Vugo FK MC IC e Bela Cruz Festival RIT Salvador dia quatro de maio no oeste ingressos beneficia digital de Uera e balcões de ingressos o tapete verde tá legal viu aqui de onde estamos dá pra ver bem que o gramado tá sensacional e não tem mais ninguém jogadores já foram lá para os vestiários daqui a pouco tem o cerimonial volta ele o narrador o trepidante polivalente dos galácticos são três horas quarenta e nove minutos três e quarenta e nove Guma Gades tem condição agora embaixo Guma na beira do campo o Vitória os jogadores do Vitória terminaram os trabalhos de aquecimento já foram para os vestiários daqui a pouquinho retornam ao campo de jogo para indício da partida clássico Bavi decisivo lembrando mesmo time do último Bavi lá no Barradão Márcio valeu respondendo a pergunta também sobre o Vitória Bruno Uvini ex-jogador do Grêmio vem pro Vitória Guma olha só Márcio o Vitória não confirmou oficialmente ainda mais das informações que a gente tem que esse jogador já foi contratado e que deve se apresentar na toca do leão no início desta semana trepidante valeu cabelinho tem condição aí da galera cabelinho eu vou pro plantão esportivo três e cinquenta faltam dez minutos pra bola rolar vem aí o plantão de credibilidade da Itapuã plantão esportivo boa tarde Márcio boa tarde você é ligado aqui na equipe dois galácticos para a vodka de novo a melhor do Brasil mistura que eu gosto final de semana de campeões estaduais pelo Brasil começando pelo já os campeões de ontem jogos já usados ontem nos estaduais no gaúcho deu o Grêmio Grêmio três juventude um Grêmio épica campeão gaúcho no pernambucano após novo empate após empate de zero a zero na Arena Pernambuco o esporte que sagrou-se bicampeão pernambucano já que no jogo de ida venceu o Náutico por dois a zero no Paranaense o Atlético confirmou o favoritismo de bater o Maringá por três a zero e sagrou-se bicampeão paranaense no Cearense após novo empate no Castelão dessa vez por um a um nos pênaltis deu Ceará Ceará três fortaleza dois Ceará campeão Cearense e no Catarinense ontem após empate de um a um Criciúma e Brusque deu Criciúma já que no jogo de ida o Criciúma venceu o Brusque por dois a um Criciúma campeão catarinense decisões dos jogos de hoje daqui a pouquinho às segunda tarde no Maracanã tem Flamengo e Nova Iguaçu no jogo de ida o Flamengo venceu o Nova Iguaçu por três a zero a bola já está rolando na final do Campeonato Mineiro no Mineirão primeiro tempo de partida dezoito minutos zero a zero Cruzeiro e Atlético no jogo de ida dois a dois na Arena do Galo portanto Cruzeiro jogando pelo empate para ser campeão o Mineiro no Campeonato Goiano quatro da tarde no Antônio Ascioli tem Atlético Goianiense e Vila Nova no jogo de ida o Atlético venceu Vila Nova por dois a zero portanto pode perder até por um gol de diferença que vai se sagrar campeão Goiano e para finalizar Campeonato Paulista seis da tarde na Arena Palmeiras Palmeiras e Santos no jogo de ida na Vila Belmiro o Santos venceu o Palmeiras por um a zero portanto o Santos joga pelo empate para ser campeão São Paulista de volta o trepidante dos galácticos São três horas e cinquenta e dois minutos três e cinquenta e dois meu caro Nilson Luiz bata de primeira arbitragem para o Bavi Nilson beleza beleza trepidante Emerson Ricardo de Almeida árbitro central Luanda Solima Santos FIFA assistente um L Carlos Franco de Oliveira assistente dois quarto árbitro Wagner Francisco Silva quinto árbitro Paulo de Tarso Obregal da Guzzi VAR principal Daniel Nobre Bis Rio Grande do Sul VAR dois Jusimar dos Santos Dias VAR três Icarli Gonçalves auxílio aliás observador do VAR Jailson Macedo Freitas e o Quality Manager inventaram essa agora Cláudio Antônio Aragão muita gente envolvida na arbitragem Rogério Senna já no Banco do Bahia e agora as equipes virão para o campo de jogo trepidante Valeu Nilson esse Daniel Nobre Bins estava ontem viu Dito no jogo do Grêmio lá teve um pênalti claro do Felipe em cima do jogador do Juventude era para o VAR chamar e não chamou espero que ele tenha enxergado mais hoje que ele enxergue mais hoje viu Dito é tão maravilhoso pelo amor de Deus que tão contestada a arbitragem para o jogo de hoje dos dois lados tanto do Vitória quanto do Bahia que o VAR acerte-se o árbitro Real do Bahia mas vamos torcer para dar certo o esquema certo é 3-5-2 mas fazer o que? Itaro Moreira disse aqui também que Dudu Rodrigo Andrade e Camutanga vão tomar amarelo jogo será empate e Vitória será campeão para o Baratão Outro Peças cada dia mais perto de você valeu deixa eu abraçar a minha turma do Novo Horizonte aqui em Salvador tá ligado com a gente alô seu Luiz torcedor do Bahia tá com o raninho ligado na etapa 1 FM e a bola vai rolar daqui a 5 minutos Dito Lápis quem ganha o jogo Dito quem for melhor né e quem ganha o melhor hoje o jogo assim é que o prognóstico muito difícil Vitória fez o placar psicologicamente entra mais tranquilo em campo porque é o Bahia que tem que buscar o resultado no entanto o Bahia todas as vezes que jogou na Fonte Nova esse ano com o time titular ganhou seus jogos o Vitória tem a melhor defesa o Bahia tem o melhor ataque então o jogo assim pra que entendemos de aço meu caro Márcio Martins valeu valeu galera com a gente tá na hora de emoção tá na hora de vibração eu volto do intervalo do jogo porque agora em cima do lanço as equipes já estão em campo vem aí 90 minutos de pura emoção os primeiros quarenta e cinco minutos com o amigão do torcedor deixa comigo o torcedor amigo agora são 15 horas e 55 minutos estamos a cinco minutos o início da decisão do campeonato baiano abraçando aos tricolores Jailson Souza Jorge Japinha Jorge Presídio e também o doutor Romildo Barbosa lá em Ribeira do Tombal aos rubro-negros Jailson Moreira Neto Moreira e Nilton Moreira e também o nosso amigo Marcos Moreira são torcedores do Vitória estão curtindo a equipe dos galácticos e para os maiores e melhores parceiros e patrocinadores do Brasil vai pintar pintando a Vapt Blue grandes marcas variedade de produtos e equipe especializada chega às redes sociais Arruba Vapt Blue Tintas aguarde vem aí uma loja de tintas do Nordense você está pronto para profetizar no clássico Bavi então venha para a média nacional aqui você encontra odds excelentes nos mais variados mercados para aproveitar esse jogaço de maneira rápida fácil e segura além disso tem o atendimento humanizado vinte e quatro horas por dia para te ajudar e o melhor de tudo o saque é rápido via Pix não perca tempo aproveite a decisão do baiano para profetizar na peste do Brasil é gostosa saborosa Vóricas Duva é bom demais para se divertir descontar e ficar legal Vóricas Duva levanta o seu astral na praia na balada com laranja eu colimando Vóricas Duva a melhor do Brasil mistura que eu gosto o período de chuva já está chegando né mas Salvador nunca esteve tão preparada é que a Preves trabalhou em toda a cidade foram cento e noventa com testões de costas instalação de sirenes alertas por SMS e muita tecnologia como o mais avançado centro de monitoramento do Nordeste tudo pra população dormir tranquila e ninguém precisar sair de casa as prensas faça a sua parte e vamos juntos enfrentar as chuvas Prefeitura de Salvador sair do banco e mudar a história da partida é pra poucos venha para o Cicobi patrocinador oficial do Baianão dos mil e vinte e quatro Fertimax especialista na mistura de fertilizantes com qualidade superior e reconhecida em todo o Brasil do Fato de Amor do Fato de Amor de Amor e Aurea MAP Superfossato Simples Clorito de Potássio e Micros a Fertimax atua na Bahia Sergipe Alagoas Maranhão Tocantins de Piauí Fertimax as margens da Betras e vinte e quatro entre Salvador e Feira de Santana atendimento pelo WhatsApp sete cinco nove nove oito zero meia cinquenta cinquenta e um ou acesse Fertimax com o grupo do BR plante com Fertimax olha com excelência Bahia Governo presente futuro pra gente esse exato momento acabou a execução do Euro Nacional Brasileiro tá sendo desfaldada uma bandeira gigante da torcida Babor aqui na fonte do futebol do lado que dá para a ladeira fonte das pedras muita fumaça colorida nas cores do esporte Clube Bahia o estádio realmente tá lotado em Nilson Luiz o repórter eleitorizante aqui o estádio Lota o Cida Tricolor fazendo uma grande festa aqui na Lela Fute Nova a bandeira bonita da Babor e ali os clubes pelaquele Bahia foi lá cumprimentar os jogadores do Vitória os jogadores do Vitória agora cumprimentando os árbitros os árbitros o uniforme todo no preto já já vai subir o tosse Bahia geralmente ataca pro gol dá pra mão Ivan o Bahia com o reforme tricolor Vitória com o uniforme todo branco em Guma Guedes de um lado do Vitória isso mesmo Ivan Vitória vem com seu padrão de número dois todo em branco para o clássico decisivo aqui na Arena Fonte Nova amigão vamos a Cabelinho o repórter que é o xodó da galera o xodó da torcida ele alô Cabelinho opa que maravilha um abraço pra você Ivan que prazer poder trabalhar junto com você nessa grande final conforme falou Nilson Luiz a Arena Fonte Nova lotadíssima e ainda Ivan muitos torcedores aos arredores aqui da Arena tanto na cadeira da fonte como também na região do Dique do Tororó amigão valeu receba esse é Cabelinho o xodó da galera o time do Bahia já pousou pra foto ali né a foto será exibida depois que o jogo terminar como será o campeão agora jogador do Vitória pousando pra foto também nesse exato momento aqui no estádio da Fonte Nova Dito Lopes um abraço Dito boa sorte Dito um abraço Ivanildo boa sorte prazer amigão tá falando tá trabalhando com você também quanto mais numa final de campeonato baiano e numa vi né há quanto tempo a gente não faz o final de campeonato baiano no Bavi que ganha o melhor sem confusão sem briga e com muito futebol muita técnica muita tática Ivan é verdade Dito bem colocado que vença o melhor vença quem merecer a torcida do Bahia tá fazendo a sua parte compareceu de com força como já era de se esperar portanto a torcida canta não para de cantar aqui na Fonte Nova jogadores batendo bola o torce vai ser tirado e a bola vai rolar dentro de mais alguns instantes o árbitro tá conversando com dois capitães sozinhos ali os jogadores estão lá batendo bola os dois capitães do Bahia Everton Ribeiro e do Vitória Zeca não é isso Nilson? é verdade Ivan os jogadores estão ali conversando com o árbitro vai subir o torce o Lucas Arcanjo já se posiciona no gol da Bamona na trilha da fute das pedras e o Bahia vai ficar me parece no gol do Dic o Bahia ataca para o gol da ladrinha da fute das pedras e vai voltar a chover tá choviscando por aqui Ivan é verdade voltando a chover alô dona Neide Jane Ardo Garcia torcedor do Vitória tá acordado bem alto agora sim os jogadores do Bahia fazendo um pacto no abraço jogadores do Vitória da mesma forma com a gente o nosso Alain do Nordeste aqui o amigo do Dó Eduardo lá do Nordeste Amaralina aquele abraço Dó também nossa salvação para Marquinhos Santiago na mesa ele que é o mago das garrapezas também eu mando um abraço para José Carlos Caleiros também outro grande operador da equipe dos galácticos da etapa UFM tudo vai ficando pronto vai começar a decisão o Vitória porque venceu o primeiro barbinho por três a dois no Baradão joga pelo empate o Bahia precisa vencer somente a Vitória sendo que por um gol de diferença vai decidir nos pênaltis e por dois gols de diferença ele levanta a taça vamos saber quem vai levantar a taça somente depois do último apito do jogo aqui no estádio Arena Fonte Nova a fonte do futebol Emerson Ricardo é o árbitro e seus assistentes do Anderson Lima e Eli Carlos Franco vamos agora para o minuto de silêncio não é Nilson Luiz não foi passado aqui para a gente como acontece todos os jogos a questão do minuto Ziraldo 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 cartunista 91 anos portanto está aí informação Ziraldo né Aliceu e portanto um minuto de silêncio ele que era ele que desenhou o mascote do Bahia o super-homem infantil um garoto dando risada é obra dele pois é um dos maiores cartunistas né Márcio do Brasil e do mundo Ziraldo finalmente o minuto de silêncio já foi observado e a bola vai violar aqui na fonte do futebol depois de muitos anos uma decisão com o Barrini é o maior clássico do Norte Londres torcedor amigo da etapa UFM e quem vai dar a saída é o Vitória vai começar vai apitar o árbitro apita o árbitro começa a decisão do campeonato Miami quando a bola rola a emoção é muito mais forte com os galácticos Maria e a história e da rua 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 deixa comigo o torcedor a bola fica nominada com o Zeca pelo Vitória lançou para o ataque corre a lerrando chega primeiro Vitor Cuesta corta o barato mina Biel vai na cobertura o jogador Zeca com a sua experiência Galáctico caiu o sinal da Fonte Nova daqui a pouquinho de volta aí início de partida Bahia Vitória zero a zero Fonte Nova primeiros movimentos daqui a pouquinho Ivanildo Fonte de volta aí com a gente por enquanto no campeonato mineiro bola rolando também trinta e um do primeiro tempo Cruzeiro zero Atlético Mineiro zero às cinco da tarde tem no Maracanã Flamengo e Nova Iguaçu a decisão do campeonato Carioca no Goiano bola já está rolando para o Atlético Goianiense e Vila Nova aqui na Fonte Nova um minuto de partida jogo começou pegado em Dito Lopes Galáctico Bahia Vitória tudo aqui já reiniciado já reconectado um dos meus colegas Oi Márcio pronto Beleza Dito também tem que reconectar por aí a bola está rolando por aqui e a gente está sem som na Fonte Nova tem que reconectar todo mundo aí infelizmente num grande clássico internet lá da Fonte Nova deixou a gente na mão o Bavi já começou está zero a zero e a gente com problemas técnicos aqui da Itapu FM já já tem Dito Lopes tem toda a equipe direta do Barradão o Ivanildo Fontes está na Fonte Nova a gente vai ter contato já já com o nosso pessoal de Fonte Nova tá bom? Beleza Germano? Beleza Márcio daqui a pouquinho Fonte Nova de volta daqui a pouquinho estamos lá reconectando problema de internet lá na Fonte Nova como em tudo hoje depende da internet estamos refém do sinal da internet por enquanto daqui a pouquinho a gente reconecta com a Fonte Nova ok Márcio? Beleza Dito está aí tem condição Dito? Lona Campos a galera está online também chegando com a gente Lona vamos nessa Márcio a galera está online aqui nas redes sociais tanto no chat do YouTube quanto no 94040100 ok Fonte Nova Jefferson Jean aqui ele disse Márcio gastaram milhões na Fonte Nova e o sistema de som é tão ruim que parece que foi comprado no Paraguai ok então vamos lá está indo e voltando aqui voltou alô Fonte Nova daqui a pouquinho Fonte Nova fala Dito deu para perceber já uma mudança ali pelo lado direito o Biel Bahia dando a pressão Vitória você conseguiu uma saída boa e o Bahia atacando por ali pelo lado direito o Biel é por incrível que pareça o Biel sempre jogando pelo lado esquerdo onde caiu mais pela direita talvez seja para dobrar ali no ataque o Ares aparecendo também um pouco mais na frente e o Bahia jogando mais no alô alô voltamos voltamos aqui a ponta em cima o Bahia parte pela direita bola dominada força com falta jogador da vitória do jogador da falta perigosa contra o TV do Esporte da vitória o Nilson Galate é uma falta ali pelo lado direito falta que o Dudu veio muito de vez na cortada ali do Arias Arias cortou para o perno esquerdo para tentar o cruzamento foi tocado pelo Dudu o árbitro deu a falta a falta perigosa normalmente o Bahia não cruza para a área falta perigosa é falta perigosa para avarecer a Bahia pela direita é quem está na cobrança é o Nilson a cobrança via 11 é o Bini escanteio pelo lado direito para a ladeira força e na seda via colocado Bahia pressão ouve aqui o time do Vitória domina chega a zaga do Bahia bafa e corta quando o jogador tentava chegar na bola volta para o domínio do time da galera tricolor o que sal há mais de vinte e sessenta e dois anos formamos para chamar com excelência acadêmica e volta a máxima no mag e você quer fazer parte dessa história de sucesso não perca tempo e faça agora a sua inscrição no nosso site inscrição foto que sal quando vier o que sal futuralize-se vemos agora torcedor amigo o que sal o que sal campeonato baiano e a gente percebe né o time do Bahia é claro tomando as providências tentando atacar jogando no campo do Vitória Vitória bem recuado e visivelmente Vitória tentando sair dos contatos né E aí o que sal o que sal a bola o que sal 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 passa pelo primeiro o que sal 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 sal o que sal o que sal o que sal sal o que sal o que sal o sal o que 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 é isso? 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. pegando o fogo lá na fronte nova e a decisão é toda com a gente e o gol é nosso Ivan manda a tua agenda Paulo de Armani 31º gol do Bahia no Bahia não, 4º de Everton Ribeiro e agora Tito o melhor que poderia acontecer pro Bahia o gol muito rápido do Bahia o Bahia tava atacando sim só como sempre, o Bahia às vezes perde grandes oportunidades o Bahia não é um time que tem um compromisso mais forte nas finalizações, precisa disso e o Everton chegou por ali, apareceu grande jogador, aparece em grandes jogos como esse na final, o Everton apareceu por ali uma jogada rápida, muito boa desde o goleiro Marcos Felipe e o Bahia conseguiu empate, cedo ainda o jogo tá em aberto Ivanildo o Badeirão distribuidor de madeira tudo para sua construção Saranuba, Comaruco, Fioba na Grécia de Filho madeirinho classificado aduelas, portas, laminadas e filhas acerte na qualidade o Badeirão, avenida 29 de Março Cajazeiras vamos chegando na marca de 22 minutos torcedor amigo vamos pra Cabelinho da galera alô, alô Cabelinho xodó da torcida alô Ivan, tô por aqui Ivan lá vai o time do Bahia de novo muito bem, tô por aqui a bola se perdeu pela linha lateral vai Ivanildo para o time do Vitória cobrar para o time do Vitória cobrar torcedor amigo da Itil o domino perdeu a bola tenta chegar a Biel André cupido Zeca contra-ataque do Vitória Zeca para as faldas do domino arredonda passou por dois jogadores do Bahia a bola ela ficou agora com o Rodrigo Andrade domina o camisa oito no Vitória passa de passagem pelo Biel vai atravessando ali que ele vira o campo de jogo boa bola para Dudu Dudu na frente agora para o jogador ele abriu dominou tocou voltou bateu tentou o Babilo chegou a zaga para fazer o Babilo de bola recuperada a bola pelo Vitória vai para a grandeada sai o goleiro Marcos Henrique tem pratica a defesa você está pronto para o Babilo? então venha para a Bete Nacional com navegação fácil e ótima as cotações diversas para não se aproveitar esse clássico e o melhor é o saque rápido via Pesco não fique de fora da decisão do Bahia profetize agora na Bete Nacional vem com o melhor do que deixa o time ganhando o tempo vai embora a vitória toma Pitos e acessa o loja ponto Pitu quando o palco do BR confira com Pitu futebol fica muito mais de resenha agora são 24 24 minutos torcedor amigo é primeiro tempo é um a um e a decisão do Bahia esse resultado vai dando título ao Vitória por enquanto mas é muito cedo ainda porque o empate o Vitória conquista o título e o Bahia precisa vencer para levar para os pênaltos ou então levantar a dança a bola volta para o domínio no meio de campo do time do Bahia que Alexandre para Canuca não na frente vai para o domínio de bola o jogador que é Santiárias dominou recuou para Canuca no passamola entrega Vitor Cuista recolhe deixa agora com o cartão Everton Ribeiro Everton Ribeiro lançou para Tassiano chegou e cortou jogador o Camutanga na defesa do time do Esporte do Vitória olha a falta aí seu Nilson Louie é verdade sim falta ali do Gianluca do Camutanga o torcedor fica na bronca mas a falta está marcada a favor do Vitória aqui Ivan segue um a um na Arena Fute 29 Ivan Galá um bavinho empolgante é verdade aqui na Arena continua a varina do futebol um bavinho empolgante né Ivan um bavinho muito bom muito bem jogado o Bahia sempre tentando atacar porque tem que ser assim está jogando no seu campo está tentando envolver o Vitória com jogadas rápidas no meio de campo inversão de posicionamento e o Vitória na paquera é tomar a bola meter no Osvaldo no Mateuzinho e no Alejandro para criar o contra-ataque ok ok chamou falou ok por aqui falta para o time do Vitória cobrar falta para o Vitória cobrar 25 minutos na Itapu efeb noventa e sete ponto cinco pode cair o melhor do Brasil mistura que eu gosto o Paratão o Autopeças cada dia mas deram de você torcedor amigo confira comigo aqui na ponte aqui na ponte do futebol pela decisão do Baianão 26 agora com o primeiro tempo no placar com o futebol fica muito mais resenha se encarrou uma visita no Instagram bastante substituição pode mudar o jogo precisar do banco ideia para o Zicobi Bahia um Everton Ribeiro Vitória um Wagner Leonardo na terra da capoeira são quatro e vinte e nove Campeonato Mineiro intervalo de partida do Mineirão 0 a 0 Cruzeiro e Atlético plante com o Fertimac escolha com excelência acesse Fertimac ponto com ponto BR deixa comigo torcedor amigo Galá de volta posso atacar do Maia mas completa atacada vai final do Maia na best nacional o Maia bola na hora conta vai Guilherme Leonardo a bola vai para estende é a pressão do Maia aqui na ponte do futebol chamou falou Marciano quase faz um golaço dois drives o Arcanjo fez uma defesa incrível Caulinho perdeu um gol na pequena área goleiro no Vitória por duas vezes evitou o gol do Maia e agora o Arcanjo está no chão está fazendo aquela cena escanteio pertença o Maia vai fazer a cobrança então Ivan eu falo em nome galáxia 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 pelo setor direito lá vai o Bahia para a cobrança levantou a bola para a defesa do Vitória perto o Cercurá com o jogador Calexandre pegou para a Caulinha ele recolhe a bola do Abila na entrada na grande área, ele recolhe o Baloricura deixa agora com Vitor Cuesta, Vitor Cuesta Tobinão entregou agora para Calexandre Calexandre cruzou para a grande área, a bola passou sai o goleiro, Lucas Arquejo para para ficar na defesa vai tentar pintar uma vaga de grandes marcas variedade para os outros equipes especializadas chega às redes sociais, arroba a batipula tinta na guarda, vem aí uma loja de tinta do Nordeste o Estado da Bahia acaba de ganhar mais um clássico, vem aí o Sandro contra o Banco do Brasil da Bahia uma parceria do governo do Estado Banco do Brasil e governo federal Bahia governo presente, futuro para a gente Dito Lopes, 28 minutos quem é que é no jogo, Edito? O Bahia, o Bahia cresceu muito dentro do jogo o Bahia está fazendo o que tem que fazer dentro de casa o Bahia ataca muito o Vitória o Bahia cria situações Vitória todo lá atrás mas mesmo assim o Bahia consegue se movimentar essa inversão de posicionamento do Cauli, do Tassiano, do Everton Ribeiro muito mais avançado agora hoje o Everton Ribeiro agora tem sempre aquele problema, né? de quando o Bahia perde a bola o Bahia tem dificuldade em tomar a bola do Vitória veja que qualquer jogador do Vitória quando toma a bola e parte para o ataque, no contra-ataque o Bahia tem muita dificuldade a bola volta e cortada sai pela linha lateral os jogadores do Vitória vão para cima do árbitro os jogadores do Vitória vão para cima do atrem com o Maguede Oliva, muita reclamação aqui por baixo o Vitória teve uma bola ali os jogadores querem pênalti, querem vá mas a falta foi marcada a favor do Bahia em cima do Everton Ribeiro e o Bahia vai todo para cima do Vitória falando sempre em nome dos produtos ricos que você encontra em todos os supermercados da Grande Bahia com a de mitos, temperos e o melhor óleo de coco do Brasil produtos rico é só acessar o site www.produtosrico.com.br com a impressa 100% baiana com o melhor óleo de coco e azeite de Dendê do Brasil aqui segue um a um na Arena Ivan aqui o lance do Osvaldo causou problema jogador do Vitória vai pedir um vá agora eu achei que foi fora da área se foi fora da área e você Gua Maguede? parecia que o lance ali teria sido fora da área na jogada do Dudu pegou de costa para o campo de ataque encontrou o Osvaldo ganhou ali na corrida mas no primeiro olhar ali na primeira impressão foi que o lance teria sido fora da área os jogadores do Vitória reclamaram e agora o emerson Ricardo de Almeida vai ao vá para analisar o lance amigão deixa eu ver Dito Lopes aí no monitor Dito Lopes e aquele lance do Osvaldo hein Dito? para mim a falta é clara claríssima a falta mas para mim fora da área o primeiro toque é dado com certeza é fora da área nada dentro da área ali a falta existiu mas fora da área eu não sei nem porque o Vasco amou eu também tive essa impressão foi fora da área eu achei que foi fora da área e tive a impressão de que inicialmente tinha sido falta lá está perto do lance deixou seguir então achei que ele não teve dúvida não pode por exemplo mandar expulsar Resende que seria o último homem mas o árbitro não deu falta é e o VAR não pode entrar numa falta comum só poderia entrar se fosse pênalti aí o Resende poderia até ser expulso mas se o árbitro não deu realmente eu não entendi essa chamada do VAR nesse lance a falta foi clara mas fora da área ok Ivan por aqui está tudo bem viu valeu Cabelinho é o xodó da galera está na expectativa que o árbitro está voltando vai tomar decisão agora o árbitro hein Ricardo Ricardo marca portanto a falta não deu pênalti não só falta está expulso o Resende e dá cartão vermelho para o Resende né Nilson é está expulso o Resende ele marcou o pênalti o banco do Vitória vai a loucura e ali e o pessoal do Bahia está ali ó reclamando o Resende está fora do jogo Ivan está expulso o jogador do Bahia portanto aí diz que ele marcou o pênalti hein e agora ele parado ali pelos jogadores do Bahia não se ganhou ainda pro local ele apontou pra lá todo lado aqui oposto deve ter marcado falta né mas ele está indo para o lado vamos ver olha lá vamos ver marcou a falta marcou a falta é a primeira vez que eu vejo isso no futebol brasileiro o vá chamar sem ser o lance de pênalti né mas é lance de cartão vermelho tem que chamar é mas assim eu sinceramente qualquer jogada pra cartão vermelho vá chama é estranho mas eu ainda não vi nesse futebol brasileiro depois que o vá entrou um lance como esse assim o soco cadê o murro e tal mas um lance de falta que o árbitro não achou que foi falta o árbitro estava no lance é a primeira vez que eu vejo realmente foi fora da área é de frente pra meta é na meia lua há dois palmos da linha da grande área é uma falta realmente perigosíssima hein com o Maguete pois é Ivan ali muito próximo ali da por pouco né por pouco se fosse mais um passo dentro da área aí seria pênalti e o Vitória que tem ali o Camutanga que cobra tem treinado falta tem o próprio Oswaldo Zeca e parece que é o Camutanga que tá ali na bola amigão portanto tá aí a expectativa total a galera rubro negra diga dito assim é só pra confirmar aquilo que a gente tem analisado aqui nos galácticos constantemente assim quando eu falo do Resende e do Juba não que esse lance seja uma marca daquilo que a gente vem analisando mas quando a gente diz assim que o Resende e o Dudu do lado do Vitória são bombas dentro de campo que a qualquer hora podem dar um pênalti ser expulso é tipo isso aí é claro que é o lance e o cara tava indo em direção ao gol mas com o carrinho mais na bola poderia visivelmente foi falta visivelmente Resende atinge o Oswaldo então aí o Bahia pode ser prejudicado vamos ver o que a técnica vai fazer chega aí Nilton Luciano Juba 46 tá conversando com Rogério Sene vai entrar no jogo já já Ivan volta para o Vitória tem três colocados para cobrança tem Camutanga mais atrás tem Zeca que é o capitão do time e tem também Mateuzinho hein isso mesmo esses três jogadores estão ali próximos da bola o Mateuzinho que afastou um pouco ficaram Zeca e Camutanga agora Zeca e Camutanga a Camutanga costuma fuzilar né e o Zeca também Zeca foi num gol assim no jogo do ano passado vai sair na cobrança tá falta barreira formada vai pra bola o jogador do Vitória Cabutanga correu ajeitou atirou bateu na barreira a bola é recuperada pelo Patrick Calman recolhe pela esquerda ajeita cruza a bola vai pra área cabeçada bateu no pote não entra mas já havia lance irregular no ataque do Vitória no estádio Manuel Barranda no estádio da Fonte Nossa digo melhor dia quatro demais sábado no Festival Ritmo oeste com grandes atrações Caiblec Vig Matuí Cabelil Veslip Hatch chefe Italo Belo Fungo FK MC Vig Delas Cruz Festival Rio Salvador dia quatro de Maio Oeste regressos vereteiras de retal de Uera e balcões de ingresso vamos na Cabelil o chão da galera tá em Cabelil Ivan tô por aqui no meio da galera torcedor não dá não dá e alteração do Bahia quem sai seu Nilson já já Ivan Luciano Gilba vem pro campo de jogo Marcos Felipe tá no chão tá sentindo e parece que vai ter atendimento médico né Rogério Sendi tá conversando com os atletas Gilba tá pronto pra vir pro jogo vai mudar o Bahia Bahia com dez Zezinho expulso muita dificuldade no tricolor na informação um plantico Fertimax escolha com excelência acesse Fertimax.com.br e diz help o maior distribuidor a banco do Nordeste vai sair o Biel onze para Juba quarenta e seis sobrou pra ele né tira Biel e entra Juba quarenta e seis Bahia com dez precisa do gol pra levar para os pênaltis Ivan e aí Dito será que a torcida não gostou dessa alteração Dito a modificação é justa justíssima Ivanildo não tem outra alteração pra fazer gente o Bahia perdeu o jogador é um jogo decisivo e o Juba agora vai ter que jogar muito vai ter que se virar na lateral esquerda como atacante fazendo um terceiro zagueiro um meia vai ter que jogar em várias posições o Juba e o técnico Angelo Sene não tinha outra opção a não ser fazer esse tipo de modificação Lá vai o time do Bahia corta a defesa do Vitória a bola volta para o domínio do jogador que acabou de entrar Juba o Juba o Juba a melhor do Brasil mistura que eu volte o maratão eu tô pesca cada dia mais perto de você o jogador amigo o Bofira Domingo já perdeu o futebol na decisão do Maianão 37 agora no primeiro tempo no placar o futebol fica muito mais é resenha se garra uma vez eu tô saindo no Instagram é uma sempre substituição pode mudar o jogo na final do campeonato do Goiânio Atlético 1 a Vila Nova também um primeiro tempo de partida dia 19 de abril na Concha Acústica tem Adão Canta Bob um show em homenagem a Bob Marley imperdível ingressos à venda no Simpla campeonato baiano Amarelo é uma bete nacional diga Nilson Amarelo Ivan Mateuzinho cartão amarelo pela pela ali pela informação do Emerson Ricardo foi pela sequência de faltas do camisa 10 do Vitória é o primeiro cartão do Vitória Mateuzinho camisa de número 10 valeu com a Guedes o repórter mão de bola 38 minutos o torcedor daqui a pouco tem intervalo inteligente com ele o trepizante também tem lona a campos nas redes sociais tem Paulo Germano Júnior no plantão esportivo o Paratão Autopeças onde você encontra a maior variedade com a qualidade de segurança com fúrgios uma equipe de vendas especializada para melhor te atender entrega-vos por delivery em sua casa na oficina faça seu orçamento pelo WhatsApp 9932 2075 o Paratão Autopeças cada dia mais perto de você vamos chegando a 38 e 50 dá um a um no placado uma vida decisão e agora de falta falta do jogador do Vitória Alejandro a falta foi cobrada e mal passando e saiu pela linha lateral no revício manual elétrica capital materiais elétricos enumeração ferramentas e montagem de quadros de energia para condomínios estacionamento próprio atendimento personalizado e o melhor preço cabo 2,5 peça com 100 metros 149,90 lâmpada de LED 9 watts por 2,99 elétrica capital em Salvador na Dijama Dutra e também na cidade de Alagoas 39 lá vai pra cima o time do Bahia o Vitória se fecha o Bahia tá com a mesa ele foi expulso mais também do Ziricolou com o Caio Alexandre passou para o jogador Ziricolou que é o Cauli dominou, perdeu a bola recuperou na esquerda agora o Tassiano para a Juba para a Cauli dominou tocou entrou chegou cortando agora o jogador Vagueleonardo Vagueleonardo levanta a bola procurando o Alerrandro se antecipou e cortou o Cador dominou de fora Santiara chutou e a bola vai se perdendo o penalinho de fundo em tiro de meta dá pra você Nilson? dá sim tiro de meta o Bahia foi tocando a bola foi rodando deu um chute cruzado ali de fundo tiro de meta a chuva está voltando o tempo está muito fechado o casal Cacau vai cair segue um a um na arena fala intense selecione internet contrate internet brasil.net ou no 7134 danos 0800 o maior distribu da banca do Nordeste vida nova o programa de ação associada a prefeitura de Salvador o melhor do Brasil mistura que eu gosto e o baratão alto aberto as cabalhas perto de você decisão do campeonato paulista 6 da tarde na arena Palmeiras tem Palmeiras e Santos diz help maior de filme do Amanco do Nordeste daqui a pouco intervalo inteligente com os Galácticos Galácticos deixa comigo torcedor amigo esse que eu tenho para o Bahia bola levantada bola para a grande era batida para a meta a bola cai na cabeça agora do Rodrigo Andrade para Oswaldo vai no contra-ataque Laval Vitória ele arranca pela direita lança para o jogador Rodrigo Andrade dominou ajeitou entrou na área vai chutar preferiu a pinta pintou ajeitou perdeu a bola Rodrigo Andrade para a Juba total atacado o Mauro e mais completo atacado da Bahia parque shopping frente ao Nime final do Bahia na festa nacional e agora quem volta é o Bahia é o Bahia quem volta está na defesa com muitos jogadores e aquele lance ali em Guma do Rodrigo Andrade perdeu ali uma ótima oportunidade de tocar a bola para o Matheusinho do lado mas ele tentou dar mais um drible e acabou sendo bloqueado ali pela defesa do Bahia perdeu uma excelente chance E agora Matheusinho deu tirambaço da entrada da área defesa do goleiro Marcos Felipe é escanteio para o Vitória Guma é o Matheusinho pegou ali próximo da entrada da área largou-lhe a bomba com a perna esquerda o Marcos Felipe espalmou para fora escanteio pelo lado direito do ataque do Vitória ele mesmo o Matheusinho está ali caminhando lentamente para fazer a cobrança você está de cabeça quente com a internet lenta caindo e travando chega de ficar em sua frente se é melhor nesse cenário contrata agora a melhor vem logo para a ITS Brasil são diversos planos e residenciais empresariais consegue acessar entre a cima azul ponto net ou 7134 2-0 do Santos esse que eu tenho aproveitado a correr o Matheusinho cruzou afastou de cabeça o jogador do Bahia que é Juba vai na cabeçada também o William Oliveira afasta nesse e a bola cai fora da grande área volta ao time do Vitória agora quem volta é o Bahia 43-43 eu vou com Dito Lopes o craque nos comentários e aí Dito que jogo pegado hein Dito é mas veja bem o Bahia quando estava aqui voltamos ao estádio da Ponte Nova Dito Lopes com a gente o craque dos comentários pra ser divertido esse contato fica legal vórica e lua leva o seu trabalho para a balada com laranja com limão vórica e lua melhor do Brasil mistura que eu gosto é isso aí mistura que eu gosto está precisando de segurança eletrônica para a sua casa empresa ou condomínio pare com a RR tecnologia acesse o site rrtecnologia.net e de segunda a sexta o programa palma vai sete com o Márcio Matiz Lona Campos e Caberil as principais notícias entrevistas reporta nas duas prestações de serviço palma vai sete às sete às oito da manhã às oito da manhã acesse palma vai sete ponto com ponto BR já já tem caberinho na galera daqui a pouco o torcedor vai se caminhando para o final primeiro tempo 44 para com a coisa isso aí Marquinhos Santiago olha a vitória pela esquerda Matheusinho tocou bola batida para a meta pelo Patrick Camão e a defesa do goleiro Marcos Felipe Gumba é jogada ali pelo lado esquerdo Matheusinho tocou para o Dudu mas o Dudu pegou sem jeito pegou sem jeito e sem força a bola ficou fácil para o goleiro do Bahia Marcos Felipe que fez a defesa já saiu jogando segue na Arena Fonte Nova o Vitória Bahia tem um Vitória também tem um com o Pitu o futebol fica muito mais resenha siga arroba Pitu e torça junto no Instagram valeu assim que Dito tiver condição pode chamar meu Dito o que salva mais sessenta e dois anos formamos para tomar com excelência cabâmica e nota máxima no bank e você quer fazer parte dessa história de sucesso não perca tempo e faça agora sua inscrição através do nosso site inscrição ponto que salvo ponto BR o que sal culturaliza o Bahia atacava recuperou Vitória o Oswaldo Oswaldo para Zeca Zeca do Abina tenta passar perde a bola para Everton Ribeiro 40 e 5 recupera Everton Ribeiro vai para a bola o Willian Ribeiro rouba a bola e derrubado Everton deu uma de delegado Everton demorou demais com a bola chamou falou até os cinquenta e dois vamos com sete minutos de acréscimo e o Everton deu mole ali poderia ter tocado a bola recuperou e não houve nada veio o Bahia lá vai somente o time do Bahia e a bola volta Vitória pode falar Vitória o Bahia voltava com 11 jogadores o Bahia chegava muito bem lá criou algumas oportunidades lá na frente como Vitória tem superioridade numérica em campo recua joga muito atrás porque o Vitória tem um resultado a seu favor passa a ser o Vitória mais efetivo porque o Vitória nos contra-ataques aí tem superioridade numérica como no lance passado jogadores eram quatro contra dois no Vitória no ataque o Vitória não soube aproveitar para fazer o segundo gol o Bahia vai ter que correr muito mais se quiser vencer essa partida quarenta e seis é isso aí quarenta e seis quando a gente choca junto todo mundo está ganhando sai do banco e vem para o Cicobi lá para o Senador Oficial do Baiano dois mil e quatro olha o Bahia dominou o Cauli vai marcar chutou a bola vai pra fora foi de fora nada mais foi com perigo em Nilson logo a daça do Cauli vão conduziu bem passou por dois chegou na meia lua da grande área tentou a parte superior tocou por cima e a de fundo tiro de meta terá chance do segundo perdeu o Cauli segue um a um na arena vodka slova melhor do Brasil mistura que eu gosto Ivan no total atacado quem tem B e CNPJ pode cadastrar e comprar tudo com um preso especial na Vila Lauro em Lauro de Fritas para a sua casa para o seu negócio feito para você chega o nosso Instagram arroba total atacado e acompanhe todas as ofertas de novidades vai mandando a sua mensagem para o WhatsApp nove quatro zero quatro zero cem nove quatro zero quatro zero cem quarenta e sete quarenta e sete vai dando empate no primeiro batido somente quatro cinta tricolor lá vai somente no Vitória Zeca dominou entregou para Rodrigo Andrade que devolviu a bola para Zeca que é o capitão do time do Vitória e que já jogou no Bahia também jogou no Interlácio ao Mauro e Fúdio do Alegre bola recuada para Cabotanga Cabotanga para o jogador Wagner Leonardo Wagner Leonardo para Picaque o jogador para Picaque e Calbolo para Picaque para Cabotanga Cabotanga para o goleiro do Vitória Lucas Arcanjo do Alegre da Grande Alegre vai dar um chutão saiu com perigo para o Willian Oliveira agora sim acalmou tudo aí entregou para Picaque Leonardo vai Leonardo tenta sair jogando com tranquilidade prefeitura de Salvador colada como sendo combate a Deng problemas com calvície a clínica matará transpante capelado para seus cabelos de volta sem cortes da malventória dominou jogador dominou se toma marcar tocou e é gol impedido impedido tá impedido tava na banheira foi Rodrigo Andrade não foi em Roma recebeu o passe de Mateuzinho tava visivelmente ali na frente o assistente de número um o Anderson Lima dos Santos que esperou apenas a conclusão da jogada como é de prática Rodrigo Andrade driblou o goleiro o Marcos Felipe fez o gol na sequência o Luanderson acabou marcando a posição irregular do jogador do Vitória Ivan tava na banheira mesmo não sei Ivan aí a gente vai ter que traçar as linhas porque é um lance muito ajustado mas muito ajustado mesmo todos esses lances são muito rápidos sabe apesar do Luanderson ser da FIFA erra muito pouco né mas são lances rápidos quando o cara passa a bola que o cara faz o movimento às vezes você já vê o cara na frente né o atacante na frente mas vamos esperar aí as linhas do VAR já já quarenta e nove o Aftro tá esperando a posição do VAR o Aftro tá esperando a posição do VAR voltando a chover na Fonte Nova agora o tempo fechou de ver tá caindo o cacau aqui na Fonte Nova quarenta e nove minutos o Aftro espera a posição do VAR seguiu seguiu e foi um impedimento mesmo a bola volta para o Domino do Bahia com o Canuca no Domino entrega para Vitor Coença Vitor Coença chega na nec ele vira o campo lança a bola dá um toque de primeira agora para a Caulinha aparece e corta o Leone a bola sobra com o Osvaldo Osvaldo para a Zega Zega tranquilo passa a bola para a Doutor Domino camisa 21 Vitória passa a bola entrega para a Papelique Calgão recolhe lá pela lateral esquerda pinta no pedaço toca de primeira para Vagre Leonardo que passa a bola agora para o goleiro do Catarcanjo problema com o Calvície a Clínica Matarazza pelo Pante Capilar para seus cabelos de volta sem cortes e sem cicatrizes lá vai o time do Bahia bola para a área chegou o jogador está sendo chutou bate no abdome do jogador Vagre Leonardo volta a bola chutada volta para o Domino do time do Vitória lá vai no contra-ataca Vitória cinquenta minutos já já vai terminar o primeiro tempo do Vagre problemas com Calvície a Clínica Matarazza transporte capilar para seus cabelos de volta sem cortes sem cicatrizes faça sua avaliação totalmente grátis acesse agora Clínica Matarazza ou Clínica Matarazza o ponto com o e diga adeus a Calvície vai acabar vai terminar o primeiro tempo você não se jurar bem cinquenta minutos mais vinte e cinco segundos já já tem Márcio Matisse o tripidante comandando o intervalo inteligente Luana Campos e Paulo Germano Júnior lá vai passou por um passou minuto ajeitou dominou dá bala pinta lá vai ele toca a bola entrega a bola para o Dudu Dudu abre na esquerda para Patrícia Calvão Vitória sobe de boa dominou entrou Patrícia a mão na área ajeitou pode marcar o Vitória para ser chutada a espalma o goleiro o goleiro Marcos Felipe uma jogada sensacional uma jogada eletrizante do Vitória com o Baguete boa jogada pelo lado esquerdo do ataque o Matheusinho primeiro do lado direito saiu driblando todo mundo ninguém conseguiu parar o jogador do Vitória a bola foi parar no Dudu que encontrou o Patrick Calvão tocou para trás e o Dudu não marcou seu primeiro gol com a camisa do Vitória a bola foi no ângulo mas o Marco Felipe acabou fazendo a defesa escanteio pelo lado esquerdo do ataque Osvaldo na cobrança momento de perigo vai acabar vai terminar primeiro tempo último lance corrido o jogador Osvaldo o jogador para a grandeira o jogador vai gravar não vai atirar a bola de qualquer maneira e a bola vai saindo pela linha laterária favorecendo ao time do Esporte Clube Vitória vai impedir a bola vai terminar no primeiro tempo torcedor amigo tá um a um do placar vai grelionar aos catorze Everson Ribeiro aos vinte para o time do Esporte Clube Bahia mais um e o mais um deu mais um ar mesmo Fertimax especialista na mistura de fertilizante com qualidade superior e frequência de tudo o Brasil a Fertimax atua na Bahia em Sergipe Alagoas Maranhão tocando de Piauí Fertimax sua parceira de sucesso no campo acesse Fertimax com o Copa do BR já já tem intervalo inteligente com ele o treinante é o pafizão da decisão é o pafizão da decisão no dois mil e vinte e quatro bola com Vitória o William Oliveira para o jogador Zeca Zeca não conseguiu o domínio a bola sobra agora com Juba que não quis saber de brincadeira chutou a bola para a lateral e é o Vitória de novo na frente lá pela direita e o Vitória não tem pressa né o Rodrigo Andrade deixa a bola passar vai pra bola andando jogador Zeca para a cobrança do manual ao lado da grande área Andrade meçou a bola pra área caiu de maduro jogador do Vitória a bola sobra agora com Zeca caiu também perdeu a bola ele recupera lança para o ataque lá vai o Bahia no contra-ataque pela esquerda com o Cauli dominou o Cauli virou da esquerda para a direita vai pra bola Santiárias recolhe o lateral avança domina tenta pinta pintou tocou para Tassiano Tassiano tocou a bola mais atrás para Everton Ribeiro Everton Ribeiro a Cauli bateu no jogador de defesa e o Moreno defendeu o Ata apontou apitou terminou e assim de papo um gol de Everton Ribeiro um gol de Wagner Leonardo vamos nessa eu sou Luiz e o Maguete está de Nilson beleza Ivan o Cauli teve a chance agora deu uma escorregada a bola tocou no Camutanga ficou fácil para o Lucas Arcanjo primeiro tempo terminado vai dando vitória com a mão na taça resultado é muito bom para o Esporte Clube Vitória jogadores do Bahia estão ali conversando né Rezende foi expulso Guma Guedes e o Vitória muito bem aqui os jogadores do Vitória se cumprimentando ali pelo o resultado parcial mais quarenta e cinco minutos se continuar desse jeito Vitória comemora o seu trigésimo título agora é claro tem a vantagem do empate tem um jogador a mais mas ainda faltam mais quarenta e cinco minutos jogadores todos se dirigindo aos vestiários o último a sair de campo aqui é o Lucas Arcanjo está ali conversando com o preparador de goleiros o Itamar Ferreira Nilson beleza o Bahia já no vestiário para o Bahia tentar fazer mais um para levar aos pênaltis ou dois ou três para levar o título nos noventa com a menos a gente expulsa e a galera está com ele ele está com a galera dá-lhe cabelinho cabelinho sem condições pronto se puder chame falando sempre final do Bahia na Verte Nacional o Baratão Autopeças cada dia mais perto de você total atacado o Bahia mais completo atacado da Bahia Park Shop em frente ao Nime saia do banco e venha para a Ciclobe patrocinador oficial do Bahia no dos mil e vinte e elétrica capital materiais elétricos e construções e você sabe produtos rico empresa cem por cento baiana com grãos codimentos e os melhores temperos para você com melhor azeite e óleo de coco do Brasil acesse o site produtos rico ponto com ponto BR ou vá no Instagram arroba produtos rico cem por cento baiana compre prove e a prove faça como eu use óleo de coco da marca rico cabelhão sem condição pronto então vamos direto para ele devolvendo para o amigão do torcedor da Alivan deixa comigo o torcedor amigo agora dezesseis e cinquenta e nove quatro e cinquenta e nove da tarde voltando o minuto para cinco da tarde vire papo aqui na fonte do futebol intervalo de jogo agora cair naquela chuva tem linha tipo garoa paulista tá um para o Bahia tá um para o Vitória Everton Ribeiro para o Bahia Vagre Leonardo para o time do Esporte para o Vitória que é o Cristóman do Carreto lá no Costa Azul tá com o som de alto ouvindo a gente lá da filhona Júlia aquele abraço meu amigo muito obrigado pela sua audiência e agora vamos portanto partir para os nossos parceiros e patrocinadores porque na sequência vai chegar Márcio Martins o tripizante comandando o intervalo inteligente o que sal há mais de sessenta e dois anos formamos profissionais com excelência acabando e cai nota máxima no MEC chegou a hora de jogar as taxas abusivas para escanteio sabe o banco e venha para o Cicobi patrocinador oficial do Bahia não dois mil e vinte e quatro problemas com calvície a clínica Matarazzo de transplante capilar para nos descabelos de volta sem cortes e sem cicatrizes acesse arroba clínica Matarazzo chegou a grande final do Bahia no emprego e vitória em prima emoção e profetize na média nacional cadastre-se e aproveite as odds do Bavim no Bete do Brasil o Paratão Autopeças cada dia mais perto de você olhe com a prefe no cuidado com as chuvas Prefeitura de Salvador elétrica capital materiais elétricos e construção vodicas de luva melhor do Brasil mistura que eu gosto vai tentar pinte na VAP de Blue siga as redes sociais arroba VAP de Blue Tintas aguarde vem a mal lojão de tintas do Nordeste dia quatro de maio festival com grandes atrações e ingressos na bilheteria digital na New Era e também balcões de ingressos Fertimax sua parceira de sucesso no campo acesse Fertimax.com.br ETS Excelência Internet Contrate ETS Brasil .net 7134020800 Conte o futebol fica muito mais em resenha siga arroba VTorça junto no Instagram o maior distribuidor abanjo do Nordeste total atacado mais completo atacado na Bahia siga no Instagram arroba total atacado e acompanhe todas as ofertas e novidades fica no parque shopping frente ao nível em Lauro de Frentas Bahia governo presente futuro pra gente RR tecnologia líder em tecnologia na Bahia o madeirão distribuidor de madeira tudo para sua construção acerte na qualidade e no dia dezenove de abril na Concha Acústica Adão Canta Bob o show é homenagem a Bob Marley imperdível agora vamos ao plantão de credibilidade e formar a partir do intervalo inteligente chega mais mas bem formado e polivalente plantão esportivo valeu Ivanildo decisão do campeonato mineiro segundo tempo de partida no Leirão cruzeiro um gol de Matheus Vital quando o Atlético acaba de empatar cruzeiro um Atlético também um gol de Sarávia resultado que dá título ao cruzeiro no campeonato do Goiânia intervalo de partida Atlético Goianiense dois resultado que dá título também ao Atlético Goianiense começou agora no Maracanã Flamengo e Nova Iguaçu daqui a pouquinho cedo a tarde na Arena Palmeiras tem Palmeiras e Santos vem aí o intervalo inteligente intervalo inteligente equipe dos galácticos galácticos é o negócio tá pegando hoje aí né gente eu quero pedir desculpas a todos os nossos ouvintes que a gente começou a transmissão tivemos problemas com a rede da internet todas as emissoras não sei se as outras ficaram fora do ar mas a gente sentiu bastante a internet reserva também não entrou então eu quero só me desculpar porque não é essa a qualidade do início da nossa transmissão quando a bola rolou mas do meio pra frente tá tudo ok tudo certo a gente espera que continuemos assim até o final até comemoração do título do campeão baiano de 2024 são 5 horas e 3 minutos 5 e 3 olha antes de mais nada nenhum erro no lance da expulsão nenhum erro no lance da expulsão vou aqui com a explicação rápida e caceteira Rezende não foi expulso pelo arco de campo porque o Emerson Ricardo entendeu que ele pegou na bola e faz o sinal que foi na bola ele faz o sinal por baixo assim na bola na bola o VAR lá em cima corretamente chamou porque era lance pra cartão vermelho independente de frente se fosse no meio campo um lance de falta pra cartão vermelho que esse só foi porque eu era perto da área frontal perigo de gol tá então a marcação seria ali a chance clara de gol e o árbitro não marcou porque ele achou que pegou na bola não pegou ele viu o lance voltou e falou com o VAR beleza pra cartão vermelho não tem dúvida podia ser no meio campo na hora do adversário não interessa o VAR tem que chamar com cartão vermelho Rezende mais uma vez expulso no clássico ponto acabou torcedor comigo 94040100 boa tarde galácticos boa tarde amigos da bancada Márcio Martins Dito todo mundo aí meu nome é Newton Antônio Newton Antônio Andrade eu sou do bairro do Engenho Velho de Brotas meu amigo eu não tô entendendo o Vitória tá com uma mais aí Léo Condé pega e parece que mandou Rodrigo Andrade pro ataque e largou o meio ele quer botar alguém no ataque ele tem de mandar ele tem de mandar Dudu adiantar deixa Rodrigo Andrade mais atrás meu amigo que aí fica difícil Rodrigo Andrade tá fazendo nada lá em cima e o meio os caras achando espaço no meio boa tarde equipe dos galácticos aqui Guilherme Fernando Boaís Rogério Senna e mais uma vez tá mostrando porque ele é burro ele é burro o Bahia com um a menos o jogo agora ia ser de correria como eu quero tirar Biel deixa Everton Ribeiro em campo ele ainda pode arrumar ele pode tirar Everton Ribeiro e colocar o Emílio voltar pro segundo tempo já assim não tem de correr não aí portanto dois torcedores um critica Condé critica Rogério Senna e quem tá certo dos dois como foi o primeiro tempo dito ô Márcio amigo Zé Itapão os dois errados os dois torcedores me permitam os dois errados primeiro ele diz Rodrigo Andrade tá jogando na frente o Vitória tá com um jogador a mais e o Rodrigo Andrade tá fazendo nada lá na frente o Rodrigo Andrade foi que mais criou perigo pra meta do Bahia Rodrigo Andrade fez três finalizações dificílimas pro goleiro pegar é o cara que tá articulando é o cara que tá chegando é o melhor jogador do Vitória é o Rodrigo Andrade então o torcedor ou ele tá vendo outro jogo ou ele não entende de tática então o que é que o técnico tá fazendo tem um jogador a mais eu tenho o Rodrigo Andrade não preciso fazer nenhuma modificação porque o Rodrigo Andrade chega o Dudu chega eu vou liberar mais Rodrigo Andrade porque é mais fogoso no jogo então me perdoe torcedor mas bem o Rodrigo Andrade e o outro do Bahia quer tirar o cara que fez o gol quer tirar o Everton Ribeiro que é um cara que chama queira ou não se tá com intensidade né como do Flamengo ou não é o cara que começou bem a partida meteu o gol tá tentando tá buscando o jogo então ele quer que tire o Everton Ribeiro então eu discordo dos dois mas assim torcedor do Bahia torcedor do Vitória torcedor baiano não dá do jeito que Bahia não marca não dá pra jogar gente todas as vezes que o Vitória foi no ataque o Vitória foi no ataque o Vitória não teve marcação do adversário vejam como é diferente o Bahia vai no ataque consegue criar alguma coisa porque os jogadores tem qualidade técnica mas o Vitória tá sempre bem ali na sua corrente lá atrás pra tirar daqui pra tirar dali apesar do Bahia ter tido boas oportunidades de fazer o gol com Tassiano com Cauli com Everton Ribeiro com o lateral Arias o Bahia chegou mas o Vitória todas as vezes que sai no contra-ataque é um Deus nos acuda no meio de campo e na defesa do Bahia que não sabe marcar então ou Rogério ajusta ali pra tentar fazer o gol lá da Vitória ou o Bahia vai ficar com problemas porque por duas ou três vezes o Vitória teve superioridade numérica quatro contra dois na defesa do Bahia e não fez o gol realmente por incompetência porque o Vitória já poderia estar na frente Márcio Martins valeu beleza são cinco horas oito minutos intervalo de um a um Luana Campos a galera nas redes sociais como é que tá a manifestação da torcida Luana vamos nessa Márcio nove quatro zero quatro zero cem chat do YouTube no canal de Márcio Martins Dito Lopes Nilson Luiz e Gumaguete são as formas que você pode se comunicar com a gente aqui no intervalo inteligente para o Baratão Autopeças cada dia mais perto de você Krauser disse que Bahia e Vitória são dois times instáveis o futebol de ambos cai a cada minuto isso é algo pra se consertar urgente ele disse Sarau Cultural disse também Resende em todos os bavis tem prejudicado o Bahia Rogério Cine também é dose viu e Aros pergunta aqui quem falhou pra Resende chegar no meio pra fazer a falta tá dito com você Márcio valeu beleza o torcedor tá com a gente manifestação da galera com Luana Campos também nas redes só se a gente eu não vou mais ficar tocando esse assunto intervalo nem tenho tempo pra isso tá já teve torcedor dizendo aqui que o árbitro o Varsa pode entrar em agressão onde é que tá escrito isso é pra cartão vermelho pode ser com agressão com falta com pênalti não existe é o cartão vermelho que seja o Varsa tá legal e outra o Resende destruiu uma chance clara e manifesta de gol é assim que diz a regra não tem muito o que discutir isso não no fogo cruzado a gente traz mais pessoas aqui pra trazer inclusive um especialista de arbitragem no nosso programa pra mim não há dúvida com relação à expulsão zero dúvida fala torcedor boa tarde aqui é Madonna de Correio Farias rapaz o treinador do Vitória tá recuando no time tira o Alejandro e bota o Matheus Gonçalo ele vai dar fogo nesse ataque aí não pode recuar não tá com a margem não pode recuar não tem que ir pra cima que o Bahia tá todo desnoteado segue a líder Madonna valeu olha Madonna e ô Dito eu não tenho dúvida não que o técnico Léo Condé vai fazer essa leitura do jogo vai pra cima do Bahia com uma menos Dito mas tem que ir com qualidade tem que ir com equilíbrio eu não acho que o Condé tá errado não tem que ir com equilíbrio tá mantendo o que ele conversou com os jogadores antes do jogo é muito difícil você mudar os 30 minutos do primeiro tempo porque o adversário teve o jogador expulso é muito difícil você ali na conversa né você mudar seu sistema tático você fala com um fala com outro tenta né dar um ajustezinho mas é no intervalo com o tempo com o seu campo magnético é que você ajusta de verdade mas o Vitória tava certíssimo Vitória equilibrado lá atrás na sua cabeça de área e saindo nos contra-ataques onde o Vitória se dá melhor sobre a pergunta do cara quem foi que errou errou meio de campo aquela coisa que a gente fala o tempo inteiro o Bahia nesse sistema perdeu a bola tem que matar a jogada tem que tomar a bola do adversário e não aconteceu isso como se joga em linha hoje uma bola metida no ponto futuro jogador entra na área e resende foi lá e pegou o jogador e terminou sendo expulso pegou o Osvaldo não foi o Osvaldo? a gente foi alguma isso o Osvaldo isso o Osvaldo tava na bola ali pra fazer o gol era o último o último recurso do resende foi derrubar o jogador não teve jeito cinco horas onze minutos um a um no intervalo do jogo torcedor me chamando no nove quatro zero quatro zero cem boa tarde Márcio a todos aqui é Clécio de Filadélfia eu me vou discutir o lance do resende o que eu desculpe é a falha mais uma vez da zaga tomar uma bola nas costas desce o Osvaldo entrar agora um a menos campeonato tá perdido Bahia abriu demais e agora qualquer hora toma um gol dito o campeonato tá perdido não Márcio não vai brincar com futebol a gente não brinca com futebol não não é porque o Vitória tem uma a mais que tá eu diria assim o Vitória tá mais inteiro no jogo do que o Bahia sabe o Vitória tá mais inteiro o Vitória tá mais bem dividido do que o Bahia o Bahia naquele desespero de que tem que ganhar o jogo rapidamente querendo decidir e toca a bola tem mais qualidade técnica mas o Vitória tá mais inteiro tem um jogador a mais do que o Bahia mas o futebol as coisas acontecem detalhes um jogo como esse um detalhe pode favorecer um erro de um goleiro um zagueiro que toca a bola errado e pode chegar lá o Bahia fazer o gol mas o Vitória tá mais inteiro no jogo valeu beleza Luana Campos são cinco e doze a galera participando Luana Daniel Oliveira de Alnápolis tá aqui mandando de quem é a culpa da expulsão de Resende respondo Rogério Sene que escalou o time errado novamente era pra ser Juba titular e Resende no banco covarde amor por Resende César Monteiro disse aqui também Márcio Vitória campeão baiano coloque na conta de Rogério Sene ele é frouxo e retranqueiro e Thiago Souza disse que Caio Alexandre tá muito com o Pitú o futebol fica muito mais resenha siga arroba Pitú e torça junto no Instagram valeu beleza e portanto Luana Campos Guma Guedes alguma alteração no Vitória pra esse segundo tempo manifestação por baixo Guma sem chance pro Guma Guedes lá de baixo torcedor comigo no ar torcedor Márcio boa tarde aqui é Moisés Rão de Mar Grande na na semana passada ele disse a você que o Bahia foi roubado e agora o que é que você me diz aí isso foi falta pro jogador do Bahia tomar vermelho eu quero que você me diga você entendeu Rogério Sene tem falhado não tem tudo bem eu aceito agora esse canalha desse juiz isso tá certo eu quero que você me diga só isso aí Márcio já disse choro choro torcedor mais um choro vai pro jogo não fica atrás da vitragem são cinco horas treze minutos a bola vai rolar pro segundo tempo as equipes estão voltando aí Nilson Luiz algum perspectiva de mudança no Bahia Nilson olha o Bahia volta com a mesma equipe já presente o residente foi expulso no primeiro tempo Vitória ainda não retornou pro segundo tempo e aqui joga os torcedores incentivando aqui atrás do banco do Tricolor Bahia já em campo aguardo do Vitória valeu beleza a equipe do Vitória volta daqui a pouco também já no vestiário tem gol pelo Brasil Paulo Germano Júnior fala Germano a decisão do Mineiro o gol do Atlético Vuc agora Cruzeiro um Atlético dois resultado dá o título ao Galo Mineiro Márcio valeu portanto o Galo conquistando o título lá no Mineirão a gente tá aguardando aqui o torcedor com a gente no nove quatro zero quatro zero tempo mais um aí rapidinho Germano boa tarde Galáxicos aqui é Délio Salca de Fortaleza rapaz não tem um Bavi que esse Rezende jogou que não prejudicou o Bahia todos os Bavi até quando ele venceu ele prejudicou o Bahia é complicado esse rapaz pra jogar ele lateral esquerdo pois é é um brutamonte tem um brutamonte aí é mais fácil botar a culpa no ar no vai e tudo mais vai rolar a bola nosso encontro tá marcado por fogo cruzado depois do jogo vem aí emoção vibração mais quarenta e cinco pro segundo tempo com o amigão do torcedor deixa comigo todos sete e quinze vai acabar o jogo vai começar o jogo vai começar começou a pinta o árbitro quando a bola rola é emoção gols com os camadas deixa comigo todos os tesouros amiguinhos o nome da rádio é Itapu FM o nome da rádio é Itapu FM a bola tá rolando vamos conhecer daqui a pouco quem será o campeão Bahia de dois mil e vinte e quatro quem vai levantar a taça será o Bahia ou será a vitória as duas tasas estão ali expostas uma dourada outra prateada a bola tá com a defesa do Bahia desde uma saída para o segundo tempo o Bahia jogando o lado da ladeira fonte nas peças ele atacando para o lado do Dic o Vitória o contrário o Bahia sobe pela esquerda agora com o Everton Ribeiro tome no vai pra cima dele Oswaldo ele acabou caindo o ápio parou e marcou a falta aí no ataque do Bahia seu Nilson é o Everton Ribeiro queria cobrar mais rápido mas o Emerson Ricardo de Almeida botou a bola no chão o torcedor do Bahia começa a cantar empurrar o time e a falta é pelo setor esquerdo o Juvan 46 vai fazer a cobrança vai levantar na área final do Bahia anda na PED Nacional e o Baratão não topeça as quedas a dia mais perto de você Ivan portanto uma falta apavorecendo o time Triculona pelas bandas da esquerda Bahia botou com o mesmo time não foi Nilson mesmo time não houve mudanças para o segundo tempo só o Rezende que foi expulso no primeiro tempo e o Vitória também com o mesmo time né Goma vai para a cobrança o lateral do esquerdo Juba para o Bahia pela esquerda para o gol do Tic jogadores do Bahia posicionados dentro da grande área correu para a cobrança lateral lançou a bola tirou de cabeça o jogador Luizinho Oliveira sobrou fora da grande área para o Gianluca Gianluca dominou abriu novamente a Juba recolheu dominou ajeitou tocou na grande área para o Gianluca ele dominou vai bater bateu a bola passa na cara do gol e vai pela ali de fundo e tira de meta mas parece que o Bandeleiro está mantendo impedimento aí né meu caro Nilson Luiz é impedimento ser marcado pelo Luanderson assistente FIFA número um o Gianluca tinha que mandar para o gol aqui bem atrás do gol ele tentou me parece assistência e aí só tiro de meta não infração uma cobrada um a um Arena Fonte Nova Uxau há mais de sessenta e dois anos formando profissionais com excelência acadêmica em nota máxima no MEC a bola agora está com vitória valeu e a torcida tricolor começa a cantar são dois e trinta neste segundo tempo aqui na Arena Fonte Nova está jogando vitória na nossa defesa com o Václio Leonardo tocou para Dudu para a Patrick e Calvão agora para a Mastel e o Domingo ajeitou passou com a nova defesa ele vai pintando todo mundo passou para a Leiranda Leiranda vacilou dançou perdeu a bola recupera agora Everton Ribeiro pelo time do Bahia vai para a bola o William Oliveira e recupera a bola para o Vitória a bola está com o Patrick e Calvão de primeira agora para o Dudu Dudu chutou bateu no jogador Santiago e se perdeu pela linha lateral para o Vitória cobrado o que são há mais de sessenta e dois anos formando os profissionais com excelência acadêmica em nota máxima no MEC e você quer fazer parte dessa história de sucesso não perca tempo e faça agora sua inscrição através do nosso site inscrição ponto que sal ponto BR que sal Futuralize-se torcedor amigo lá vai sobre o time do Vitória corta a bola o lateral do Bahia recupera o Vitória o Dudu deu de presente para o adversário levou a bola por debaixo das pernas a bola está com o Santiago de Arias tocou no meio cobrou o Tassiano para Jean Lucas é o contra-ataque no Bahia Jean Lucas cai pela esquerda volta a bola para o meio tocou agora para o jogador que é Caulim Caulim para a Juba Juba ajeitou vai para cima tocou na grande área a bola cai nos pés agora do Caulim Caulim para a Juba Juba vai cruzar cruzou chegou e cortou Cabotanga chutando a bola pela Nenicunda escanteio para o Bahia cobrar aí Jean Gilson Luê é bola perigosíssima ali o Caulim achou bem subiu o cartão o Dudu 21 é na falta anterior cartão para Dudu 21 escanteio o torcedor está inflamado o Juba acaba pela esquerda o Cabotanga cortou o Jean Lucas estava na bola pode ser o gol o Tricoloi portanto vai para a cobrança Juba correu cruzou a bola afasta a zaga do Vitória a bola sobra agora com Osvaldo Osvaldo tira a bola ali com categoria lança para o ataque lá vai o jogador do Vitória que é Zeca correu chegou a zaga para fazer o corte pelo time do Bahia a bola é recorda para o goleiro Marcos Chirip que sai jogando pela lateral direita Adão canta Bob o espetáculo que vai ficar marcado na sua memória garanta já o seu lugar e viva essa experiência incrível que é dezenove de abril uma concha costecada ao negro e Bob Marley juntos é uma noite de pura magia musical não fique de fora ingressos à venda no Simpla pode cair uma melhor do Brasil mistura que eu gosto que o Paratão autopeça e as cavarinhas mais perto de você aqui na fonte do futebol que na decisão do Bahia não chegamos a marca de 5 minutos do segundo tempo no placar com o pitou futebol fica muito mais resenha se agarrou uma vez todos juntos no Instagram uma sempre substituição pode mudar o jogo está no banco e vir a para o 5 óbvio o Everton Ribeiro o Wagner Leonardo na mesa do Ologu 5 e 21 no mineiro final eletrizante empata o Cruzeiro aos 40 do segundo tempo agora Cruzeiro 2 Atlético também 2 resultado da título ao Cruzeiro o Madeirão distribuidora de madeira tudo para sua construção acerte na qualidade campeonato baiano deixa comigo o torcedor amigo só está atacando o Mário mas com o Fé está atacando a Bahia para o shopping em frente ao Nimi final de baiano é na Bete Nacional mais que uma escolha financeira jogada que faz a diferença se come bate ao assinador oficial do Baianão 2024 Dito Lopes aí Vitória fizeram bem votar com o mesmo time Dito claro sim está certo o Bahia porque perdeu o jogador no primeiro tempo não pode fazer modificação assim no intervalo o jogo terminou empatado em 1 a 1 e o Vitória bem no jogo o Vitória está tranquilo no jogo se o Vitória encaixar bem esses passos aí porque o Bahia marca muito errado tem muito espaço dentro de campo para os dois times jogar como o Vitória tem um jogador a mais o Vitória vai ter superioridade numérica principalmente nesses contra-ataques jogadores do Bahia com aquela situação que a gente já conhece do cansaço que não conseguem jogar o tempo inteiro eu acho que os dois voltaram bem a partir de agora o técnico Rogério Senna assim como o Léo Condé também precisam ver o que é que o campo está respondendo para se eles possam mudar gol do Cruzeiro analisado e analisado e não validado pelo VAR gol do Cruzeiro anulado Cruzeiro 1 Atlético 2 título vai ainda para o Galo Mineiro informação para saia do banco e venha para o Cicobi patrocinador oficial do Baianão 2024 e agora Vitor Cuesta vacilou ali e o Vitória acabou ganhando o escanteio aí com o jogador William Oliveira em cima né meu caro com o Gol Baguede pois é foi o Alejandro o Alejandro que estava ali na pressão Cuesta acabou colocando para a linha de fundo o escanteio pelo lado direito do ataque do Vitória Mateuzinho na cobrança agora é lá o defesa está atacado o maior mais completo é para atacar a Bahia não está atacado você compra tudo para a sua casa ou para o seu negócio no parque shopping em frente ao Nime padaria de primeira açougue do seu gol tudo feito para você o escanteio já foi cobrado dominado a bola chutada para dentro a bola vai pela linha de fundo no chute do jogador Osvaldo Total Atacado tudo feito para você siga o Instagram arroba Total Atacado e acompanhe as ofertas e novidades tolhe com a Prefes no cuidado com as chuvas Prefeitura de Salvador lá vai o Bahia no contra-ataque pela esquerda agora com o jogador Tassiano Tassiano tocou para o meio apareceu cortando o Rumi Gandardi pelo Vitória e a bola fica fácil para o domínio do goleiro Lucas Arcanjo vamos a caberinho na galera torcida do Bahia como é que está aí caberinho o Bahia e vão acreditando cada vez mais torcedor acreditar mas que é importante certeza 3x1 Bahia hoje 3x1 o time voltou o time voltou com o mesmo o time no segundo tempo lhe agrada com certeza com menos um está jogando bem tá bom então tá aí Ivan até aqui 1x1 final do campeonato baiano é aqui na Itapurã e lá vai o time no Vitória chega Vitor Coença domina diante de Alerrando recolha para o goleiro Martins Felipe que passa a bola para Canu para o lateral Santiago Arias recolhe Santiago Arias entrega para Caio Alexandre dominou no meio de campo passa pelo primeiro investe na jogada pela direita boa abertura para Santiago Arias recolheu dominou ajeitou passou para Everton Ribeiro agora para Cauli Cauli para Caio Alexandre aparece Patrick que calmou para fazer o corte pelo Vitória a bola sobra com o Dudu Dudu dominou tocou entregou agora para o jogador que é Magri Leonardo ele tirou a bola dali recupera Cauli mata no peito coloca no termino vai para cima da zaga do Vitória volta com a bola no meio aciona agora o jogador Caio Alexandre Caio Alexandre está apertado dois da marcação chega Patrick que calmou e corta a bola pela linha lateral problemas com calvície a clínica Matarazzo transpante capilar para seus cabelos de volta sem cortes e sem cicatrizes na sense arroba clínica Matarazzo e os jogadores do Bahia queriam pegar o seu Luanderson né ele que está ali o bandeirinho seu Nilson é sim né o Caio Alexandre queria lateral para o Bahia mas tocou nele está certo o Luanderson lateral já cobrado o Bahia está na pressão Ivan lá vai o time do Vitória cabeçada de lateral esquerdo Jumba para o goleiro Marco o Caio Alexandre o melhor do Brasil mistura que eu gosto para tomar sua peça cabalinha materno de você na ponta do futebol pela decisão do campeonato Baiano chegamos aos 10 minutos do segundo tempo no placar com o pintor futebol fica muito mais de resenha se agarrou uma vídeo no Instagram e uma simples substituição pode mudar o jogo sai do banque minha mano se come Bahia São cinco e vinte Cinco Final do Mineiro quarenta e cinco do segundo tempo segue no Mineirão Cruzeiro um Atlético dois o que sal há mais de sessenta e dois anos formamos profissionais com excelência acadêmica e nota máxima no MEC Itapuã FM Mano do Paz deixa comigo torcedor amigo Itapuã total atacado o maior e mais completo atacado da Bahia Parque e Choque em frente ao Nime e final do Bahia na match nacional e agora o Arthur deu falta em cima do William Oliveira a galera não gostou hein seu Nilton é falta malandra dele o jogador recebeu o contato foi pro chão o pai ficou na bronca mas tá mudando o Vitória Ivan vamos então a Guma Guedes o Vitória vai fazer a sua primeira alteração Guma é vai botar o time pra frente viu tirou Dudu 21 volante Dudu 21 para a entrada de Uri Castilho camisa de número 7 Oswaldo pela direita correu cruzou tirou a zaga do Bahia no lance de perigo da ataque no Vitória confirme aí meu caro Guma 21 Dudu de saída já tá fora do campo de jogo já saiu Dudu 21 para a entrada de Iuri Castilho camisa 7 Iuri Castilho que fez o gol da vitória do Rubro Negro lá no Barradão Ivan Gilton Lopes boa alteração mandamos esse time muita coragem do Leocondé né muita coragem Dudu muito mal no jogo Dudu mal no jogo errando passe sem conseguir acertar e tomou o cartão amarelo né um perigo pra ser expulso também e não tava bem tecnicamente não agora você tirar um volante né jogando com o resultado o que tá sendo dispor e colocar um atacante muita coragem do Leocondé agora são 12 12 minutos Pertimax a perência na fabricação de adubes e fertilizantes de alta qualidade fábrica as margens abertas 124 em Salvador em Fernando Santana outra estratégia para atender você agricultor da melhor forma possível com o Pertimax folha com excelência atence pertimax.com do Berne lá vai botando o Bahia Cano na intermediária para Jean Lucas aparece com a Torre Oliveira pelo Vitória resvala a bola sobra com Yuri Cachilho Yuri Cachilho bom lançamento agora para Leirando pela esquerda ele vai pra cima da zaga do Bahia do Conde primeiro para Matheusinho esse Matheusinho é um perigo Matheusinho vai se aproximando abriu na direita boa bola agora para o jogador Osvaldo chega na bola Osvaldo camisa 11 partiu pra cima boa bola para o jogador que é Matheusinho dominou ajeitou ajeitou vai cruzar cruzou entrou Yuri Cachilho bateu pra fora o Gumbaguedi é o Vitória saiu rápido ali no contra-ataque o Matheusinho infiltrou pelo meio e Osvaldo passou sozinho ele tocou no Osvaldo o Osvaldo tentou dar um passe ali para o Yuri Cachilho ele tocou desengossado a bola bateu no jogador do Bahia depois bateu nele foi na linha de fundo tiro de meta para o goleiro o Matheusinho vai o Vitória Ivan o jogador que é o Alejandro bateu pra fora o Bahia saiu errado ali quase o Alejandro faz o gol ali pegou mal na bola não foi seu Gumbag? é o Bahia saiu mal se atrapalhou ali a defesa do Bahia se atrapalhou na saída e o Alejandro pegou mal na bola se ele tivesse um pouquinho mais atento poderia fazer o segundo gol do Vitória na Arena Fortinova por enquanto o placar continua igual um Bahia um Vitória saia do banco e vinha para o Cicobi patrocinador oficial do Baianão 2024 o Maverão distribuindo na sua madeira tudo para a sua construção Massaraduma Comaru Copiúma Tabas de Agreste de Pinos a beleza classificada a doela as portas laminadas e trilhas acerte na qualidade o Maverão a medida 29 de Márcio Cabelinho cadê a galera tricolor aí Cabelinho Pantou Cedota por aqui meu amigo aqui tinha uma rocha e aí tinha uma acredita com certeza Bahia tem que acreditar até o último minuto vamos vencer aí 3x1 Bahia muito bem só lembrando Ivan no agregado 4x3 vitória segue a líder e meu caro Dito Lopes o Áfilo está bem no jogo Dito está bem no jogo sim não adianta reclamando daqui reclamando dali ah porque está marcada tudo certinho aí foi lateral para o Vitória mesmo ali o lance depois na falta do Caio Alexandre foi falta está tudo certinho a gente entende o desespero dos jogadores do Bahia dentro de campo o resultado favorece a vitória mas o Áfilo está marcando certinho e o Vitória está jogando certo está com o placar na mão está rodando a bola e criando as oportunidades no contra-ataque e o Bahia está sem forças ofensivas o técnico Rogério já tem que começar a olhar o que ele pode fazer talvez um Ademir e agora tem o Yuri Castilho que é mais uma força de ataque no Vitória e agora Matheusinho leva uma falta aí rapaz que falta esse Matheusinho está dando trabalho na nada hein Guba botou o Canu ali para sambar dançou para lá pedalou para cima do Canu passou pelo Canu que teve que fazer a falta se não faz a falta o Matheusinho ia penetrar na área ali poderia ser um lance mais perigoso o Canu mais prudente acabou fazendo a falta ali numa distância maior do goleiro Marcos Felipe volta para o Vitória Camutanga e Zeca estão ali próximos da bola vai pode bater direto ali para o gol do Marcos Felipe você está pronto para o Bavê então venha para a meta nacional com a mega sofá e ótimas cotações e diversos mercados para você aproveitar esse clássico e o melhor é o saque rápido via fixe não fique de fora boa decisão do baiano profetize agora na meta nacional vai sair a falta do Vitória de frente para a meta é perigo para o Bahia Zeca colocado camisa 2 autorizado correu bateu resbalou na barreira a bola volta novamente para a Zeca manda o gol Paulo Germano na final do campeonato mineiro gol do Atlético Gustavo Scarpa agora Cruzeiro 1 Atlético Mineiro 2 estamos com 51 no segundo tempo Porto de Zé Atlético campeão mineiro de 2024 informação para elétrica capital materiais elétricos e construção e agora falta para o Bahia e aí sai o cartão amarelo aí outro ataque rápido para o Bahia numa falha do Zeca na sede de bola ninguém pula é verdade Ivan Wagner Leonardo recebeu o cartão amarelo fez a falta no Jean Lucas que entrar na área para arrematar para o gol o zagueirão fez a falta proposital porque o Jean Lucas vinha para a área 3 contra 1 a falta não é tão próxima mas cabe um chute aí o jogador o Vitória está ali está sentindo o Zeca está no chão está ali sentindo alguma coisa na mão e o médico do Vitória já no atendimento na informação o competidor o futebol fica muito mais resenha cega arroba Vitória e trouxe junto no Instagram e clínica Matarazzo de transplante capilar que traz seus cabelos de volta acesse arroba clínica Matarazzo por aqui o A1 e a falta é para o Bahia 1730 falta para o Bahia falta perigosa eu sou Luiz do Recó teleprisante tem coisa melhor do que o seu time ganhando o tempo a memora a vitória com uma pituzinha acessa a loja com o que tem com o povo do BR confira com o que tudo futebol fica muito mais resenha é o grito da torcida tricolor que lota o estádio da Pontelova já já público e renda bola vai ser levantada na área é Cauli aquele da cobrança ali Nilson é o Everton Ribeiro chegou no Cauli passou as orientações Cauli está ali pode abrir para o Arias aqui na direita e está todo mundo na área do Vitória pode ser o gol tricolor Ivan vai para a cobrança Cauli só tem Zeca ali é Mateuzinho na barreira só vem que o Mateuzinho correu Cauli cruzou bola para a grandeira passa por todo mundo vai para fora mas Wagner lá topou na bola no Nilson tirou sim o Cauli cobrou a minha altura a bola descaiu e aí com segurança e precaução mudou para escanteio Juba acorda na esquerda está todo mundo na área do Vitória olha lá vai para a cobrança Juba Luciano Juba pira a esquerda para o Rododíque do Tororó vai levantar a bola lá para a grande área Rodrigo para a cobrança o lateral Juba levantou a bola lá para a grande área sobe corda de cabeça cabutanga a bola cai fora da grande área volta para o Bahia pela direita Everton Ribeiro e a marcação agora do Patrick que calmou tocou na entrada da área para a Cauli recolheu dominou devolveu ajeitou Everton ameaçou cruzar não cruzou tocou mal na bola desceu a bola para o Patrick que calmou e foi empurrada e a falta está marcada e a falta está marcada não Bandeirinha deu lateral deu apenas lateral é lateral para o Bahia voltou o Bahia no ataque agora com Everton Ribeiro tocou chegou e cortou Rodrigo Andrade pelo time do Esporte Clube Vitória vai tentar pentear para ver grandes marcas variedade de produtos equipe especializada chega às redes sociais arroba para vender blusitas aguarde está chegando vem aí uma loja de tintas o Domorége o Estado da Bahia acaba de ganhar mais um clássico vem aí o Centro Cultural Banco do Brasil da Bahia uma parceria do governo do Estado Banco do Brasil e o governo federal governo presente futuro para a gente vai mudar chamou falou vai mudar daqui a pouquinho no campo de jogo Zé Hugo e o pastor Matheus Gonçalves daqui a pouquinho os dois jogadores já estão ali na beira do campo conversando com o técnico Lébondé Ivan dois atacantes dois atacantes vindo para a vitória relavou a Bahia pela esquerda Jean Lucas dominou ajeitou vai cruzar preferiu chegar na entrada da área ele decou bola para a Juba Juba passou a bola para Éberto Ribeiro o capitão do Bahia domina devolve a Juba Juba bate para o meio para quem sobrou a bola agora com o Cano dominou abriu na direita para a Santiárias Santiárias de primeira tocou para a Cauli recolheu o número 8 do Bahia ameaçou cruzaram cruzou devolveu a bola novamente a Santiárias já ajeita na entrada da área tocou a bola para Éberto Ribeiro quando aparece para cortar Rodrigo Andrade no vitória pode dar contra-ataque Rodrigo Andrade para Matheusinho já já vamos para o giro porque vai subir no time do Vitória a minuto do Vitória para o giro Traz os seus cabelos de volta, acesse arroba Clínica Matarazzo Campeonato Baiano Calate, gente Deixa comigo o torcedor ali E tá muito em mim E não sou uma popância Maraudência, tô atacado Mauro, mas tô preto atacado na Bahia Parque Shopping em frente ao Nime E final do Bahia na PED Nacional E a torcida do Bahia Canta, canta o tempo todo Lá vai o Bahia pela direita, cruzamento Feito, dominou, ajeitou Galeixandro vai cruzar, cruzou a bola Passa em branco e vai saindo Mas não chega, sabe que o goleiro Lucas Arcandio segura a bola Cabelinho Cadê a galera tricolor, Cabelinho Torcedor por aqui Vã empurrando Torcendo, acredita Torcedor no segundo gol do Bahia Quem é torcedor do Bahia sempre acredita Só precisa de um gol, a gente vai nessa porra Valeu, torcedor Na esperança do gol da virada Permanece um a um, Ivan Ivan O técnico Rogério Cientes Chamou Iago Felipe e a arena Começou a vaiar, todo mundo vaiando A possível mudança no Bahia É verdade, foi uma explosão de vai A primeira vista Sinceramente Não tenho motivo Pra ver o Iago Felipe Nesse jogo, o Everton Ribeiro não tá bem Ademir Ademir, Ratão Não vejo sinceramente Enquanto do outro lado Vitória tá jogando com atacantes Botando jogadores com mais movimentação O técnico tá querendo colocar mais um volante no jogo O Bahia precisando ganhar a partida Pra esse momento Não seria uma boa Iago Felipe não E sim Ademir ou Ratão A torcida pediu em coro Ademir Não foi Nilson É Olha o Vitória Domingo A gente vai marcar Bateu no poste O Vitória perde um gol feito Com o Alerandro Aconteceu a mesma coisa No último batim lá do Marradão Ele cara a cara Botou pra fora E agora ele botou no poste Do Marguerde É Recebeu um lindo passe Parece que foi do Mateuzinho Jogou ali por cima E o Alessandro O Alejandro Entrou na área De frente Com o Matheus Felipe Tocou no cantinho E acabou Fazendo ali Acabou a bola tocando na trave Perdeu um gol feito O Alejandro E agora o Vitória vai fazer Duas substituições Ivan Vai sair o Rodrigo Andrade Camisa de número oito Para a entrada do vinte e três O pastor Matheus Gonçalves E ele mudou viu Seria o Zé Hugo Que ia entrar Ele trocou Não vai ser mais o Zé Hugo Quem vai entrar ali Parece que é o É o dezoito Isso mesmo O Caio Vinicius Vai entrar no campo de jogo Daqui a pouquinho A gente confirma Ivan E a torcida do Bahia Gostou porque chamaram Foi Ademir Não Caio Ô Nilson É O Iago voltou Já colocou o coletinho verde dele ali O torcedor Não gostou da tentativa De mudança do Senna E Ademir foi chamado E vai sair Caio Alexandre Dezenove E entra Ademir Torcedor do Bahia Aplaudiu demais A chegada do Ademir Para o jogo A mudança no tricolor Ivan E aí Ditor Lopes É lógico que está certo O Caio Alexandre Já não está com ritmo Para jogo Está muito lento O Bahia precisa de velocidade Então é hora de você Tirar um dos volantes Colocar o atacante Que o Bahia precisa Da profundidade Precisa abrir o jogo Precisa criar jogos Jogo pelas pontas E terceiro jogadores de velocidade Como Ademir A modificação do Bahia Foi certa No Vitória Entrou aí Mais um volante Para repor Os volantes estão cansados Muito corrido o jogo O técnico coloca O Yuri E o Matheus Gonçalves Pegou a bola O coleiro Lucas Arcanjo O Bodecais Melhor do Brasil Mistura Que eu gosto O Maratão Autopeça A escada Cada dia Mais perto De você O César Amigo Confira Comigo Na ponta do futebol Na decisão do companheiro Dozeiro e vinte e quatro Chegamos na marca de vinte e seis Agora Vinte e seis Torcedor do tempo Pelo placar Confitou futebol Fica muito mais Resenha Seca a Roma Vem torçar junto No Instagram É uma simples Sub-instituição Pode mudar o jogo César do banco Vem para o cinco O Bodecais O Everton Ribeiro Vitória O gol de Maglê Leonardo Na terra Do Samba Reg São cinco e quarenta e dois Na final do Maracanã Quarenta do primeiro tempo Zero a zero Flamengo E nove No agregado Da três a zero Para o Flamengo A Clínica Matarazzo De Desplante Capilar Traz os seus cabelos De volta Acesse Arroba Clínica Matarazzo Campeonato Baiano Fecha comigo Torcedor amigo Total atacado Barabas completo Atacado da Bahia Parque Shop É frente ao Nimi Final do Baiano Na Bete Nacional O Vitória ia para o ataque O Bahia vai no contra-ataque Agora com Ademir Ademir caixa Jogada lá pela esquerda Caio Vinicius Vai para cima dele Ele vai levando a bola Caio Vinicius Para Ele para também Recua para Caulim Caulim domina Entrega a bola para o lateral Esquerda o Juba O Papacu Agora para Tassiano Tassiano entrega para Canu Recolhe a bola Ele vai sumir no time da galera Se de coluna Bola para Éberto Ribeiro Lá pela esquerda Ele com a Caiota Lança para Santiago Ele recolhe a bola Domina Olha devolver Devolver na dividida Cortou a defenda No Vitória A bola sai pela lateral Vai para o time do Vitória Cobrar O Estado da Bahia Acaba de ganhar mais um clássico Vem aí o Centro Cultural Banco do Brasil Da Bahia Uma parceria do governo Do Estado Banco do Brasil Governo Federal Bahia Governo presente e futuro Para a gente E no dia 4 de maio Sábado Festival Rint No Oeste Com grandes atrações Caio Black Vem Matuei Cabelinho Felipe Red Chefinho Italo Belo Vulgo FK MC De La Cruz Festival Rint Salvador Dia 4 de maio No Oeste Ingressos Bilheteria digital New Era E palpões de ingressos Vai mudar Vai mudar Vai sair o Patrick Calmon Camisa 14 Sentiu ali Parece que está com câimbras Está saindo agora ali na maca Deve entrar o Lucas Esteves Camisa de número Lucas Esteves Camisa de número 6 Já está ali na beira do campo Ivan Daqui a pouquinho Deve estar no campo de jogo E aí Seu Dito Quem perde Ou ganha Com a saída do Patrick Calmon Olha O PK É um bom jogador Fez o campeonato muito bom Esse lateral esquerdo do Vitória Uma bela Bela chata Do Vitória Mas ele já vinha sentindo ali Já estava meio que Meio que mais para baixo Do que para cima Então sentiu a contusão Não tem jeito Tem que poupar o jogador Esteves tem entrado muito bem No time do Vitória Talvez não com a qualidade do PK Mas tem jogado muito bem Como agora é mais Se defender Eu acho que ele vai ficar mais No campo defensivo Porque o Bahia Apesar de ter a bola Ter mais posse de bola Não consegue criar Uma jogada perigosa Uma finalização Na meta do Vitória Esse é mais jogador Do Vitória aí né Roma É mais jogador Do Vitória aí Galera rubro negra Fala Roma É agora sim O Zé Hugo Vai entrar em campo É outro amuleto Do Léo Condé Aí para os segundos tempos Zé Hugo 17 No lugar de Alejandro Camisa 9 E o Patrick Calmon Que já estava fora de campo Saiu para a entrada Do Lucas Esteves Camisa De número 6 O Baratão Autopeças cada dia Mais perto de você O Vitória vai para cima Dito Lopes É manter os 3 atacantes É uma convicção Do Léo Condé Joga sempre com 3 atacantes Ele mantém os 3 atacantes Ele tirou os 3 homens Que estavam cansados Já colocou outros 3 Ele quer manter essa pressão Porque há pouco O Alejandro teve uma grande chance No belo passe Do Mateuzinho O Alejandro ficou na cara do gol Botou na trave Então nesses vacilos O Bahia atacante Atacando Tem muito espaço Para o Vitória jogar E de repente faz o segundo gol E aí termina matando o jogo Podem cá Escova melhor do Brasil Me chora que eu gosto O Baratão Eu só peço A escadaria Mais perto de você Por isso Amigo Confira comigo Aquela postura do futebol Pelo Paia no 2024 Aqui temos a marca de 30 minutos No segundo tempo No placar Convidou o futebol Fica muito mais Resenha Cigarrão Uma vez O torcedor No Instagram Uma sempre substituição Para mandar o jogo Já do banco E me aparo Se come Tem um de Aderson Ribeiro Tem um de Aderson Ribeiro Tem um de Aderson Ribeiro Olha a hora Na terra Do trio elétrico São 5 e 45 Itapuã FM Campeonato Baiano Calatinho Oxe O nome da rádio é Itapuã FM Oxe O nome da rádio é Itapuã FM É isso aí Muito obrigado pela audiência Cátia Guima Topar pra cá Do Mauro Mas comprar Topar pra cá Da Bahia Parque Shopping Frente ao nível final No Bahia Na Peste Nacional O Baratão Autopeça Onde você encontra A maior variedade Com qualidade Segurança Com força Com equipe de vendas Especializada Para melhor Te atender Entrega meus poderes Vem em sua casa Na oficina Faça-te o orçamento Pelo WhatsApp 99312735 O Baratão Autopeça Escavaria mais perto de você Quem é quem No Badi Seu título Olha o Bahia É claro que toma iniciativa E tem que ser Não poderia ser diferente O Bahia tá atrás No placar Apesar do empate De um a um No agregado O Bahia tá atrás Do placar Precisa fazer pelo menos Mais um gol Pra levar o campeonato Pros pênaltis E o Vitória tá na dele O Vitória tá ali Pra tomar a bola E prontinho Pra armar um contra-ataque Onde o Vitória teve Suas melhores jogadas Dentro de campo Que foram nos contra-ataques Então o Bahia ataca Mas sem nenhuma condição Assim De finalização Dentro da área do adversário Jogadores me parecem Mais lentos Dentro de campo E o técnico poderia Agora não tem jeito Tem que arriscar Aí tem que ser o estupiã Tem que ser o ratão Tem que começar a modificar Lá vai o time do Bahia Atacando na pirâmia direita Com o Vitor Ou melhor O jogador Emeto Ribeiro Cruzou Para a Santiara Chega e corta a bola Afasta a Vaguele Leonardo Domina Matheus Gonçalves O pastor Matheus Gonçalves passou Para Caio Vinicius Para Matheus Gonçalves Lá vai o contra-ataque Do Vitória Arranca Contrapassa Nem que o Vitor Vai pra cima do Bahia Vai pra grande área O jogador ajeitou Cruzou Bola passou Chegou Tassiano Tirou de cabeça Dominou agora Matheusinho Volta pela esquerda Domina Gira o corpo Sai da marcação Tocou Chegou e cortou O jogador Santiara pelo Bahia O Caio Vinicius Vai pra bola E comete a falta Elétrica Capital Materiais Elétricos 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 Ferramentas Montagem de quadros Energia para condomínios Estacionamento próprio Atendimento Peros Zonalizado Melhor preço Cabo do GV Peça Concebeta 149,90 Lâmpada LED De nove Mais Por apenas 2,99 Elétrica Capital Em Salvador Também Alagoes Cadê o repórter Da galera Cabireu Chega mais Muito bem Ivan Estou por aqui Torcedor Tem que acreditar Estou acredito Até o final Até o final Até o juiz apitar Tem que Até o juiz apitar Muito bem Torcedor Atento aqui Ivan Olhando tudo No gramado Zé Hugo Dameno Ajeitou Cruzou na área Corre Tá Luciano Juba Vai pra escanteio É o Vitória Indo com perigo Seu Hugo Guma Guedes Pois é Chegada do Vitória Ali pelo lado direito Do ataque Zé Hugo Tinha o Juba Na marcação Tentou cruzar Na área O Zuba Colocou na linha de fundo Escanteio Pelo lado Direito do ataque Do Vitória O Mateuzinho Vai ali Lentamente Pra fazer a cobrança Mateuzinho Na cobrança Ivan Esse tipo de cobrança É um perigo No primeiro tempo Ele tentou O gol Olímpico O goleiro do Mar Mas ele salvou Correu O jogador Não quer Mateuzinho Cruzou Cadeceu Chegou o goleiro Tirou Laval Vitória Bola batida Pra fora Vai no primeiro Há mais de sessenta e dois anos Formamos profissionais Com excelência acadêmica E nota máxima no MEC Ivan Chamou Falou Que o Aí pedindo Oscar Estupinã Equipe dos Galácticos Primeiro lugar No Ivo Pisseca É líder Tomando A liderança Do Trepidante E vai voltar Daqui a pouco Para o Fogo Cruzar Melhor Programas Pós-jogo Do rádio Laval Vitória Pela esquerda Agora A bola Ele prega A bola Tomina Toca agora Para o jogador Que é o William Oliveira Chamou Falou Estupinã E Gilberto As mudanças Do Bahia Quase trinta e cinco Vai nos minutos Finais Com Estupinã E Gilberto Já já no tricolor E lavou o time Do Vitória Dominando na entrada Na grande área Lavou a vitória José Hugo Abriu na esquerda Para Matheus Gonçalo Matheus Gonçalo No perigo Ele vai chutar De fora Chutou Defendeu Segura o goleiro O Baracajuba Melhor do Brasil Vitória que eu voto O Baratão Autopeças Cabalinha Mais perto de você Poder Segura amigo Confira comigo Atenção No futebol Pelo Baianão Chegamos a marca De trinta e cinco minutos Do segundo tempo No placar Com o futebol Fica muito mais Resenha Siga Uma minuto Se ajuda no Instagram O Marcelo Para mandar o jogo Salve o banco E vem para o cinco Homes Tem um de Abertor Ribeiro Tem um de Vagledio Alarmo Natan Do elevador Na final do Carioca Maracanã Primeiro tempo de partida Zero a zero Flamengo E Nova Iguaçu Dia quatro de maio Sábado Fast Hit No Et Com grandes atrações Ingressos à venda Na Militeria Digital Neuera E balcões de ingresso Campeonato Baiano Deixa comigo Torcedor amigo Melhor som Maior popância Aqui vai dar prêmios Aqui tem a melhor equipe De esportes Do Grádio Baiano Topa Atacado Mais completo Atacado Da Bahia Parque Shopping E vamos Baiano Na veste Nacional Vamos As alterações De Nilson Luiz Olha Sai Everton Ribeiro Dez Oscar Estupiã Vinte e nove Coloca o atacante E coloca Gilberto Chegou ali dando ordem Gritando todo mundo Dizendo que dá tempo Mostrou o placar E terceiro Dá tempo Bahia tem a bola parada Júpiter Vantando a área Do Vitor E aí Dito Tá certo sim Tinha que mudar Bota o cara alto lá Uma bola na área Desce o cara vai lá Acerta a cabeçada Estupiã Eu acho que acertou sim Tava perto de terminar o jogo O Everton já não tava rendendo mais O Ares também não Certo O Rogério Senna Olha Falta Para a bola Para a esquerda Vai para a bola Luciano Juba Correu Cruzou Bola para a grandeira Passa pelo atacante Tricolor Cai na esquerda Vai saindo Vai saindo Não sai não Agora sim saiu Bate no Lucas Esteves E a lateral Para o Bahia Tem pressa Nemi Cobra para o Gilberto Vai cruzar a bola Vai para a grandeira Mas o goleiro Lucas Arcanjo Segura com tranquilidade Você está de cabeça quente Com a internet Ele está caindo Travando Chegando e ficará Sofrando Se é melhor Nessa cenário Contrate agora melhor Vinha logo para a ITS Brasil Com diversos planos Resistenciais Empresariais Contrate acessando E pede o Brasil Contonete O 713402085 Pra se divertir Pessoa vai ficar legal Vórica Juba Levanta A trava para a balada Com laranja O pôr em mão Vórica Juba Melhor do Brasil Mistura que eu gosto Cinta Malfa O novo programa De ações sociais Da Prefeitura De Salvador E Disrelpe O maior distribuidor A banco Do Barnet E a torcida canta Olha falta aí O cartão Falta em cartão Aê É do seu lado Seu Nilson É Pegou por baixo Ali O Mateuzinho E o Juba Está Esquerda E não tocaram Para ele Ali a falta Marcada Cartão amarelo Para o Gianluca Número 6 Do Bahia Vitória Tempo Futebol Ivan Portanto Está aí Cartão amarelo Para os jogadores Do Bahia Está precisando Segurança eletrônica Para a sua casa Em prisão Condomínio Vale com RR Tecnologia Acesse o site RR Tecnologia Pampo Magic Cabelinho No meio da torcida Alô Cabelinho Muito bem Ivan Estou por aqui Torcedor O Bahia muda Empata O Pacá Não é a favor O que é que tem que fazer agora? Vamos até o final Nossobio vai ser campeão Ainda hoje Ainda Muito bem Torcedor Na esperança Ivan Vai lá Olha vitória Já é o gol para Mateuzinho Metrô Não era Dómino Ajetou Mateu A bola vai pra fora Seria um golaço Do Mateuzinho Com muita categoria O goleiro tirou Com os olhos Em Guma É seria um golaço O detalhe é que O Zé Hugo Recebeu a bola Na direita Ficou lento ali Procurando fazer A jogada E o Mateuzinho Acapula Vamos vitória Ivan O Zé Hugo Dominou Passou Entrou Chutou O Eric O melhor Yuri Cachim A bola vai pra fora Outro perigo Passou o Bahia Seu Guma É o Vitória Tá pressionando Tá se aproximando Do segundo gol Primeiro com o Mateuzinho Agora com o Yuri Cachilho Que mais uma jogada Ali do Zé Hugo O Yuri Cachilho Dua jogada parecida Com o gol Que ele fez Numa vila No Barradão Só que ele tava Um pouco mais distante E acabou batendo pra fora Por pouco O Vitória Não faz o segundo gol Na Arena Fortinoba Por enquanto O placar continua igual Um Bahia Um Vitória RR tecnologia Líder em tecnologia Na Bahia A Vó de Cachilho A Vó de Cachilho A melhor do Brasil Mechando aqui o Gócio E o Baratão Alto Pé Soscarariam a ferro de você O Vitória O Vitória Confira comigo Aqui em futebol Futebol Baianão Dois dele e vinte e quatro Quarenta minutos No segundo tempo No placar O Vitória Futebol Fica muito mais Em resenha Siga a Roma Pintu Torça junto No Instagram O Macek Substituição Pode mudar o jogo Sadomão Foi vir a Barão Se gobe Um é Beto Ribeiro Um Wagner Na terra do Axé E do Apojé Cinco e cinquenta e cinco Decisão do Mineiro Deu Atlético O jogo encerrado O Cruzeiro Um Atlético Campeão Mineiro Três Atlético É em tecnologia Lida em tecnologia Na Bahia Galáxia Daqui a pouco O torcedor tem vez No fogo cruzado Deixa comigo Torcedor amigo E faz feliz Porque a vida não tem vez Só tá atacado O maior o mais completo Tá atacado A Bahia Parque Shopping Frente ao Ribe Final do Baiano É na Beto Nacional Olha a vitória Com o Jair Hugo Dominou no peito Entrou na área Tocou a bola Para Jogar no Mateuzinho Ajeitou Dominou Chutou Defendeu O goleiro Marcos Felipe Por tomar o jogador Um vitória Ele recupera o time Ele recupera o time do Bahia A bola é aberta Na direita Para Ademir Ademir vai pra cima Na zaga do Vitória Perigo rodando Ele escorregou e caiu Se levantou Mas acabou perdendo a bola Vai saindo Joga no pino lateral Lucas Esteves Tendo o time do Vitória Arranca Leva melhor Ademir vai pra cima dele Como carrapato Ele dançou a bola Para o ataque Subiu a bandeira Estava na banheira O jogador Yuri Cachilho De segunda a sexta Programa Pausa Daí sete Com Márcio Martins Rua na campus E Cabelio As principais notícias Entrevista Reporta nas suas Prestações de serviço Pausa Daí sete Às oito horas da manhã Acesse Pausa Daí sete Conto o copo do Berê Epa Falta interção Amarelo Aê Nilson Luiz E Gua Dani Nilson É Subiu ali Pro Gilberto O jogador Recebeu a falta O jogador do Vitória Me parece O Gonçalves Foi ali Pentelhar ele E aí Aliás Yuri Cachilho E aí Lucas Esteves Lucas Esteves O seis O Castilho Que fez a falta Ali por baixo E ficou no chão Ali conduzindo o jogo Parando o jogo E a bola pertence A Bahia Já já Márcio Martins Comanda O fogo cruzado Aqui na etapa O FM Dito Lopes Tá no final O jogo Quarenta e três Tá definido Ou não Dito Tá nada O Vitória Já poderia ter definido Esse jogo Há muito tempo Tem pelo menos Quatro grandes oportunidades No segundo tempo Ele fazer o gol E não fez O jogo Tá aí aberto É claro que A gente vê pouca Pouca volúpia Do Bahia Nesse momento Do jogo O Bahia Praticamente no segundo tempo Não agrediu Vitória dentro da área O Vitória Foi que teve as grandes chances Do segundo tempo Mas Futebol A gente tem que aguardar A gente tem que aguardar o árbitro Capitar Um gol só O Bahia pode levar o jogo Para os pênaltis Lá vai o tempo Lá vai o tempo do Bahia Quarenta e quatro Quaracuacuá Já já o tempo De acréscimo Há mais de sessenta e dois anos Formamos profissionais Com excelência acadêmica E nota máxima no MEC Se você quer fazer parte Dessa história de sucesso Não perca tempo E faça agora Sua inscrição Através do nosso site Inscrição Ponto Quisal Ponto BR O Quisal Futuralenses Adão canta Bob Um espetáculo Que vai ficar marcado Na sua memória Garanta já o seu lugar E viva essa experiência Incrível Dia 19 de abril Na concha acústica Adão, Begrimob e Mara Juntos é uma noite De pura magia musical Não fique de fora Ingressos à venda No Simpla Torcedor Olha a vitória Pela direita novamente Com o Zé Algo Passou de passagem Pelo Juba Dominou Agitou Vai pra entrada da área Caié Quatro Paca Falta A favor do Vitória Zé Hugo Tentava passar no meio De três jogadores E a foto é perigosíssima Em Guba Pois é, Ivan Deu ali uma canseira Ali na defesa do Bahia Tentou entrar na área Mas foi derrubado Parece ali que foi o Juba Camisa de número 46 Do Bahia Acabou derrubando o jogador Zé Hugo E levou a chapinha Não, foi o Canu Canu número quatro E acabou levando O cartão amarelo Falta perigosa Para o Vitória, Ivan Subiu Chamou, falou Seis minutos Tempo de acréscimo Portanto de seis minutos Tá certo, Dito? Não adianta reclamar não Não teve tanta bola parada Não teve vá Não teve nada assim Pra torcedor Tá pedindo nove, dez minutos Acho que seis minutos A conta é essa aí Portanto, faltando cinco e trinta Pra gente saber Quem será o campeão baiano Quem vai levantar a taça daqui a pouquinho Será a dourada Ou será a taça prateada Falta para a Vitória Quem vai pra cobrança aí Seu, seu, seu rumo Olha, quem tá ali próximo da bola É o Camutanga E parece o Lucas Esteves Camutanga e o Lucas Esteves Vai dar Camutanga Correu Camutanga O tirambasso O Matheus na barreira de novo Recupera o Vitória Quarenta e seis minutos A bola tá agora com o Ilhan Oliveira Recupera a vaga dele É o Marlon Recorde no meio de campo Abre na esquerda Boa bola agora Para o jogador Matheus Gonçalves Tá pela esquerda Ele vai pra cima da zaga Dois na marcação Ele pebalou Fintou Ajeitou Ameaçou Cruzou de primeira Fintou a pinta Vai pra área Chega a zaga Contaciano Afastando de qualquer maneira Epa Ó Seara Estupiante No bom jogador do Vitória O Caio Vinícius A falta aí Seu Guba Falta feia Viva Falta feia Porque o Caio Vinícius Tava na frente E o Oscar Tava Veio de trás Então O Caio Vinícius Tava completamente Sem noção ali Do que viria E acabou Vindo o colombiano Que fez a falta E o Caio Vinícius Foi ao chão Os jogadores do Vitória Foram pra cima Alguns jogadores do banco Também foram pressionar Falta pro Vitória E agora É claro que o Caio Vinícius Vai dar uma segurada Ali também Agora quarenta e sete Diga aí Chamou, falou É o Banco do Bahia Tá ali protestando Junto ao quarto árbitro O Iaco também tá ali Pentelhando ali Com o Rogério Sene Então pediram mais tempo De acréscimos Que o árbitro Reserva Comunique e alerte Ao Emerson Ricardo De Almenda Falando sempre Ivan Em nome da marca Rico Que você encontra Em todos os supermercados Com o melhor azeite De dendê do Brasil Melhor óleo de coco Compre prova e aprove Cem por cento Baiana Com grãos Codimentos e temperos Eu falei Marca Rico Acesso Instagram Falta pro Vitória Que perigosa E a torcida do Bahia É, me pareceu É, me pareceu Um contato normal De jogo Não é Ivan O ADM Esperou o contato Houve a mão no ombro Aventura de Salvador Colada com você Quer ser o campeão O campeão baiano Por enquanto Vai dando vitória E tá jogando Pelo empate Falta cobrada Pelo Lucas Arcanjo A bola Pela linha lateral E arremete Sobra uma Para o time do Bahia Cobrar E o Berto tem pressa Cobra Arremessa a bola Para Canu Canu faz uma fita Sensacional em cima De Uri Caxílio Juta a bola Para o ataque Vai subir agora Camutanga Sobe também Oscar e Tupiã Cortou O jogador Caio Vinicius Lançou para o ataque Tira de cabeça Agora o Cuesta A bola resbala Sobra com O jogador O William Oliveira Para o jogador Zé Ongo Dominou no meio de Zé Ongo Agora o perigo rondando Ele passou pelo primeiro Laval vitória Boa virada na esquerda Agora para Matheus Gonçalves Dominou Matheus Vai para a grande área Ele gingou Para lá Para cá Dominou Está apertado Vai perder a bola Quando agora Perdeu a bola E acabou Cometendo a falta Vai levar cartão Pode ser vermelho Vai levar cartão Foi amarelo né Guba Amarelo Amarelo Para o Matheus Gonçalves Perdeu a bola Acabou fazendo a falta Para matar o contra-ataque Do Bahia E falta marcada Já foi cobrada Segue Um Bahia Um vitória O maratão Topeça cada dia Mais perto de você Vai subindo Portanto o time Cinquenta minutos Torcedor Já ultrapassamos De cinquenta minutos Portanto Entra o jogo Na reta final Aguenta coração Aguenta torcedor Já já o Matheus Vai apitar Mas terminar o jogo Mas o Bahia Vai para cima Pela direita Bola de Gilberto Para Jean Lucas Jean Lucas Domina a bola Lá pelo lado direito Ele domina Sai da marcação A torcida do Bahia Totalmente paciente E que arreda Pé do estádio Lá mais Vitor Coençalves Lançou a bola Lá para a grande área Cabeçada feita E a bola Sobra Sobra ali Para a zaga No Vitória E lá vai o Vitória No contra-ataque Lá vai o Vitória Quatro contra dois Pela esquerda Agora Matheus Moçalves Ele virou a bola Virou mal A bola O jogador Matheus Moçalves Ele recuperou o Vitor Coençalves Mais um Cinquenta e um Deu mais um Deu mais um Apo na partida Lá vamos aí Agora com o Gilberto Pela direita O Gilberto abriu a bola Para o jogador Que é Caulinho Cruzou para a grande área Olha a cabeçada Afasta a defesa Do Vitória E sai jogando De primeira A bola cai com o Matheusinho Ele domina Contra a comunidade Cinquenta e um E vinte Lá vai o Vitória Boa bola lançada Na frente Agora para o Yuri Castilho Aí pode dar perigo Lá pela direita Está Zé Ongo Ele pode passar Zé Ongo Passou Zé Ongo Dominou Entrou na área Ajeitou Vai marcar Chegou a zaga Cortou Zé Ongo Tentou domina E perdeu a bola Para o Bahia Que vai no contra-ataque Nós entramos na reta final Faltando menos de trinta segundos Lá vai o Bahia Boa bola dominada Chega a zaga Do Vitória É uma falta Agora do jogador Caio Vinícius Ele tinha que parar Nenhum lance Lance é o Nilson Luiz É sim Falta providencial O Bahia tem pressa Pode ser útil no cartucho Vai levantar na área Gilberto vai levantar Gilberto pela direita Vai levantar Agora na área Levantou a bola Lá para a grandeira Cabeçada feita A bola vai para fora Acabou Terminou O Vitória Campeão baiano De 12 e 24 É o trigésimo Tinto No do globo ao negro O leão da toga É contemporânea Galera do globo ao negro O Vitória Em plena ponte nova Diante de 4 e 50 mil torcedores Ganha o título Vai levantar a taça E os jogadores Comemorem e vibram Diante do seu maior rival O Esporte Clube Bahia Venceu lá e batou aqui o Vitória Merecidamente ao campeão baiano de 2024 Parabéns à torcida rubro-negra Vamos ao reforço É Guba Guedes Vamos lá Guba Trigésimo título de campeão baiano Do Esporte Clube Vitória Após sete anos O torcedor rubro-negro Volta a comemorar Dentro da Arena Fonte Nova Onde o Vitória Tem boas recordações Empatou um a um Foi o suficiente Porque o Vitória Venceu lá no Barradão E jogava pelo empate E os torcedores rubro-negros Milhares de corações rubro-negros Nesse momento estão vibrando E comemorando E gritando Nossa briga Comemorando o título do Vitória Aqui na Arena Fonte Nova Briga, briga, briga Briga, vamos lá Os jogadores estão brigando com o que aí Alguns jogadores do Vitória Estavam passando ali pelo fundo E mexendo com os torcedores do Bahia Aí o pessoal do Bahia foi lá resolver Ali, ó Aí a turma disso Tá chegando por ali E começou o início de confusão ali Do... Bem na sua frente, Ivan Lá do outro lado Ali, ó Todo mundo ali separando Mas a festa do Vitória, Guma Muito bem Agora aqui parece que tá tudo Tudo tranquilo E favorável ali Os jogadores do Vitória Comemorando O título de campeão baiano Aqui Toda a estrutura Para entrega da premiação Está sendo montada aqui no campo Com o barradão E aí, cabelo Oi, Nilson Muito por aqui O treinador burro da desgraça É o jogo lá no barradão Não foi hoje não A gente perdeu o título No barradão Não foi hoje Rogério Liceia é muito burro Tá aí Revolta torcedor Aí, olha o coro aí Olha o cor aí Rapaz O Bahia não perdeu o jogo hoje não Perdeu o barradão Quando o Rogério Foi covarde Em vez de botar Ademir Biel Qualquer jogador desse Para segurar Ele mesmo Se contrai no que ele diz na coletiva No que ele mesmo diz na coletiva Ele se contrai isso Que botou Desdegueiro Para defender O melhor A melhor defesa É no ataque Se atacando Se ele botar Se o time para cima Com 10 Não botava atacante Que ele ia ficar preocupado Com os atacantes Que o Rogério tivesse botado Ele foi burro Desde o primeiro jogo Aí, o torcedor esperou Só um pouquinho Né, depois que o juiz Apitou o jogo Para protestar Contra Rogério Senni Realmente tem falha O Rogério Demais, demais Retranqueiro Infelizmente Em relação a partidas Acaba tirando Culpando terceiros E nunca assumindo o B.O. Para ele A culpa jamais O Rogério Senni Infelizmente Está culpado Da final do Bahia A culpa é dele Aí, o torcedor do Bahia Muito chateado aqui Né, com o técnico Rogério Senni Querido, é isso mesmo? Eu acho que a gente Perdeu lá, né Hoje a gente empatou Mais duas vezes Que a gente perdeu lá Ganhando Ganhando Lá É, não sei se tem a ver ou não Mas o técnico Resolveu mudar E aí a gente acabou Que o técnico Tem um perfil De retranqueiro Ele resolveu retrancar A gente perdeu Mas hoje a gente empatou Vem de casa e a gente empatou A gente perdeu lá Rogério Senni A gente perdeu lá A gente perdeu lá Rogério Senni Mas hoje a gente está aqui, né Vitória ganhou É isso mesmo Bora pra minha pôr No Oeste A gente está aí Não vai encontrar ele Muito bem O torcedor do Bahia Não vaiou o time no final Porém Protestando aqui Total contra o técnico Rogério Senni É isso mesmo, torcedor? É uma merda É uma merda Hoje o Sofim É hoje Entregou o título Ao Vitória Rogério Senni entregou o título Ao Vitória O Bahia O Bahia é maior do que você Rogério Senni O Bahia não precisa de você É protesto Com razão Isso aqui é maior do que você Isso aqui é maior do que você Rogério Senni Isso aqui Você tem que entender o que é o Bahia O Bahia Rogério Senni É isso aqui Muito bem Algum detalhe embaixo Aí Gomes, Nilson Luiz Estou por aqui Olha Por aqui os jogadores do Bahia Estão no meio campo Vão receber aí a taça do vice-campeonato As medalhas Rogério Senni também Está ali junto aos jogadores Os jogadores do Vitória Comemorando bastante No gol da ladrinha de acesso Mas a festa é toda do Vitória Quem ganha tem que comemorar E quem pede tem que reclamar Cabelinho Muito bem Por aqui o torcedor continua Na bronca, né The Black Na bronca, cara Na bronca Inacreditável Como é que o time Com investimento desse Faz um vexame, velho Um vexame Rogério Senni É o primeiro empate dele É o empate que não dá vitória pra gente Desde casa Uma vitória simples Muito bem Tchau, torcedor Torcedor não quer falar A gente respeita Cabelinho Oi, Márcio Vamos pro fogo cruzado Enquanto tá se arrumando aí embaixo O fogo cruzado começa agora, galera Chegou a sua vez, torcedor Começa agora o fogo cruzado com a equipe dos galácticos Galácticos Coletiva dos técnicos Análise da partida Os lances polêmicos E você participando em todo o Brasil Pelo WhatsApp Se ligue fogo cruzado com a equipe dos galácticos Se ligue fogo cruzado Que poderia ter metido uma avaliada no Bahia Não se dudam não, torcedores O Vitória perdeu uns três ou quatro gols de cara Vitória perdeu gols que não se perde E o Bahia com uma menos É bem verdade Mas a história do jogo é essa aí Que Dito Lopes comenta daqui a pouco Eu quero ver a galera Já tô no canal do YouTube Canal do Márcio Martins Do Dito Lopes Cadê minha galera? Tá eu, a Luana Campos Daqui a pouco Ivaninho do Fontes da Fontenova Cabelinho Dito Lopes aqui na live também Todo mundo aí Já já Todo mundo com a gente aqui Seis e quatorze O torcedor participa Guma Guedes Como é que tá o clima aí embaixo, Guma? Junta com o Nilson aí, Guma Pega o mesmo microfone aí Se tá dando certo Um vai dar certo os dois Beleza? Nilson, a festa é rubro-negra Passa pro Guma aí, hein? Passa pro Guma aí Olha o Dito Lopes chegando aqui também, hein? O torcedor tá comigo Do nove quatro zero quatro zero Sem falar, torcedor Boa noite a todos aí da bancada Parabéns pela excelente cobertura Do campeonato baiano E venceu o melhor Melhor técnico Melhor elenco Jogou com mais vontade Parabéns, Vitória Valeu, tá aí o torcedor rubro-negro Luana Campos Nas redes sociais Como é que tá a manifestação da galera, Luana? Vamos nessa Torcedor do Vitória em êxtase, né, Márcio? Estamos ao vivo no YouTube No canal de Márcio Martins Canal do Dito Lopes Do repórter Nilson Luiz E também no panorama rubro-negro De Guma Guedes E claro, no nove quatro zero quatro zero cem Carlos Antônio de Oliveira tá aqui falando Deus me livre de não ser vitória Fabiano Ferreira tá dizendo aqui também Que Mateuzinho joga demais E aí o São Souza disse Se Rogério Senna é técnico Eu sou um astronauta, Márcio Para RR Tecnologia Líder em tecnologia na Bahia Valeu, valeu galera Dia dezenove de abril é agora Dezenove de abril na concha acústica Adão canta Bob Adão negro no show especial em homenagem a Bob Marley Imperdível Dito Lopes Jogo em que o Vitória empatou e administrou Mas poderia ter saído com o melhor resultado Mas valeu pro Vitória que jogou pra mim Todos os bavis em vantagem de tu É verdade Márcio Amigos da Itapão FM Colegas, companheiros galácticos É verdade O Vitória no segundo tempo É claro que o Bahia teve que se expor O Bahia com um jogador a menos Então tinha que tentar fazer o gol Tava um a um Precisava de mais um gol pra levar pros pênaltis Se expôs, foi pra frente E aí o Vitória poderia ter feito Três, quatro no Bahia né Várias oportunidades de cara com o gol Botou bola na trave Goleiro do Bahia fez duas grandes defesas Jogadores do Vitória perderam o gol de cara Então assim E o título tá merecido né Porque Qual é o jogo do Campeonato Baiano? Bahia e Vitória Esse é o jogo que você tem que jogar bem Esse é o jogo que você tem que superar E nos bavis que aconteceram Tô aqui já Vamos ver aqui o Zé Muito jogo Sago campeão Graças a Deus deu tudo certo Fez o Considerável no Primeiro jogo Então o jogo de De volta aqui na Em casa Em casa neutra Então é A gente só É Impor nosso jogo né Impor nosso jogo E A gente conseguiu sair Campeão daqui O Zé O empate Deu título Vitória Mas até o finalzinho ali Vitória Teve chance de ampliar esse marcador Poderia sair com um placar mais favorável hoje né É A gente pecou ali no Na finalização Pecamos ali A gente tava conseguindo encaixar o último passe Mas a finalização a gente tava conseguindo Fazer com a estria e E sair com a Que era pra gente Que era pra gente Conquistar né Então é isso aí É isso aí Vitória campeão Quem manda nessa cidade É a gente Eles não tem casa Não tem nada A gente tá aqui na linha verde Veio eu passar esse Final de semana aqui na linha verde E se sagra campeão É nóis Tá aí o Dudu Fazendo ali uma provocação Ouvir aqui o Dudu não O Zé Hugo Dudu agora Correr, correr Guerrear E ser competitivo Sempre competitivo Ah ainda Tá aí Eles tão correndo ali Porque tão na fila ali da Pra receber a premiação E daqui a pouquinho A gente volta aqui do campo de jogo Márcio Valeu Dito Continue Dito É então assim Pra você ser o campeonato baiano Principalmente nesse ano Em outros anos não né Porque tivemos times competitivos Em Bahia Vitória Jogaram com time sub-23 Ou com time mais fracos Num campeonato como esse Onde Bahia e Vitória Estão na primeira divisão Do campeonato brasileiro Você precisa ganhar os Bavis Você precisa jogar bem nos Bavis E quem jogou bem nos Bavis Foi o Esporte Clube Vitória Nos quatro Bavis O Vitória mostrou Que ele estava mais maduro Pra ser campeão baiano E nós falamos aqui Durante todo o tempo Que o Vitória era um time Muito mais competitivo Do que o time do Bahia O torcedor está certo Com essa chateação Essa revolta Contra Rogério Sene Porque E nós da equipe dos Galácticos Estamos com a consciência Tranquila Porque o tempo inteiro Nós alertamos aqui Que o Rogério Deveria colocar mais O time titular Pra jogar Que no final Isso ia fazer falta Né A competitividade O preparo físico O preparo físico O entrosamento E o Vitória chegou Muito mais inteiro Vejam O William Oliveira Bora Vamos lá Tá aqui na beira do campo Falar de título Eu principalmente Eu principalmente estou chegando Agora Rapazes No ano passado Escreve mais Mais uma página Na história do Vitória E eu estou escrevendo A minha primeira página E está na história Do clube Desse tamanho Pra mim é Muito valoroso Tá aí Vamos ouvir aqui O Ítalo Rodrigues O diretor executivo De futebol do Vitória Vamos lá A seguir A Tentar qualificar Né Aí Chegar pelo menos Mais uns Dois Três Atletas Beleza Parabéns Ítalo Cinco meses depois Né Dezoito de novembro Então Levantando a taça Da série B E agora do campeonato Bahia Pois é cara É Glória a Deus Porque a gente Trabalha demais Pra isso Assim A gente Tá num ano De reconstrução Né A gente Acredito que A gente realmente Conquistou o título Por merecimento Fase de grupo Ali a gente deixou Né Alguns Né Jogos escapar Principalmente no interior Mas a gente foi muito Consistente na final Né Acho que no primeiro jogo A gente Distorce Ali Tomou dois gols Mas a sequência A gente conseguiu virar o jogo E hoje foi um jogo Que a gente poderia ter matado E até feito um placar mais amplo Trigésimo título Da história do Vitória Sete anos Depois o Vitória Volta a conquistar o estadual Mas não é só a conquista Do estadual Ítalo Isso é Esse título Representa Essa continuidade Da recuperação Do Vitória Nesses últimos três anos Sem dúvida Como eu falei A gente está Num período De reconstrução Antes de mais nada Né A gente sabe A pedreira Que a gente vai enfrentar Na vitória Aquele negócio Tentar com isso A gente não pode achar Que está tudo certo Tem muita coisa Para melhorar Vamos ter muita coisa Positiva também Né Agora o momento É te aproveitar É de Agradecer a Deus De ressaltar A entrega Desses atletas Né Para ir na sequência A gente começar A contar direito Já no domingo Tá bom Obrigado Tá aí O Ítalo É com o tipo de futebol Do Vitória Comemorando Guma Valeu Guma ele fala Em dois ou três reforços Se puder apurar embaixo Quando chega esse reforço E o Bruno Vini Vem Importante O torcedor quer saber De contratações Fala Nilson Bem Aqui o Bahia recebeu Aqui a taça do vice-campeonato Né Sem muita festa Os jogadores O Everton Ribeiro Sequer levantou a taça Rogério Senna Recebeu a medalha Colocou no bolso Mas os jogadores do Bahia Estão agora Nesse momento Se dirigindo Para o vestiário Eles não vão falar Já foi passado Para a gente Que eles não vão Dar entrevista Nem faz falta E alguns torcedores Aqui Márcio Estão vaiando E outros aplaudindo Então Jogadores desse momento Batendo em retirada Para o vestiário Valeu Beleza Olha Deixa eu só Falar aqui Dito uma coisa importante Que tem muita gente Falando aqui Quando termina Que o árbitro Encerra o jogo Ele faz um gesto De comemoração Para mim é muito claro Conversando com a arbitragem Ali Comemorou A arbitragem Que ele fez Para mim é muito claro Mas o que estão fazendo De cavalo de batalha Aqui Ou seja Vaiaram o Rogério Vai perder o título No Barradão Hoje o vitrante ministrou Mas ainda tem Quem fale da arbitragem Ou seja Eu não vou estar aqui Falando sobre algo Para mim é muito claro O Vitória foi melhor Em todos os clássicos Inclusive no da Copa do Nordeste Na minha avaliação Fala aí que de amor Estou aqui com o Ítalo de novo Ítalo Com relação aos reforços Você já deveria Ali Mas eu acabei chegando Depois O Bruno Tem outros reforços Que vocês estão prevendo Contratar Até o fechamento Da janela Já tem uma previsão De chegada do Bruno E também Esses outros reforços Se concretizem A gente espera Que a gente espera Que se concretize O Bruno deve chegar Ao longo da semana Assim como a gente espera Trazer mais Umas, duas peças Para qualificar O elenco Vai depender muito Da oportunidade Do mercado Que aí Pós-estadual Muita gente Estava envolvida Nessas decisões Aqui Paulista Enfim E aí a gente espera Fazer o melhor Para o Vitória Fábio falou Em lateral direito Em dois atacantes Os zagueiros já trouxeram São essas mesmas posições Ou você acha Que tem mais alguma outra? Depende Como eu falei Da oportunidade No mercado O que vai vir No mercado Às vezes Temos uma oportunidade Numa posição Que não é prioritária Para a gente Mas a gente enxerga E vai tentar Construir A vitória Mais forte Possível Para a Série A Tá bom Obrigado Bruno Bruno não É o Ítalo Rodrigues Executivo De futebol Do Esporte Clube Vitória Valeu Então Edito A gente Já falou sobre o jogo Vamos continuar falando aqui O Fogo Cruzado continua É claro que a gente Está registrando Embaixo a festa Cabelinho A galera no arredo o pé Daí Como é que está aí Cabelinho? Olha Massinho Terminei o jogo aqui No setor Super Norte Por aqui só está eu E o nosso amigo Dudu Antes né Pensa da Rede Bahia Mandando um abraço Aqui para a equipe Por aqui todo mundo Já bateu em retirada Viu Massinho Inclusive Pessoal aqui do colete Está pedindo aqui Para pelo menos Dois Estão aqui Para a saída Fazer o favor aqui De se retirar Por aqui A galera já bateu em retirada Pois é Não tem o que comemorar Eu não sei nem se vale a pena Oi quem chamou Só eu Só para terminar ali Eu estava falando aqui Só para pontuar Dito Ainda com relação A que Nilson registrou Embaixo Jogadores não vão falar Então não fazem falta Nenhum Nem eu quero ouvi-los Nem eu quero ouvi-los Não sei o que o torcedor Quer ouvir De um bando de jogador Que cansou O Rogério Senne disse Que o time ia sofrer aos vinte Um a menos Sofrer aos quarenta e cinco O segundo tempo Sofrer mais ainda Então É só isso que eu queria fazer Fala Dito É só para fechar Nessa questão do Rogério Senne Então o que a gente Vinha falando aqui De que ele vacilou Não colocar O seu time titular Durante o campeonato Para jogar Enquanto que do outro lado Vitória Colocou praticamente O Léo Condé O seu time titular Em todo o campeonato E terminou hoje Com o seu time titular Sobrando dentro de campo Os reservas que entram Dão continuidade Aquele trabalho Que os titulares estão fazendo Sobre a questão De arbitragem Que falaram aí Pode se preparar Nós estamos maduros Para isso Não adianta vir com história Disso Que teve um pênalti aqui Que o Juiz marcou errado ali Que errou aculado Não adianta Estamos maduros Para isso Vamos falar em coisas concretas Dito Para terminar Oi Vamos ouvir aqui O Emerson Ricardo O árbitro da partida A gente sabia da importância do jogo Desde quando saiu a escala A gente se preparou A gente sabe O que é um bavim Sabe o que é um bavim Numa final de campeonato Né E aí A gente se preparou A comissão de árbitro Fez um trabalho de blindagem Com a gente Na presença do nosso presidente Aqui em Jair Osso Maceiro E do presidente Ricardo Lima Né E graças a Deus A árbitragem da Bahia Sai fortalecida Em mais uma final De campeonato baiano Obrigado Eu não sei se o pessoal Já fez essa pergunta Mas Durante toda a semana Todo o seu nome saiu Muitas críticas Ao seu nome Para trabalhar Queira que você fale Sobre esse assunto Como é que você Pergunta da comemoração Não tenho nada O que falar E a gente sabe A pressão que é Isso é de torcida A gente sabe Né Cada um defende o seu A gente só se preocupou Em trabalhar no jogo Fazer um grande trabalho E a árbitragem da Bahia Saiu vitoriosa hoje Com certeza O trabalho foi bem feito Graças a Deus Tá aí Nilson Você fez a comemoração Particular O que é que aconteceu Naquele momento ali É emoção né cara Como É para um jogador Comemorar um título Na final de campeonato Para a arbitragem Não é diferente A gente sabia Nilson Das dificuldades Que é o seu jogo A pressão que estava Tanto do lado do Bahia Quanto do lado do Vitória Né Questionando a arbitragem da Bahia Faz parte do jogo Faz parte A gente sabe disso Agora a gente se manteve focado Nosso presente aqui Quero parabenizar ele Uma terra atrás da Bahia Nos dois jogos Junto com o presidente Ricardo Lima Isso só cresce O futebol Se o Bahia e Vitória Toma a Série A E traz da Bahia De Série A também Parabéns viu Você foi muito bem No jogo viu Emerson Obrigado Nilson Obrigado Tá aí Márcio O emocionado viu Visivelmente Emocionado O Emerson Ricardo Árbitro da partida De hoje Márcio E a pressão Era muito grande A pressão era muito grande Tanto do Do torcedor do Bahia Quanto do Vitória A torcida dos imbatíveis Deu nota A torcida do Bahia Falou demais Muita gente Colocou o árbitro Numa certa berlinda Hein Vanildo Fontes E o árbitro Deu conta do jogo Deu conta do recado Não tem agora Quando o torcedor Acha que o árbitro Errou no nosso Ele tá absorvendo O jogador do time dele O Rezende Que pra mim não passa De um jogador pesado Troglodita Brutamontes Vai no adversário Derruba o adversário Poderia ter cometido um pênalti Foi fora da área E o VAR te chamou Porque o árbitro Veja que o árbitro Vocês falam uma coisa Do árbitro Se ele tivesse mal intencionado Ele já marcaria Mesmo sem saber que foi Que ele marca a bola normal Ele marca o lance normal Na bola E sinaliza que foi na bola Ele chegou ao lance na bola Ao verificar o lance No VAR É que ele acabou Confirmando a marcação Do VAR Que todo mundo viu depois Eu vi E todo mundo viu na TV Ele só pode ver Depois com o VAR Tem um lance Que o Luandes Marca o impedimento O VAR vai e acerta também O árbitro Segue o árbitro Segue o árbitro de vídeo Então não há correlação Ao jogo de hoje Nenhuma reclamação Na minha opinião Com relação a arbitragem Do jogo Ivanildo Pois não Marca um abraço pra você Pra todos os companheiros Pra todos os internautas Todos que estão Acompanhando a gente aqui Justamente Depois desse barri Sensacional Eletrizante Foi um jogão E difícil de se apitar Aliás não só o árbitro Como seus assistentes também Estiveram muito bem O Luandes Solilmo O próprio Ele Carlos Franco Oliveira Mas o árbitro em si Foi o líder Foi o comandante E realmente Ele está de parabéns Não ligou Pra As observações Foram feitas As desconfianças Dos torcedores Principalmente Torcedores do Bahia Porque eles souberam Que ele era torcedor Do Vitória E por isso Ele ia beneficiar o Vitória E realmente Não mereciou ninguém E esse lance Ele inclusive Não marcou O que originou Na pauta Que foi expulso O Rezende Que é realmente Na minha opinião É na minha opinião É um fraco jogador É jogador pra vestir A camisa de time De primeira divisão E jogar na posição Que ele está jogando Então eu acho Que o seu Eberson Ricardo Está de parabéns Excelente arbitragem Valeu Valeu Para o total Atacado Maior e mais completo Atacado da Bahia Fala Cabelinho Está me chamando Cabelo Voltando aqui Olha aqui O encontro Rapaz Renato Piaba Retado da vida P da vida Né Renato Boa noite Eu amo De tudo que isso É verdade Agora Preciso reconhecer O seguinte Sou Bahia doente Sou Mas preciso reconhecer Que foi uma verdade O Vitória Mereceu Ser campeão E no esporte Ganha E se perde Lógico que eu estou triste Lógico que eu estou triste Mas que o Vitória Mereceu Mereceu Então meu irmão Jogo é jogo Graças a Deus Não está sucida Ninguém brigou Ninguém entrou Em violência Teve milhões de bavins O Bahia vai ganhar Todo Nem o Vitória Vai ganhar todos Porque eu digo o seguinte Estou triste Estou Entendeu Estou muito triste Mas Reconheço Cara Que o Vitória Mereceu E vamos embora Para o próximo jogo No final do jogo Vários torcedores Botou a culpa No Sene Na sua opinião O Sene Tem culpa nessa final Os dois jogos Da decisão Olha Pela primeira vez Os outros Bavins Esse Eu nem gravei Falando nada Sobre Sene Porque ele não teve Nenhuma opção No momento Que ele tinha Biel Que ele colocou Porque a torcida Queria E Biel Estava muito bem Mas no momento Que Rezende Tinha que fazer Aquela bola Realmente Foi Eu acho Que Sene Hoje Não tinha opção De fazer o que ele fez Ele fez o certo E vamos acompanhar Porque Sene Também não é Deus Vamos aceitar isso Galera Nós temos Mas entendemos Que nós vamos Ganhar tudo Valeu galera Valeu Tá aí Um desabafo Do nosso queridão Renato Piaba Valeu Valeu Beleza Então Cabelinho com a gente O torcedor participando Eu tava falando Do Total Atacado Maior e mais completo Atacado da Bahia Siga o Instagram Arroba Total Atacado E acompanhe todas as ofertas E novidades Fica no Parque Shopping Frente ao Nime Total Atacado De Lauro de Freitas Fala o torcedor No nove quatro zero quatro Zero cem Boa noite Galácticos Leão do Paraná Um parabéns especial Para Léo Condé Pegou jogadores Desacreditados Sem grife Não só melhorou O potencial E desempenho De cada jogador Mas criou um grupo Unido E um elenco Que joga Para o clube E para todos Sem grife Sem dinheiro Campeão baiano Sega ali Valeu Tá aí o parabenizando O Léo Condé Luana Campos A galera Cole com a Prefis No cuidado com as chuvas Prefeitura de Salvador A galera participando Nas redes sociais Luana Vamos nessa Luciano Teixeira Disse que o Bahia Merece um técnico Mais forte Sem nefraco Léo Condé É melhor que ele Valnice Almeida Pergunta aqui Se Léo Condé Precisa provar Mais alguma coisa Hugo Almeida Disse Márcio Acho que o jogo De hoje Mostra que o time Tem preparo físico Único jogador Que realmente Estava cansado Foi Everton Ribeiro Logo Seno e com sua cultura Com sua cultura de jogador Tá cansado É quem estava Errado Para o Baratão Autopeças Cada dia mais perto De você A tônica da torcida Parabenizando o Léo Condé Que foi melhor Nos bavis Aí tem que ser Parabenizado mesmo Márcio Nos últimos jogos Nos últimos tempos Apesar da campanha ruim Na Copa do Nordeste O Léo Condé Nos bavis Ele deu um show De bola Ele mostrou Inclusive Modificando O jeito do Vitória Jogar Porque nós Às vezes Criticamos O Léo Condé Você é um cara O treinador De uma nota só E o torcedor Também via isso Que era um time Do Vitória De jogar Pela beirada do campo Pelo corredor lateral O tempo inteiro Cruzando bola Para a área O tempo todo E o Léo Condé De repente Ele modificou O sistema Do jogo do Vitória Ele botou o Vitória Para jogar mais Pelo corredor central Veja quantas vezes O Vitória Hoje Atacou pelo corredor Central É claro que no final Com as modificações Entrando o Matheus Gonçalves O Zé Hugo Tinha que usar os lados Até pelos contratados Mas durante a competição No final já Da Copa Nordeste No Campeonato Baiano Jogos contra o Bahia Ele usou muito O corredor central Valorizou a posse de bola Criou várias oportunidades Então Não tem outra alternativa A não ser elogiar E muito o Léo Condé É bom lembrar Não só o Léo Condé Como toda a diretoria Do Vitória Que o Vitória Tem praticamente Nesse Campeonato Baiano O elenco da Série B Do ano passado Enquanto que o Bahia Contratou vários jogadores Gastou milhões de reais Para formar um meio de campo Como esse E não rendeu Porque o Vitória Não deixou Então os elogios São muito mais Para o Vitória Por isso Porque conseguiu superar Um time milionário Que não conseguiu se arrumar Que é o Bahia Então parabéns A Vitória no geral Valeu Eu vou lá embaixo Na festa do Vitória Como é que está o clima Embaixo Vamos lá Márcio Muita coisa Para conversar Com esses atores E esse título Rubro Negro Após sete anos Trepidante Valeu Beleza Nilson Luiz Vai ter entrevista Coletiva de Rogério Senni Que foi xingado de burro Pela arquibancada inteira Nilson O vestiário está aqui fechado Mas estou com a guarda aqui Não tem assistores por aqui Não ficou nada Programado Para depois do jogo Eu estou aqui no aguardo Postes tem Se vamos ter a palavra Do técnico Rogério Senni Ou não Valeu Beleza Então portanto Nilson Luiz Daqui a pouco também Do vestiário do Bahia O torcedor está me chamando Atenção galera O que sal Há mais de sessenta e dois anos Comando profissionais Com excelência Acadêmica Nota máxima do MEC Eu falei Uxal E tem promoção Da Uxal Oportunidade imperdível Exclusiva Os cem primeiros Ouvintes da Itapu FM Que estiverem Conosco Aqui no Fogo Cruzado Tem que enviar a palavra Galáticos Aliás A terminologia Galáticos Uxal Via WhatsApp Para o número Três dois zero meia Sete oito zero zero Três dois zero meia Três dois zero meia Sete oito zero zero E vai ter desconto Exclusivo de vinte e cinco por cento Na pós-graduação Uxal E cinquenta por cento Nos cursos EAD Somente pros nossos ouvintes Mande Galáticos Uxal Para três dois zero meia Sete oito zero zero Garanta já o seu desconto Fala o torcedor Fala o torcedor no nove quatro Zero quatro Zero cem Tem gol pelo Brasil Paulo Germano Júnior Antes da galera Germano No campeonato paulista Gol do Palmeiras Primeiro tema de partida Na final Palmeiras um Santos zero No agregado Tá um a um Informou Uxal Valeu Agora sim a galera comigo Fala torcedor Boa noite Boa noite Galáticos Sou torcedor do Bahia Eu fico até envergonhado Quando eu vejo um torcedor do Bahia Ligar pra ir Reclamar da arbitragem Não reclama de Canu Que é um péssimo jogador Não reclama de Rogério Senna Não reclama de Rezende Tá reclamando de arbitragem Procura o que fazer Torcedor do Bahia Segue ali Dá um abraço Marcos de São Cristóvão Valeu Marcos Beleza Tá participação do torcedor Participação da galera Cabelinho A torcida Reclamou da arbitragem Na arquibancada Reclamou mais do técnico Rogério Senna e do time Em cabelo Luana Campos Sem dúvida Marcinho Sem dúvida Só mesmo Reclamou do técnico Rogério Senna Torcedor nenhum Reclamou Né Da arbitragem Hoje aqui Valeu 6h39 Luana Campos Com a gente Com a galera Para o Baratão Autopeças Cada dia mais perto de você Luana Estou com a galera Aqui nas redes sociais Para o Baratão Autopeças Cada dia mais perto de você Eduardo Santos Disse que o Vitória Corrigiu o erro do primeiro Bavi Na Fonte Nova Coisa que Senna Não conseguiu Wellington da Vila Nova Mandou aqui também No 94040100 Cauli Sumido do jogo 45 do primeiro tempo Com 45 do segundo tempo É igual a Everton Ribeiro Caindo das pernas E Arthur Guerra Pergunta aqui Dudu Joga a série A Dito Lopes Com você Márcio Valeu Dito Detalhes aí Quando o Rezende Foi expulso Se o time já é cansado Como diz o Rogério Senna Ia ficar muito mais difícil Na parte física Isso prejudicou também O Bahia Não quero dizer Que o Bahia ganharia Que o Bahia seria campeão Com isso Mas o jogo do Bahia Foi muito prejudicado Com a expulsão do Rezende Culpa do Rezende Dito A força de bola Era muito mais do Bahia Muito maior do Bahia O Bahia chegou a criar Boas oportunidades de gol O Bahia teve possibilidade De gol com o Tassiano Com o próprio Cauli O Bahia teve possibilidade De gol com o Arias Então o Bahia criou Quando tinha 11 jogadores A possibilidade de fazer o gol Sim no Vitória Então claro Que a expulsão Do jogador Rezende É aquela coisa É sentimento Que a gente tem De que uma hora Que mais você precise dele Ele vai prejudicar É o jogador que vai A gente vem falando isso Desde o ano passado O jogador que No momento de dificuldade Vai dar um pênalti Vai ser expulso E vai prejudicar o time E nós já vimos isso No futebol Por muitas vezes Então o Bahia Tinha sim o domínio do jogo Apesar de nos contratar Que o Vitória Sempre levar perigo Mas o Bahia Até o Rezende ser expulso Tinha mais força de bola Teve mais finalizações Do que o time do Vitória Com a expulsão de Rezende Aí acabou Aí praticamente Aqui no campo de jogo Dito Bora Vamos lá Vamos ouvir Osvaldo A nação colossal Que vem nos apoiando Desde da Daquele grupo Da Série C Pegou Esse grupo nos braços Levando a Série B Consequentemente Conquistando o título Inédito Para a história do clube E agora Após sete anos Conquistar o Bahia Para a gente É uma satisfação Muito grande Continuar escrevendo A nossa história Dentro do Vitória Osvaldo Você sempre fala Em fazer história No Vitória Já fez Com o primeiro título Nacional E você acabou De falar Dessa conquista De título Após sete anos Dentro da Fonte Nova E hoje Não sei se você se recorda O Vitória Inaugurou aqui A Fonte Nova Com aquela goleada Que o torcedor Comenta muito O que é que Esse título hoje Representa pra você Dentro da Arena Fonte Nova Representa muito Acho que ser campeão Não é fácil Em lugar nenhum E como eu sempre falo Essa geração veio Pra fazer história Uma geração Que está buscando Títulos Assim como foi No ano passado Esse ano Buscando esse estadual Depois de muitos anos Em cima do nosso maior rival Então cara Muito feliz A todos os jogadores Que merecem muito A nossa comissão técnica Que dispensa comentário Uma comissão Que é muito Muito merecida Cabelinho Desliga seu microfone Cabelinho Feliz demais A nossa presidente A toda diretoria Então tá De parabéns A todos que fazem O Esporte Clube Vitória Vamos comemorar agora Mas domingo Já tem um novo teste Uma nova competição Como é que você vê aí Série A do futebol brasileiro Com esse elenco Que já está montado E algumas peças Que estão pra chegar É agora é uma prova de fogo A gente sabe Que é muito difícil O campeonato brasileiro De Série A Eu tô indo pra minha Décima primeira Série A Na minha carreira Então sei muito bem Como é difícil Como é uma competição Que tem muita Muitas equipes de qualidade Mas a gente tem Tem qualidade também Pra chegar Se impor na Série A E fazer história novamente Eu acho que Vitória Tá sedento dessa competição De Série A E vamos buscar aí Coisas grandes aí Esse ano ainda Tá bom Obrigado Oswaldo Tá aí Oswaldo Atacante do Vitória Vamos ver aqui A gente vai chegando aqui Pra conversar O Alejandro Tá aqui Então Estou muito feliz Por esse título Alejandro Bateu na trave Literalmente Desta vez Mais uma vez Talvez se o Vitória Fizesse aquele gol Estaria com mais tranquilidade Mas o título Que tá valendo É o Vitória É isso Acho que É o time de união De Todo mundo junto Independente de quem Começa Quem entra E de quem Acaba não entrando É sempre todo mundo Torcendo um pro outro E Hoje eu caprichei bem Primeiro Do primeiro clássico Eu errei mesmo Com um pouco de inscricente Acabei pegando mal na bola Hoje eu dominei bem Tirei bem do goleiro Acho que foi Caprichei demais E ela acabou batendo na trave Mas Deus sabe o que faz Eu agradeço muito a Deus Por tudo que ele fez por mim Agradeço o Vitória Por resgatar essa felicidade De poder jogar De poder fazer o que eu mais amo E agora é da continuidade Que a gente tem um ano longo Tá bom Obrigado Tá aí o Alejandro Que acabou de falar com a gente aqui Vamos chegar aqui Mais Mais jogadores aqui Deixa eu ver É Tem muita movimentação aqui A galera tá Vamos ver o Fábio Mota Presidente do Vitória Tá aqui Chegar aqui no Mota Nós reformamos Toda a nossa A nossa estrutura A nossa fisiologia A nossa fisioterapia A nossa academia Temos essa estrutura Que é uma das melhores do Brasil Porque nós sabíamos Que na técnica não dava Teríamos que montar Um time com força Montamos um time com força Um time pegado Vamos buscar analistas Analistas de mercado E outros clubes Trouxemos pra cá Montamos uma equipe Graças ao meu bom Deus Que sempre nos acompanhou Deu certo É isso aí O dinheiro não é tudo Tá provado que o dinheiro não é tudo Quando se tem persistência Quando se tem união E quando se faz as coisas certas Acontece E esse título do Vitória Ele é muito merecido Muito merecido Por tudo Que nós ultrapassamos Por tudo que nós passamos Então Eu só tenho que agradecer A Deus primeiro Que tem nos orientado A torcida do Vitória Que é a maior torcida do Brasil Que sempre esteve junta É a torcida que virou o jogo No Barradão Certo E a torcida que tá com a gente Desde o primeiro momento Que a gente sumiu o clube Merece muito esse título Depois daqueles 3x2 Tava na cara Que nós merecíamos E iriam vencer Então hoje é felicidade mesmo A pretensão galera Do estacionamento Tamo indo pra aí A festa é aí Você que tá em qualquer lugar Vá lá pro estacionamento do Vitória Vamos comemorar lá As bandas tão lá prontas Pra gente comemorar E a gente tem que comemorar muito Aproveitar o incêndio E dizer Você que ainda não se associou Se associe Nós estamos aqui Prorrogando a promoção Por mais uma semana Os 25% A gente precisa muito Ter 50 mil sócios Então a partir de agora Tá prorrogado Por mais uma semana 25% em todos os planos A gente precisa muito Que você se associe Pra que a gente chegue A 50 mil sócios Pra que a gente possa reforçar Ainda mais essa equipe Certo Essa semana deve chegar A dois ou três jogadores E a gente vai procurar Qualificar ainda mais a equipe Pra buscar o nosso objetivo Do ano Que é um calendário internacional A instituição Passa a ser mais respeitada O nome do clube internacionaliza E a gente vai buscar Esse calendário internacional Fábio Você falou que Tinha certeza Que esse título vinha Mas uma coisa Que chamou a atenção Foi Os pés no chão A prudência No último jogo Você não via Oba-oba dos jogadores Você deu entrevista Falando que não tinha nada a ganho Isso foi uma conversa interna Porque do primeiro pra vida Teve aquela coisa Da curtição O que é que Vocês conversaram ali Internamente Pra não criar esse clima De oba-oba Nós temos um elenco espetacular Espetacular o nosso elenco Os que chegaram Viram no mesmo Na mesma vibe Na mesma linha Nós sabíamos disso A gente enfrenta A gente sabe da dificuldade Certo Porque a gente Foi que a gente vai desmerecer O adversário De 16 milhões de folha Certo Que tem um investimento De 1 bilhão Que montou um time De 200 milhões Então a gente pode desmerecer Nós sabíamos Que a dificuldade era grande Só que do lado de cá Tem vontade Do lado de cá A gente investiu muito Em fisiologia Fisioterapia Em academia Temos um time Se a gente não pode Na técnica A gente pode na força Montamos um time de forte Certo Pra conseguir Equilibrar A nossa A nossa questão técnica E deu certo E a gente sabia Que ia dar certo Certo E graças a Deus Graças a nossa torcida Que é uma torcida maravilhosa Que virou aquele jogo Lá do 3x2 Hoje o título está Em quem merece Em quem lutou Em quem planejou E que não é por acaso Foi Deus Foi Deus sim Mas foi muito planejamento Pra gente ser campeão baiano Como nosso planejamento Da gente fazer um calendário Internacional E chegar pelo menos Na Sul-Americana A partir de domingo Contra o Palmeiras Tá bom E o reposto Chegam semana que vem Sim É É Nós já temos aí Dois apalavrados A ideia é trazer mais 4 ou 5 jogadores A gente espera que até o dia 19 A gente possa trazer sim Um zagueiro Um lateral direito Um beirada E mais um ou dois jogadores Goleiro Tá aí Fábio Mota Tá aqui muito É Assediado aqui Por outros Profissionais Tem o pessoal Querendo fazer foto Fábio Mota Mato Vem a de lá Que daqui a pouquinho A gente volta de cá Valeu O Dito Me chama a atenção O Fábio Mota Que ele sabia Que na técnica Segundo palavras dele Não daria Que daria na força Então ele investiu Realmente na força E todos sabiam disso Com o Pitu Futebol Fica muito mais resenha Siga arroba Pitu E torça junto No Instagram Fábio Mota Mereceu Mais um título Pouquíssimo tempo Depois de conquistar a Série B Conquisto o Campeonato Baiano Conquistando títulos E vitórias Nesse time Dito Ô Márcio Aqui a gente não acende vela Pra defunto ruim não Quando o torcedor Ouvir a gente elogiando alguém Ou criticando alguém Não é à toa Nós não temos nada Contra ninguém Nós não temos Favor A bajular ninguém Então a gente já vem falando De Fábio Mota Há muito tempo E sempre a gente Vem esclarecendo Que o Vitória O Fábio Mota Quase que Que pega o Vitória Numa Série D É ou não é? O Vitória estava na Série C Muito próximo Da Série D E ele Como bom administrador Ele trouxe o Vitória Pra Série C E logo depois Pra Série B Foi uma coisa rápida Aí o Vitória Campeão da Série B Vindo pra Série A E ele tá certo E ele tem que destacar Isso mesmo Porque ele Na Série A No início do ano Todos nós Estávamos preocupados Como é que o Vitória Ia competir com o Bahia Com tanto dinheiro Contratando Everton Ribeiro Caio Alexandre É Jean Lucas Jogadores pretendidos Por grandes clubes Do futebol nacional Cauli pra sair Pro Palmeiras Então Era uma sensação Léo Condé dito Lá Vamos lá Números e contínuo É verdade Motivo de orgulho E satisfação Muito grande Eu não me preocupo Nesse tipo de questionamento Eu me preocupo Em trabalhar Que é aquilo Que eu tenho controle Junto com meus atletas Com a minha comissão técnica E de uma certa forma Isso a gente Acaba canalizando Toda a nossa Nossa força Em cima do nosso trabalho E Que bom que tá dando certo Um motivo de orgulho Muito grande Conquistar mais um título À frente do Vitória Um time de uma grande torcida Um jogo hoje Um desafio muito grande Contra um adversário Extremamente qualificado Com o apoio do seu torcedor E a gente Vai ter que encarar Vários jogos dessa forma Porque vamos ter uma temporada Muito difícil pela frente Onde vamos enfrentar Gigantes do futebol brasileiro E a gente tem que estar Bem preparado Condé Você chegou no Vitória Há um ano E um mês E chegou durante o campeonato baiano O que faz com que Hoje o Vitória Quebre esse jejum De cinco anos Sem chegar na final Seis anos Sem ser campeão Realmente É algo que incomodava Todos dentro do clube O time Com a camisa Que tem Com a torcida Que tem A representatividade Que é no estado Ficar cinco anos Sem classificar Para semifinal Já é um motivo De preocupação Muito grande Então assim A gente conseguiu Mobilizar a todos Mostrar a importância De chegar na final E a partir do momento Que você chega na final Você é meia-meia Você vai chegar Com chance de ser campeão Como foi o que aconteceu Condé No momento do jogo Empatado ali Você chamou o Zé Hugo E chamou o Matheus Gonçalves Depois acabou desistindo E colocou ali o Caio Vinícius Mas com o resultado na mão Muito se esperava Que você pudesse Retrancar o time Mas você Pelo contrário Colocou dois homens De frente Para tentar matar o jogo Naquele momento Da partida É A gente Aquele momento ali Estava desenhando Para o Bahia Se lançar Para cima da nossa equipe E naturalmente Iria ceder alguns espaços Então acho que Não seria muito inteligente De a gente trazer o Bahia Todo para dentro Do nosso campo E não ter a velocidade Para contra-atacar Então a gente conseguiu Os atletas entraram Bem Para cumprir a função Talvez faltou um pouco Mais de tranquilidade Na hora de definir ali E a gente poderia ter vencido De uma maneira mais tranquila A conquista do título Mas de qualquer forma Mostra que dentro do elenco Nós temos jogadores Para cumprir várias funções Dentro de várias fases do jogo O que representa esse título Para você Não apenas pelo Vitória Voltar a ser campeão Após sete anos Mas por essa fase De reconstrução Que o Vitória Vem passando Nesses últimos Três anos Que você faz parte disso Com esses últimos Títulos conquistados O que é que isso representa Representa muito Eu acho que assim De uma certa forma Eu estou sendo bom Para o Vitória Assim como o Vitória Está sendo bom para mim Está sendo um casamento bom Eu queria essa oportunidade De dirigir um grande clube Que eu sabia Que eu tinha feito Em outros clubes Atrás Com toda essa conjuntura Que o Vitória Me oferece A gente conseguiria Obter grandes conquistas E também acho que Eu tenho sido importante Nesse momento Com o Vitória Pela característica nossa De trabalhar A gente A gente vem sempre procurando Ajudar o clube A evoluir A organizar E a conquista do título Vem para consolidar isso Eu sei que você está ali Com pressa Para ir comemorar Junto com o grupo Mas só para fechar Série A Já tem jogo Vai comemorar agora Mas já tem o próximo jogo No domingo É a sua primeira oportunidade Disputando uma Série A Como é que você está prevendo Essa disputa E já na estreia Vai ser uma estreia Com o Palmeiras Já a sua estreia Com o Palmeiras A gente sabe A Paulina Que a gente vai ter Pela frente Que vai ser a Série A Mas é o que a gente quer O que todos esperavam Realmente Vai ser uma competição Muito difícil Mas todos Imaginavam Que o Vitória Não chegaria tão forte Como a gente chegou Nesse início de ano E agora é manter A gente sabe Que precisa E deve melhorar E evoluir Em vários aspectos Mas também estão chegando Novos jogadores Que eu acho que podem Encorpar ainda mais A nossa equipe O Djalma Abreu Confirmou O Bruno Vini Está chegando Viu Guma Pronto Márcio Pode falar com o Léo Quando é isso Ele confirma O Bruno Vini Está chegando Segundo o Djalma Abreu Vice-presidente do Vitória Ele acabou de sair aqui Já estava na correria Mas o Ítalo Rodrigues Confirmou O Ítalo Rodrigues Confirmou Eu não sei se vai ter Coletiva Porque o Léo Condé Conversou com um monte De gente Falou com um monte De gente aqui embaixo A gente não sabe Se vai ter coletiva De imprensa Com o Léo Condé Mas o Bruno O Vini vai chegar Viu o Vini Vai chegar na segunda-feira Márcio Valeu Edito Ele já praticamente Já falou tudo aí Que a gente queria ouvir Vamos ouvir daqui a pouco O Rogério Ceni Nilson Tolar Confirma inclusive Para a Té Coletiva Que a gente vai acompanhar aí Chegou a hora De jogar as taxas abusivas Para escanteio Saia do banco E venha para o Cicobi Patrocinador oficial Do Baianão 2024 E o técnico Léo Condé De sua coisa certa Dito Vitória é bom para ele E ele é bom para o Vitória E eu gostaria Muito sabe Márcio De parabenizar o Léo Condé Porque assim O que o Condé sofreu E a gente lembra né Márcio A gente foi no programa junto Aqui o Resenha das Seis Ano passado E Luana lembra disso também O que o torcedor Mandou de mensagem Fora Léo Condé Fora Léo Condé Traz Guto Ferreira Traz Guto Ferreira E nós apoiamos né E nós não Vai tirar o cara não O cara está aí O cara está fazendo É primeiro lugar No Campeonato Brasileiro E o Léo Condé Foi se firmando É claro que Em alguns momentos Como hoje Rogério Cine Tem sido bastante criticado Pelo torcedor do Bahia Em alguns momentos Léo Condé foi teimoso né O ano passado principalmente E ele falou uma coisa Interessante No início desse ano Muita gente desconfiava Do que o Vitória Poderia fazer Durante a temporada É verdade É verdade o Vitória começou E quando o torcedor Olhava para o outro lado E viu o Bahia Contratando jogadores Com nome né Nesse cenário nacional De seleção brasileira Como Everton Ribeiro Jogador que jogava no Flamengo Essas coisas todas assim Tirar jogadores Que outro grande time queria Você ficou Meio tenso Com o que ia acontecer Com o Vitória Mas como o Fábio Mota Falou né Com força né Com humildade Trabalhando Com garra Fazer time competitivo Sem negócio de muito Toquinho pra lá Toquinho pra cá Mais ou menos Foi isso que eles falaram O Vitória Ganhou o corpo Dentro da competição Campeonato Baiano Principalmente É claro que seria interessante Se o Vitória estivesse ainda Na Copa do Nordeste Pra fazer Essa fase final Mas o Condé Tem que ser parabenizado Porque ele mudou A estrutura tática do time O time no Vitória Foi superior ao Bahia E mostrou Que foi merecido Sem contestação Esse título Valeu beleza Chegou E a grande final Do Bahia Não deu vitória Na dupla Bavi Entre com emoção Você profetizou Vem muito mais aí No Campeonato Brasileiro Bete Nacional Cadastre-se Aproveite As odds Não só do Bavi Mas quarta Já tem Bahia Náutico Tem também No final de semana Para você apostar E se dar bem Na Bete do Brasil Fala torcedor No nove quatro Zero quatro Zero cem Boa noite Bancada Salve Salvações do Brunegra Uma pergunta Para Dito Lopes Será que ele ainda Concorda que Rolheira Cine Ainda é melhor Que Marcos Couto Do Palme Ou seja Dito Você ainda Concorda Quando é que Você falou isso Ô Márcio Sabe o que acontece É que O torcedor Às vezes Até por emoção Do lado negativo Do lado positivo A gente fala uma coisa E o torcedor Entende outra E coloca aquilo Nesse tanto Eu nem respondi Porque eu não tive tempo Torcedor perguntou Aí Luana Fiz a pergunta Ô Dito Dudu Dudu é titular No Campeonato Brasileiro Não sei Campeonato Brasileiro Não começou Se o Léo Condé Hoje não tira Dudu Poderia ter sido expulso Da partida Não fez um grande jogo Dudu Hoje já Matheusinho fez Um bom jogo Então Não é porque O Condé Foi campeão baiano Que é melhor Do que o Rogério É melhor nesse campeonato Porque nos Bavis Ele foi melhor Mas quando a gente fala Nós falamos Pelo histórico Dos dois treinadores O Rogério Cine Tem um histórico Lá no Fortaleza De Série B De Campeonato Cearense Campeonato do Nordeste Dois títulos no Flamengo O que o Condé Não tinha Ganho ainda Passou por vários times A partir daqui Gente O comentário no futebol Ele é diário Ele não é eterno O comentário Ele vai mudando A partir de novas evidências E vocês precisam aprender isso Valeu Valeu beleza Luana Campos Atenção galera Problemas com calvície A clínica Batarazzo de transplante Capilar Traz os seus cabelos De volta Sem cortes E sem cicatrizes Fala Guma Vamos lá Vamos lá Wagner Leonardo Está aqui Totalmente diferente De nível técnico De tudo É elite do futebol brasileiro Então isso nos dá força Para que a gente possa Tentar e vamos buscar Grandes coisas No campeonato brasileiro Chamou muita atenção De diversos clubes Diante do futebol Que se apresentou na série B Como é que está Essa sua motivação Individual Para voltar A chamar atenção Agora no principal campeonato Um dos campeonatos Mais difíceis do mundo A gente sabe Que a nossa vida Ela é feita de desafios A gente vai Sempre trabalhar Para entregar O nosso melhor Dentro de campo E vai assim Jogo a jogo A gente vai encarar Como uma final E eu Claro que eu tenho que Me importar Com a minha performance Individual Mas o que eu fico Mais feliz É em poder ajudar o clube Então eu Com a minha performance Individual indo bem O coletivo vai bem O time vai bem E é isso que a gente Espera para o ano Wagner Você já tinha Alguns jogos Sem marcar Aparecia sempre ali Nas jogadas com Osvaldo Às vezes com o Mateuzinho E hoje você marcou o gol Que foi A gente pode considerar O gol do título O que é que esse gol Representou hoje Para você Jogando aqui Na Arena Fontenosa É Representa A concretização De um trabalho Que vem sendo feito Que não é de hoje A gente Lança fora Todo Pessimismo Todo aquele pensamento Que o elenco Não seria capaz E a gente coloca Respeito na cidade Isso nos dá força Para que a gente Possa continuar Trabalhando E Que a gente está No caminho certo Agora a gente Comemora hoje E amanhã já Começa a pensar Que a gente tem Uma longa temporada Pela frente Uma postura Que chamou a atenção Foi que no outro jogo Aqui na Fonte Nova No momento do gol Do Alejandro Você Chamou todo mundo ali Para se concentrar No jogo Para não fazer Nenhum tipo de provocação No jogo lá do Barradão Aconteceu a mesma coisa Vocês conversaram Ouvir nas entrevistas Pregando o pé no chão Que não tinha nada a ganho Evitando o oba-oba Isso é importante também Para chegar Numa decisão Mais concentrada Cara Isso é muito Individual de cada um Eu falo mais Pela nossa equipe A nossa equipe Sempre foi humilde Esse elenco Que se formou Sempre foi humilde Sempre foi no passo a passo Jogo a jogo E a gente não Não é porque Do outro lado Tem provocação Às vezes Nossa equipe Às vezes tem um ou outro Que acaba ali Fazendo uma provocação Mas a gente tenta controlar Porque isso traz Uma responsabilidade a mais Sem necessidade Então a gente Ali os mais experientes Tentam segurar Os que são um pouquinho Mais empolgados Para que essa provocação Não exceda Mas isso faz parte Do futebol também Com respeito Sem violência Que é a principal Então eu sempre Tento chamar Essa atenção Daqueles que gostam De um pouquinho mais De exceder Para que segure a onda Porque tem um momento certo Então hoje Para o campeão A gente libera um pouquinho Para que eles possam Se soltar aí Fazer as debidas Provocações Tá aí Wagner Leonardo Obrigado Wagner Wagner Leonardo Vamos chegar aqui No Zeca Zeca Capitão Roubro Negro Então temos que descansar Bem agora Claro Vamos comemorar Nosso título Com a torcida Porque domingo tem mais É o campeão da série A Com o atual campeão Da série B Então O que não vai faltar É entrega e dedicação Seguindo uma sequência Importante Título Jogos pelo Vitória Querendo bater no seu recorde De atuar em alguma equipe Como é que está o Zeca Dentro do Vitória Cara meu pensamento É só aqui Enquanto eu estiver bem Saúde E não estiver lesionado Até o ano passado Eu joguei lesionado Muitos não sabem disso Joguei a metade Praticamente Uns 10 jogos lesionados Ninguém sabia E assim Hoje eu estou bem Estou curado E enquanto eu tiver saúde Eu vou lutar até o fim Vou me dedicar até o fim Esse grupo é maravilhoso O Fábio mesmo falou Tem trazido peças importantes No elenco Vai trazer mais duas Ou três peças Tenho certeza O campeonato é grande Precisa de todo mundo E é isso Estou muito feliz pelo título O teste de fogo Desse elenco Será a série A Do futebol brasileiro? É não Eu estou muito Um pouco ansioso agora Para que esse jogo Comece logo A gente está cansado Mas se não tivesse o jogo Podia começar amanhã Porque é o campeão da série A Contra o campeão da série B E o atual na série A Agora Nós estamos aí Então Com os pés no chão É um grande time Tem muitos títulos Mas Como eu falei O que vence é o trabalho Vamos se dedicar aí Na semana Para poder se mobilizar E ganhar os três pontos em casa Tá bom Obrigado Zeca Está aí Márcio Lateral direito E capitão do Vitória Márcio Valeu Está aí portanto O Guma Guedes Pelo trabalho No centro do gramado A gente está aqui Com imagens também no YouTube Vocês estão chegando aqui Com a gente Muito obrigado Deixa eu abraçar Quem está ouvindo a gente Fora do estado Está em São Paulo Obrigado pessoal Da Arte Silk Luciano da Arte Silk Que está em São Paulo Foi acompanhar a maratona Está ao lado De Carlos Alberto Do Gil Do Luiz Carlos Pessoal que está em São Paulo Muito obrigado Pela preferência De estar ouvindo aqui E a nossa equipe inteira Vestindo aqui As camisas belíssimas E com a maravilhosa qualidade Da Arte Silk Luana Campos A galera participando Antes tem Paulo Germano O que aconteceu aí No plantão Germano Maracanã Jogo encerrado Flamengo Campeão Carioca Do 2024 4-1 Nova Iguaçu Zero No Paulista Márcio Intervalo de partida Lá na Arena Palmeiras Palmeiras 1-0 Esse resultado Leva a decisão do campeonato Para a disputa de pênaltis Valeu beleza Agora sim Luana Campos Para a elétrica Capital Materiais elétricos E construção Fala Luana Cole com a Prefis No cuidado com a chuva Prefeitura de Salvador Quem está aqui É Valnício Almeida Ele disse que Fábio Mota Que Deus te abençoe Ricamente Obrigada por tudo Você merece uma estátua No barradão Marcos de Canabrava Mandou aqui no 94040100 Rogério Senne Mostrou ser um técnico Pipoqueiro Ele ia colocar Iago Felipe A torcida que fez As substituições A torcida gritou Ademi Ele colocou A torcida gritou Estupiã Ele colocou Mostrou o quanto Rogério é frouxo E paralítico Dentro de uma partida De futebol Quem está aqui também É o doutor Flávio Feitosa Ele disse Guma Ganhamos mil e quinhentos reais Em cestas básicas Vamos doar Com você Márcio Valeu Beleza Obrigado Obrigado Ao Flávio Feitosa A todos os rubro-negros Desta caravana Que vai sempre Para o barradão E domingo já estará de novo Lá com o jogo do Palmeiras Ô Dito O Rogério Essa cena foi hilária O Rogério Senne Chama Iago Felipe A torcida dá uma sonora Não foi isso? O cabelinho está aí Ainda não? Está não né? Então veja bem A torcida dá uma sonora Vaia Aí o técnico vai e muda Tira não Volta para o banco Vai com a Demir Ou seja Completamente perdida Essa atitude do Rogério Senne Márcio Fala Nilson Não tem condição Nilson Quando tiver condição A gente fala aí Fala Dito É Márcio Assim O Rogério precisa ser estudado Mais uma vez Aqui na Bahia Ele precisa ser estudado Veja que Depois que ele faz 2x0 no Vitória E toma 3x2 Ele foi contestado Na entrevista coletiva Por todo o Brasil Não foi contestado Por Dito Por Márcio Pela equipe Dos Galácticos Não Ele foi contestado Por todo o Brasil E muita gente Botou para fora Aquilo que sentia dele Principalmente No eixo Rio-São Paulo Do jeito que o Rogério é Aqui Nós pegamos um Rogério Da chegada dele O Rogério que foi muito bem No campeonato Pelo Fortaleza Na Série B No Nordeste No campeonato cearense Nos dois títulos Lá do Rio de Janeiro Pelo Flamengo Mas Deixou uma pulga Atrás da orelha Nossa Realmente Porque Como é que ele tem Um elenco desse É claro E a gente sempre Ressalta isso O elenco do Bahia Não é o elenco completo Se você vai pensar Num campeonato de Série A E olha para o Banco do Bahia Tem problemas O Bahia ainda não tem O lateral esquerdo O Bahia não tem O zagueiro para o lado direito O Bahia não tem Atacantes de qualidade Atacantes que façam gol Né Mas Rogério Senna Precisa ser observado melhor Porque Naquele momento ali Não tinha nada a ver Ele colocar o Iaco Felipe No jogo Né Ele aí vai Chama o Iaco Felipe A torcida vai Ele troca Faltou personalidade E isso influencia Com o grupo dele Sim Valeu Beleza Então Torcedor Me chamou Vai para o ar Para diz Help O maior distribuidor Amanco do Nordeste Fala no 94040100 Torcedor Boa noite Boa noite Boa noite equipe Dos Galáxicos Que é a Dilson Uruguai A gente vê a diferença De técnicas Né Léo Codé Acabou de dar entrevista Dizendo que Não colocou jogadores De defesa Para não chamar O Bahia para cima Colocou jogadores Para atacar Porque sabia Que o Bahia Ia para cima Ia deixar espaços Já Rogério Sene No jogo Do Barradão Fez o contrário Botou jogador Para se defender Botou o time Para se defender E chamou Vitória para cima O Vitória Ia dar espaço Nos contra-ataques E Rogério Sene Medroso Colocou o time Para se defender Chamou o Vitória Para cima E tomou a virada Essa é a diferença De técnico Técnico bom E técnico fraco Pois é Oi Vanildo Você que fez dois clássicos Mas acompanhou todos O Vitória foi melhor Em todos os clássicos Ou você discorda Desta tese? Márcio Eu queria aproveitar A oportunidade De abraçar O nosso querido Doutor Alfredo Vene Lima Torcedor do Vitória Está feliz da vida Nasceu a primeira Netinha dele Filha da Maria Alice Sua filha Ele disse que a família Vene Souza Lima Está feliz Com o nascimento Da neta E também com esse título Do Vitória Um abraço Doutor Alfredo Vene Lima Assim como o nosso amigo Dilton Morina Da Vapte Blue Está comemorando Com os filhos Jean e Neto E com seus netos Também Esse título Que ele acha Que foi muito importante Para o Vitória E olha o seguinte Márcio Você até falou isso Eu concordo O Vitória foi melhor Dos quatro clássicos Inclusive naquele que perdeu Se o Vitória Se o Vitória não tivesse perdido O Matheus Gonçalves Expulso aqui mesmo Na Fortinova O Vitória poderia até Ter conseguido um empate No mínimo Naquele Bavi E realmente Eu acho que Para se jogar Tem que ter estratégia Tem que enxergar o jogo Não só saber escalar o time Como também saber mexer no time E isso o técnico do Vitória Se saiu bem melhor Do que o técnico do Bahia Que para mim Tem sido uma decepção Ao escalar E também ao mexer no time Isso ficou provado hoje Dito até falou Quando ele chamou O Iaco Felipe Para entrar E a torcida Fez com que ele mudasse de opinião Isso é a prova de que É um técnico Realmente Que tem deixado muito a desejar Marcinho Valeu Beleza Fala Belu Você anda Vai Volta Mas aparece Não é Belu Eu estava dentro do elevador Quando você me chamou E aí confirmo tudo O que você falou Confirmo tudo Está ruim aí Está ruim aí Pronto Legal Beleza Bom Confirmo tudo O que você falou Como também o Dito Quando ele chamou O O rapaz Deu branco aqui agora Iaco Felipe Obrigado Dito Quando ele chamou O Iaco Felipe A torcida chamou ele de burro E automaticamente Ele aí Já fez a mudança Que ele não estava prevendo Colocou a Demi Ao invés do Iaco Felipe Valeu Atenção Marquinhos Santiago Adão Canta Bob Um espetáculo Que vai ficar Marcado na sua memória Garanta já o seu lugar E vive essa experiência Incrível Dia dezenove de abril Agora Dezenove de abril Na concha acústica Adão Negro e Bob Marley Juntos em uma noite De pura magia musical Não fique de fora dessa Adão Negro Canta Bob Marley Revivendo as emoções Do reggae Ingressos à venda No Simpla Torcedor está com a gente A galera participando Luana Campos Como é que anda a galera Nas redes sociais Luana A galera não para de chegar Luciano Guimarães Pergunta aqui Se do lance de Ademir Foi pênalti ou não Ele disse que o Bahia Foi roubar Nem de longe O cara toca nele Depois de duas Sai Cai pra lá Valeu Mais mensagens Luana Vamos lá César Rezac Disse que CN Rezende Ademir Canu Com esse time Cai pra série B Com certeza Paulo Ricardo Disse aqui Parabéns a Léo Condé Agora tem que colocar Marlos Costa Com o single Da lambada Pega leão E Antônio Ribeiro Disse Amigos Enquanto o Bahia Não tiver centroavante Nada vai à frente Para Bahia Governo presente Futuro pra gente Valeu Beleza Então para o Madeirão Distribuidora de madeira Tudo pra sua construção Acerte na qualidade Dito O Rogério Ceni vai falar Daqui a pouco Estamos aguardando aqui Nilson Luiz Está lá no vestiário Mas dá pra fazer Uma previsão De campeonato brasileiro Pelo que se encerraram Aí nos dois times Do campeonato baiano É parâmetro Pra discutir o brasileiro O Bahia ainda está Na Copa do Nordeste Tem Copa do Brasil Por dois Que aí Dito Marcio eu peço sempre a Deus Que me dê discernimento Sabe E equilíbrio Na hora de falar Porque eu sei da responsabilidade Que é De falar numa rádio No microfone Tão potente Como da Itapuã FM Líder de audiência Há mais de 20 anos Então é uma equipe Onde tem profissionais sérios Né Que lutam sempre Pra manter a audiência Então Eu tenho que Num momento como esse Como já parabenizamos Muito Vitória Num momento como esse Eu tenho que ter O discernimento De não juntar Os bavis Com o que o Bahia Tá fazendo Tem muita gente Juntando agora E é normal O nervosismo A chateação do torcedor Mas eu tenho que lembrar Que o Bahia fez Se eu não me engano 18 pontos Na Copa do Nordeste Não tô querendo aqui dizer Comparar de alguma maneira Copa do Nordeste Com o Campeonato Brasileiro A qualidade técnica É totalmente diferente Campeonato Baiano Com o Brasileiro É claro que lá O buraco é mais embaixo Mas o Bahia Vinha bem Numa Copa do Nordeste Fez 18 pontos Contra 8 Do segundo colocado No Campeonato Baiano Disparou Foi líder No Campeonato Baiano É claro que Um problema aqui Um problema ali Nos jogos Mas vinha Sem reclamações Até chegarem os Bavis Nos Bavis Foi que o Bahia Se atrapalhou Agora é nítido Mário Pra Márcio Pra nós e pra todos Que o Bahia Não tem um elenco ainda Que você possa dizer assim Não O Bahia Com certeza Fica na primeira página Do Campeonato Brasileiro O Bahia vai brigar Pro Libertadores Tal Eu não me arrisco a isso Enquanto o Bahia Não equilibrar seu elenco Valeu Beleza Então esse é Dito Lopes Com a gente De Varavold Que a eslova melhor do Brasil Mistura que eu gosto Depois da nossa Transmissão E a gente não tem hora Pra acabar Tá Walter Júnior Chega na noite deste domingo Direto pra Walter Júnior São sete horas e treze minutos Sete e treze Fala quem chamou Cabelinho Carlos Menezes Então você tá mudando a escala Walter Júnior me ligou hoje Dizendo que é ele Depois do programa Então vai até dez Não Ele chega cedo Ele é torcedor do Vitória O investimento Boas contratações Mas no final O Bahia não conseguiu Se sobrepor Sobre o seu rival Queria saber de você Na sua análise Após a perda do título O que é que faltou Ao seu Bahia O que é que o Bahia Faltou pra ser campeão Bahia em dois mil e vinte e quatro Boa noite Boa noite Eu acho que Hoje nós Com a expulsão A gente sofreu um pouco mais Do que o normal Mesmo ainda conseguindo Ter possibilidades de gol E num lance muito Acho que muito interpretativo Até a quem acha que foi falta Não Eu acho que o juiz Muito em cima O hábito Muito em cima do lance Deu a sequência do lance E ficar com a menos Durante setenta minutos Pesa um pouco No dia de hoje O Vitória é uma equipe Bastante competitiva Muita força de marcação No meio campo Nós tivemos Boas oportunidades Nas duas partidas Na soma das duas partidas Eles também tiveram As suas oportunidades Hoje quando ficaram Com o homem a mais Mesmo assim se postaram Jogaram nos contra-ataques Tiveram nas transições As chances que Que exultarem Em pedras de gol Mas foram Acho que dois jogos Bem Bem equilibrados Uma pena Eu lamento Sei que o torcedor Chateado Triste Nós também estamos tristes Nós gostaríamos muito De ter Vencido esse primeiro título Com 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 o Bahia E vamos Bastante chateado Para casa Eu sei que o torcedor É também Que queria esse título Dentro de uma fonte nova Lotada Foi durante todo o jogo Combustível Para manter esse time firme Com o homem a menos Mas Eu acho que foi um jogo Bastante parelho Nas duas Nos dois enfrentamentos E Perdemos Por Detalhe Tomar Tomamos dois gols No final do outro jogo Hoje novamente Tomamos um gol Não entre os dez primeiros minutos Mas muito próximo disso Também Saímos atrás Do marcador Tivemos personalidade Para correr Para lutar Para se manter no jogo Durante Durante todo o tempo Até tentar arriscar um pouquinho Mais na parte final Onde também você deu mais oportunidades Ao adversário Na soma dos jogos Eles foram Mais felizes Em conclusão Agora Boa noite Rogério Eu queria que você falasse Sobre o momento Em que você ia colocar O Iago no jogo E Mais de 48 mil pessoas O torcedor começou A te chamar de burro E você recuou Da substituição E optou pelo Ademir Na verdade Entrar os dois Tanto o Iago Quanto o Ademir Mas Para arriscar um pouquinho Mais de ofensividade Entrar o Iago Sair Tassiano E o O Caio Fez sinal Que já estava esgotado Então eu ia botar os dois Lado a lado Ia botar o Ademir Do lado de lá Para ter velocidade Mantendo o Everton Ainda em campo Como eu achei Que o Tassiano Aguentaria Não aguentaria Aguentaria mais um pouco Eu voltei com o Tassiano Para tentar manter Um time um pouco Mais ofensivo Botando o Ademir Mantendo o Everton E usando o Tassiano Como um segundo volante Naquele momento E como o Tassiano Suportou até o final Do jogo Junto com o Jean Não houve a necessidade De colocar mais um homem De recomposição No meio campo Pode falar Você não recuou Pela reação do estádio Não, não Eu recuei Porque eu achei Que o Tassiano Naquele momento Estava um pouco cansado Para fazer o lado E achei que ele não Aguentaria até o final Do jogo Numa posição De segundo volante O Ademir Entraria junto Com o Iago Naquele momento Aí eu pensei Vou trazer o Tassiano Para dentro E vou arriscar Uma substituição Um pouco mais ofensiva Se o Tassiano Cansasse Se o Tassiano Pedisse para sair Quem entraria Era o Iago No meio campo Boa noite Rogério Não foi o caso de hoje Mas alguns torcedores Têm reclamado bastante Sobre a preparação física Do Barri Você já tinha falado Do desgaste Das competições Você sempre tendo Que rodar o time Como é que você vê Essa reclamação Do torcedor Esse aspecto Da preparação física Do Bahia Não, a preparação física É boa É que É um time Que quando No último jogo Nós perdemos Muita posse de bola Simples no meio campo Errando muito espaço E quando você começa A ter que fazer Muita transição Para jogadores técnicos Como é o Everton Nosso primeiro volante É o Caio É um jogador Altamente técnico Que não tem como O poder de marcação A sua principal característica Então o Cauli Começa a ter que vir Everton Começa a ter que vir Eles cansam mais Hoje temperatura mais baixa Nós não demos tantas transições Ao adversário Mesmo com 10 em campo Você vê que o Everton Foi boa parte do jogo O Cauli um pouco cansado Que é natural Jogando em 10 Mas eu acho que Fisicamente Eles suportaram bem No dia de hoje Boa noite professor Aqui O senhor não entrou Hoje com o homem de área Entrou e preferiu O Biel ao invés do Juba Tem como o senhor Explicar o porquê O Biel começou o jogo E tendo em vista Que no último jogo O time construiu bem No segundo tempo Com o Juba na segunda linha O Juba é um homem de área? O Juba é um homem de segunda linha Junto com o Biel Trocar o Biel pelo Juba Não entrou com o mesmo time Porque no jogo Fora de casa Eu tentei diminuir um pouquinho Dobrar a marcação do Juba Com o Rezende Tentando evitar Pelo lado direito Que eles construíssem mais O Juba recompõe Melhor do que o Biel Defensivamente O Juba tanto que joga de lateral O Biel joga como um atacante E hoje nós precisando do resultado Eu achei que era mais O jogo estava mais para o Biel Para ter esse um contra um Para atacar um pouco mais O interior Abrindo espaço para o Jean Lucas Fazer essa ultrapassagem Muitas vezes Que aliás é a situação Do gol O gol é um contra-ataque Biel, Biel, Jean Lucas Jean Lucas, Biel Biel para trás Gol do Everton Ribeiro Então eu achei que para o jogo de hoje O Biel era mais útil Era um jogador que tinha mais talento De um contra um Dribble na frente Para flutuar Para a gente conseguir chegar Ao gol do adversário Lá O Juba Um jogador mais De lado De trabalho mais perto da linha E que dobrou muito A marcação com o Rezende E só foi para a lateral Quando o Rezende Precisou ir para o meio E só saiu naquele jogo Porque pediu para sair Porque ele já estava Bastante cansado No primeiro jogo Senão ele teria ficado Até o final do jogo Na lateral naquele jogo Rogério Dos dois jogos O que é que você acha Que faltou para o Bahia Qual que você tem esse título? Olha, é muito difícil Se fazer Uma análise única Assim Sobre isso Eu acho que Nós Caímos de produção No primeiro jogo Quando chegou perto do minuto 70 Nós baixamos um pouco De produção O time acho que errou bastante Nós tivemos 21 erros 21 perdas de bola No meio campo No último jogo Nós tivemos 17 saídas De jogo Erradas No primeiro jogo O que ocasionou Um desgaste físico Muito grande E o E o E o Ival cresceu Cresceu Bastante no jogo No jogo Como mandante E hoje Eu acho que Infelizmente Ela E não é uma crítica Ao Resende Porque era um lance Que eu acho que Ele teria que enfrentar Fazer o enfrentamento E eu não Eu tenho dúvidas Eu acho que a decisão De campo Deveria ter sido mantida E prevalecida Mas Quando você fica Com um homem a menos Teve sete minutos De acréscimo Acho que foi isso No sete, o oito Depois deu mais um No primeiro tempo Também teve alguns minutos De acréscimo Nós tivemos quase Setenta minutos Com um homem a menos Isso Isso impacta diretamente No resultado do jogo Não tem como negar Que o dez contra onze Ele é Em jogos Grandes Equilibrados Ele traz um impacto Muito grande A ausência De um homem Dentro de campo Rogério Boa noite Com a perda Do campeonato baiano Faz você mudar O seu projeto Pessoal Como treinador do Bahia O meu projeto Não Eu penso O seguinte Nós temos uma Nós temos uma convicção De trabalho Ela é Ela é seguida A maneira como o time joga A maneira como O time propõe jogo Lógico que o Vitória Obteve oportunidades Para fazer o segundo gol No jogo de hoje Mas mesmo no dez contra onze Nós jogamos em função De fazer o gol De construir De trabalhar Nós tentamos povoar Sempre o campo Do Vitória Para fazer o gol Tivemos as nossas Oportunidades de gol Mesmo no dez contra onze Empatamos o jogo Não conseguimos o resultado Que era Mas eu não posso Às vezes por uma Ou duas Partidas Que as coisas não deram Exatamente como a gente queria Pela perda Do título Que é É triste Realmente é muito triste Para nós Eu tenho certeza Que o torcedor também esperava O torcedor compareceu Sempre aqui Incentivou Nos ajudou Durante todo o campeonato Mas é É A gente não pode mudar As nossas convicções Assim Por um ou dois Exotasiados Isso aqui é É todo um processo E a gente A gente espera poder Fazer bons jogos Ainda jogando da maneira Como a gente Como a gente trabalhou Até agora Desde janeiro Da pré-temporada Até hoje Frustrado Logicamente pelo resultado Pela Não pela derrota Mas pela Pela perda do título Né Mas Eu sei que Eu também gostaria muito De ter esse primeiro título Com o Bahia Que era muito importante Também para mim Mas nós temos que seguir Nós não podemos Deixar de tocar em frente E vislumbrar Já quarta-feira Já tem um jogo É um time bastante desgastado Mas tem um jogo Que se tornou Muito importante Para a gente Já no sábado Tem o Inter Em Porto Alegre Já na terça Tem o Fluminense É puxado né O que eu lamento Profundamente É que eu queria muito Ser campeão Eu queria muito Ganhar o título E a responsabilidade Sempre logicamente Ela é toda minha As escolhas Elas são minhas Então a responsabilidade É sempre minha Dos jogadores Eu só tenho elogios A fazer a eles Porque os caras Eu sei que às vezes Vocês As nossas coletivas Aqui são 20 minutos 25 minutos Que duram né E a nossa conversa O nosso dia a dia Ele São horas Por dia Que nós convivemos Então tem uma valia Muito grande Tem um valor muito grande O que eles deixaram Dentro de campo Hoje a forma como eles representaram O clube Eu acho que é Extremamente digna Mesmo Com Assim Pesar Um dor No coração De ter perdido Esse título Que eu sei O quanto era importante Para o clube Senna Boa noite Você já acabou falando Um pouquinho da minha pergunta Sobre O jogo da Copa do Nordeste Na quarta-feira Mas como é Trabalhar esse mental Dos jogadores Depois dessa derrota Dessa perca do título Na verdade E também O físico Como você mesmo falou São poucos dias De descanso E de treinamento também E como chamar o torcedor Para apoiar o time Depois De perder esse título Dentro de casa E Querendo ou não O torcedor saiu chateado Daqui esta noite Então como chamar eles Para essa fase tão decisiva Da Copa do Nordeste Com esse mata-mata É muito difícil hoje Você falar Nesse momento Uma hora Após ter perdido Um título né Não ter vencido Esse título né Você exigir qualquer coisa Do torcedor O torcedor fez a sua parte Durante Durante todo esse Esse primeiro trimestre Vamos dizer assim né Teve em todos os jogos Eu não lembro Acho que nenhum jogo Com menos de 20 mil pessoas Aqui né Jogos menores De fase classificatória Até os 48 Quanto foi de novo hoje né Os últimos jogos Então assim Eu acho que é mais hora Da gente entregar Para o torcedor Mais coisas Do que pedir A sua presença Nesse momento E eu entendo a dor Do torcedor Porque ela é É muito parecida Com a nossa Nós queríamos muito Ser campeões Infelizmente Deixamos passar Essa oportunidade Rogério Boa noite Então Fábio Motta Na Zona Minista Falou sobre a questão De entender Fábio Motta O presidente do Vitória Falou na Zona Minista Sobre a questão De entender o jogo Eu queria saber Na sua opinião Será que não faltou Uma leitura De jogo sua Sobre Como estava Principalmente No último jogo Quando o Bahia Tomou uma leveirada Você acha que faltou Uma leitura Do jogo Foi o que prejudicou O Bahia Não Eu acho que Assim Quando você Eu Por característica Sou um treinador Extremamente ofensivo Nós jogávamos no Flamengo Com 4x10 no meio campo O Diego era o primeiro volante Aqui o Caio Alexandre Era o nosso primeiro volante Agora Você não é defensivo Num jogo Porque durante 15 minutos Você tenta fazer Um 5x3x2 Uma linha de 5 defensiva Mas nós não conseguimos Executar bem Aquilo que nós nos propusemos A fazer No primeiro jogo Nós não conseguimos fazer Com que desse certo O que nós escolhemos Para tentar Durante 15 minutos Manter um resultado Que nos era Que nos era Favorável Até aquele momento Então Logicamente que a responsabilidade Ela sempre vai cair sobre mim E acho completamente Justo isso Porque é uma escolha Minha Mas nós jogamos Eu acho que assim Um futebol muito ofensivo Sempre criativo Tentando propor jogo Tentando E eu sei que o mais importante Não é a forma como você joga E sim os resultados Que você tem O título Ele se sobrepõe A qualquer sistema de jogo Agora Se nós tivéssemos Conseguir executar De maneira correta Ou proteger Aquilo que nós escolhemos No último jogo Aqueles 15 minutos Eu acho que nós Poderíamos ter saído Com um resultado Melhor Do Barradão E hoje Eu acho que Hoje eu acho que A circunstância do jogo Nos deixou numa situação Mais delicada E eu acho que o time Teve Teve força Para se manter Vivo até a última bola Literalmente A última bola do jogo O time se manteve Para levar a decisão Para os pênaltis Pronto Rogério Obrigado pessoal Valeu Ok Acabou aí o Rogério Sene Portanto Dito Abatido Com razão Agora eu discordo dele Quando ele fala Que o sofrimento do torcedor É o mesmo dele Não é Sabe por quê? Ele vai para casa hoje E hoje é dia sete Ele já deve ter embossado Um milhão e meio Sei lá De salário que ele ganha por mês E é mérito dele Que construiu isso Na história dele Não estou discutindo Que ele ganha Mas é diferente Você deitar E saber que seu dinheiro Já está na conta E o torcedor Tem que trabalhar amanhã Para ver se recebe em dia Salário mínimo Grande parte Mas que gastou aí Para ir assistir esse jogo Confiando no time Que no papel Melhor do que o adversário Mas em campo Em nenhum momento O Vitória Foi inferior Nos bavis Do que o Bahia Dito Não é questão de dinheiro É questão do amor Que o torcedor tem A paixão do torcedor Pelo seu time O Rogério não é torcedor do Bahia O Rogério é torcedor de São Paulo Claro que É um treinador de futebol Ele quer ganhar Porque para o currículo dele Vai aumentar Campeão baiano Pelo Bahia Mais um título Que ele teria Dentro do seu currículo Mas o torcedor está ferido Porque o torcedor É apaixonado pelo Bahia O torcedor deixa de dar Comida ao filho Um leite para o filho Para comprar ingresso Para entrar no estádio Tem torcedores que amanhã Vão andando para o trabalho Não tem dinheiro Para pegar o metrô Porque gastou todo hoje Para assistir A partilha do futebol Não duvido nada Que o cara Posso ter tomado 200 conto emprestado Que não conseguiu Comprar ingresso Para comprar na mão do cambista Para ir para o jogo hoje Então assim A gente entende Claro que o cara Não quer ganhar Claro que ele quer ganhar Só que assim Alguns detalhes Ele fala A questão do Rezende E quem acompanhou a gente Durante a semana Eu sempre achei Que o Rezende Não deveria entrar Como titular Que deveria ter colocado Juba Até por essa questão Que ele mesmo fala Do time dele Ser um time Que produz muito Tecnicamente No meio de campo Ora E esses caras Precisam sempre Dos laterais Eu sinto que Quando o Bahia Joga sem os laterais Os caras do meio de campo Têm uma dificuldade enorme Vejam quantas bolas São recuadas Para o Vitor Cuesta Para o Canu Porque às vezes Não tem um Juba Ali na lateral Né Um só do lado direito Então eu sempre achei Que o time Deveria jogar Era com Juba E com Biel Para começar O jogo de hoje Assim Mas Isso não quer dizer nada Que poderia entrar Com isso também E ter perdido o jogo Quando ele fala Da pressão Da torcida Na entrada Do Iago Felipe Ele poderia ter arrumado Uma desculpa diferente Sabia Ele poderia ter dito assim Não Eu ia tirar Eu ia colocar o Iago Mas naquele momento Eu senti Que o Vitória Fez uma modificação E tal Por isso que eu disse Não Mas se atrapalhou todo E deu para perceber Que ele tirou O Iago Felipe Pela questão Da torcida Que reclamou Mesmo ali naquele momento Entre sentir Uma falta de personalidade dele Isso é ruim Eu já falei isso aqui É ruim com o grupo Que o grupo pode olhar Para ele meio atravessado Pô A torcida fez pressão Ele comeu Essa gaiva Então vou fazer pressão Aqui Então sim Márcio Ele falou o básico O que ele tinha que falar Ele não tinha muito O que falar O que eu entendo É que Apesar de não ter Um elenco equilibrado O Caio Caio Alexandre Jogou no Fortaleza Campeonato Cearense Campeonato Nordeste Sul-Americana O Fortaleza Jogou sempre Com Caio Alexandre De volante E o Fortaleza Fazia gol pra caramba E não tomava gol assim Isso é questão De função Que você dá ao jogador De posicionamento Do seu time Dentro de campo Para não deixar O setor defensivo exposto Ora Se o Caio Alexandre Foi um grande jogador No Fortaleza Jogando nessa função Por que ele não pode ser No Bahia Por que ele só sabe atacar E tem dificuldades em defender Isso também tem que ser cobrado Ao treinador de futebol Valeu Beleza Ivanil tá me chamando aí Só pra deixar claro aqui Eu achei também Uma mudança de discurso Sabe Ele deve ter sido chamado Atenção E o Rogério Senna Hoje não assume a responsabilidade Sou eu que escalo Só tenho elogio Os meus jogadores Assumiu a responsabilidade Que até agora Ele não tinha assumido E elogiou os jogadores Para Vapt Blue Tintas Vai pintar Pinte na Vapt Blue Siga nas redes sociais Arroba Vapt Blue Tintas Vem aí A maior loja de tintas Do Nordeste Ivanildo Fontes Fala Pois não Márcio Me permita Eu fazer uma observação Também do que falou O Rogério Senna Ele sempre bate nessa tecla Que é puxado Dizendo que o Bahia Joga na quarta Seu microfone tá baixinho Vem Ivanildo Tá baixo? Não mexi não E agora? Tá melhor? Agora melhorou Melhorou Viu Márcio Eu tava dizendo o seguinte Que o Rogério Senna Bateu na mesma tecla De que é puxado Para o time Para os jogadores O time jogar na quarta Jogar no sábado E jogar na terça-feira Quer dizer, pra mim É um álibi fajuto Estrúxulo até Porque ele deixa os jogadores À vontade, né? Quer dizer, um treinador Que tem que ser rígido Duro Na hora de decidir Quer dizer, ele costuma Deixar os jogadores À vontade E a gente tá vendo Que o Bahia realmente Não consegue encaixar De jeito nenhum Eu acho que ele tem Muita influência E muita participação nisso Eu não tenho dúvida Nenhuma Que ele só recuou Com o Iago Felipe Porque a torcida falou Gente Em breve vai estar com a gente Mais um patrocinador Mais um parceiro CL Engenharia Também nesta resenha Também no futebol Você que é síndico Que é administrador De condomínio Se não conhece Vai conhecer a CL Engenharia Uma empresa voltada Para a manutenção Do seu condomínio Faz pintura Cabelinho conhece bem Faz pintura de fachada Instalação e substituição De pastilhas E permeabilização De manta asfalto Em áreas comuns Recuperação estrutural E outros serviços Anote aí O telefone da CL Engenharia Para solicitar o orçamento Nove Nove quatro zero meia Doze vinte e oito Nove quatro zero meia Doze vinte e oito Guma Guedes Antes do ouvinte aí Eu tô vendo que cê tá comendo O que é isso aí Guma Tá comendo o que Guma É o de sempre Mas É o de sempre Uma glicosezinha Um docinho de banana Ah tá bom Já já eu te chamo aí Pensei que você falar Com boca cheia Tem gol pelo Brasil Para RR Tecnologia Líder em tecnologia Na Bahia Fala Germano RR Tecnologia Informando o gol do Palmeiras Na final do Paulistão Segundo tempo de partida Agora Palmeiras Dois Santos Zero Resultado que dá Título ao Verdão Paulista Márcio Valeu Vai dando a lógica Em São Paulo Vai dando a lógica Em São Paulo Torcedor tá comigo No nove quatro zero quatro Zero cem para a Bahia Governo presente e futuro Pra gente Fala torcedor Equipe dos galácticos Negro Davi na área Eu sou vitória Sou feliz Sou feriado nacional O Bahia tremeu E passou mal É rapaz É campeão É campeão É o seguinte Márcio Era pra ser No mínimo Três a um Três a um E eu tô com gosto De quero mais Tô com água na boca Fiquei com água na boca Vale o título Mas fiquei com água na boca O Vitória perdeu muitos gols Muitos gols Comenta aí Pega Leão Valeu Guma A gente percebeu Que os jogadores Claro que ultrapassam Toda essa situação De perder gols É verdade Mas torcedor tem razão Porque os jogadores Perderam muitos gols No time do Vitória Era pra ter feito Um placar Mais elástico No jogo de hoje Um a um valeu Porque foi campeão Mas perdeu muitos gols Porque chegou de cara Bateu bola na trave É uma situação Que precisa ter um alerta Também no time Meu Guma É Márcio Ali Como o Léo Condé Falou sobre isso O Alejandro É Faltou capricho ali E teve um momento Viu Márcio Aqui pra nós Teve um momento Que eu achei Que o Vitória Chegou com um pouco De preguiça ali No ataque Com o Zé Hugo Do lado direito Parecendo que Aquele resultado De um a um Já já estava batido ali Que ia ser aquilo mesmo E o Bahia E o Bahia poderia Em algum momento Do jogo Né Numa bola alçada Na área Numa falha Do sistema defensivo Fazer o segundo gol E levar pra pênalti Né Acho que faltou ali mesmo Realmente Essa conclusão Né Fazer mais um gol Pra dar uma tranquilidade Melhor Maior Na conquista Desse título Valeu Beleza Luana Campos As Mensagens Estão chegando Aqui com a gente E a galera Participando Nas redes sociais E também no 94040100 Luana Luiz Eduardo Carvalho Disse aqui Que daqui pra frente Sene está em queda Livre como técnico Quem não tem competência Nem sorte dá Ele disse assim César Monteiro Disse aqui Sou contra a demissão De Rogério Sene Que os erros Do primeiro semestre Sirvam de exemplos Em relação a diretoria Do Bahia O time precisa Reforçar a defesa E o ataque E Tandeson Disse aqui Que meio de campo Só Jean Lucas Sabe marcar O restante Não sabe Para a vida nova O novo programa De ações sociais Da prefeitura De Salvador Beleza Luana Campos Cabelinho está aí ainda Ou já foi embora Senhor Está aí Cabelinho Alguém da torcida Quer dizer Chamou de burro Mandou tomar Naquele lugar No monossílabo Mas O torcedor chegou A querer a queda Do Rogério Sene Então você vai falar assim Cabelinho tem que cair Tem que ir embora O torcedor Isso não vai acontecer Eu sei disso Olha Marcinho Pediu a queda dele Não Mas Segundo o torcedor Parece que o torcedor Achou que ele errou Tudo Nos dois jogos Finais aí Do campeonato baiano Agora não pediu Cem por cento A queda dele não Mas Ficou na bronca aí Pela atuação do time Nos dois jogos Da final aí Do campeonato baiano Valeu Nilson Luiz já subiu Tá subindo Tem condição de falar Nilson Quando o Nilson Chegar aí A gente vai perguntar Sobre o Ney Avila Quer saber aqui Torcedor do Bahia O Acevedo Volta a jogar quando Ele vai ser a solução Desse meio fraco Em defender Concorda com o Ney Avila O Acevedo Seria a solução Porque o time É fraco na defesa Ou dito Mas senhor Sim Tem dois pontos aí Acevedo Só vai se recuperar Lá pra julho Agosto O cara fez LCA Isso demora muito Pra se recuperar Outro detalhe É o seguinte Acevedo Tudo bem Vamos lá Vamos que o Acevedo Estivesse pronto Pra jogar hoje Vai tirar quem Esse é o problema Que o Rogério A gente fica na dúvida O que o Rogério Vai fazer Porque na hora que A gente procura o Rogério Pra ele dar uma solução Pra que o time Mude de comportamento Dentro de campo A gente não tem achado O treinador Porque o treinador de futebol Ele não é só Durante semana não Ele é durante o jogo também Ele tem que enxergar o jogo Pra ele fazer As modificações necessárias Pra que o time Cresça dentro A partir dessas Modificações Que ele faça Tanto de jogadores Quanto na parte tática Então Acevedo Entraria no lugar de quem Você tiraria Caio Alexandre Como é que você vai tirar Um jogador Eu por exemplo Não estou seguro Em dizer que o Caio Alexandre Não tem que ser titular Eu acabei de dizer O Caio Alexandre Foi titular Em várias competições Pelo Fortaleza E apareceu Pro futebol nacional De lá Jogando de volante Por que não no Bahia Então eu acho mais Um problema De posicionamento Né Problema tático Do que problema individual Do atleta Agora Um outro detalhe Que eu queria chamar a atenção É que a diretoria do Bahia Tem que ser mais cobrada Pelo torcedor Eu acho que o senhor Cadu Santoro Hoje está muito confortável Porque A porrada é só no Rogério Né É só pau no Rogério E ele tem que ser culpado também Porque talvez se o Bahia Tivesse hoje Um lateral esquerdo De ofício O Bahia Tivesse com o título Se o Bahia Tivesse um atacante Que bota a bola pra dentro Um artilheiro Talvez o título Fosse no Bahia Então a diretoria do Bahia Também tem que ser Cobrada pra situação Que o Bahia passou Valeu Beleza Então tá aí Portanto o Dito Lox Para a Fertimax A sua parceira De sucesso No campo Acesse Fertimax.com.br O torcedor Participando pelo 94040100 Boa noite Boa noite Márcio Bancada Nós temos que Valorizar Esse elenco Que garra Que vontade De jogar Oswaldo Teve umas duas bolas Que Oswaldo Deu na frente Correu e ganhou Dos jogadores do Bahia Tá de parabéns Todo o elenco Entendeu Jogou muito E dá uma goleada Ficou com pena Uma verdade é essa É o registro Que eu fiz Que o torcedor fez Esse torcedor agora Fala de outra forma Mas os gols Perdidos Pelo Vitória Tem que ser chamada A atenção Pelo treinador Viu Dito Muito Márcio Muito Muito Sem nenhum Nenhum exagero Né Nenhum exagero Teve pelo menos Quatro oportunidades De gols No segundo tempo Perdidas A gente não pode dizer Ah mas lance de jogo Não Situações perdidas Fora Como brinca o torcedor Os ameaços O que são ameaços Dito Aquelas bolas Quando você pega Quatro contra dois Umas três ou quatro vezes O Vitória atacou Quatro atacantes do Vitória Contra dois Teve uma hora Que o Vitor Cuesta Tava sozinho Contra três jogadores Do Vitória Aí Mateuzinho tentou O lançamento na direita Nos pés de Vitor Cuesta Então se ele tem Mais calma e avança O Vitória ficaria Três contra um Então foram pelo menos Quatro oportunidades De gols do Vitória Fora o pênalti feito E que o Vitória Realmente no segundo tempo Poderia ter dado Uma goleada no Bahia Valeu Beleza Você tá no fogo cruzado Daqui a pouco Tem Walter Júnior Comandando a galera Na etapa O FM Daqui a pouco Galera depois do fogo cruzado Luana Campos A galera participando Para ITS Excelência Internet Contrate ITS Brasil Ponto net Ou pelo Três quatro zero dois Zero oitocentos Luana Cris Estrela Pergunta aqui No chat do YouTube Rogério Qual o seu grau De parentesco Com Paiva Gilberto da Liberdade Mandou aqui também No nove quatro Zero quatro Zero cinco Zeca tá complicado Hein Não marca Não faz nada Fraquíssimo na marcação Pegar um time Mais preparado E jogar do lado dele Vai ser problema Tá complicado Luciano Teixeira Disse aqui também Que eu acho Que o problema É colocar Everton Ribeiro E Cauli Pra jogar juntos Isso tira a vaga De um volante Pegador Tipo Acevedo Quando voltar Para elétrica Capital Materiais elétricos E construção Valeu Ô Dito Tem uma avaliação Aqui do doutor Rui João Guibeiro Um dos maiores Advogados Trabalhistas Deste Brasil Torcedor do Bahia Ele diz muito Com relação A Rogério Sene Que ele olha Por umbigo O Bahia Comemoraria hoje Cinquenta e um títulos Ele fala no primeiro dele Ah seria importante O primeiro título Meu aqui no Bahia E tal E ele diz que Ele tem um histórico De pensamento Do que o paulista Tem muito sobre o nordestino Por isso Que ele não se responsabiliza Sozinho Ele sempre fala em nós Quando o problema É a responsabilidade Que é do treinador Ou que seria do treinador É o líder Faz isso né Márcio O grande líder O líder responsável Defende os comandados dele É o líder Sempre joga A responsabilidade Sempre pra si E me lembro Que isso era muito falado Nas entrevistas antigamente Daqueles técnicos Mais experientes Que ele dizia Sempre fazer Fazer um questão De dizer Não A responsabilidade é minha A culpa é minha Foi eu que coloquei Foi eu que fiz Foi eu que troquei E tal Hoje em dia não E o Rogério Viralizou muito Semana passada Essa questão Depois do Bavi Lá no Barradão Que ele faz 2x0 E toma 3x2 Uma manifestação Uma manifestação Geral Da imprensa Nacional Dizendo que ele é assim Ele não aceita Que seja o culpado Ele sempre joga Pros outros A responsabilidade Então A gente vai avaliar Melhor ele Daqui pra frente Tomara que Se humilhe um pouquinho Seja mais humilde um pouquinho Bom e o período de chuvas Tá chegando Já chegou Mas Salvador Nunca esteve tão preparada É que a Prefis Trabalhou em toda a cidade Foram 190 contenções De encostas Instalação de sirenes Alertas por SMS E muita tecnologia Com o mais avançado Centro de monitoramento Do Nordeste Tudo pra população Dormir tranquila E ninguém precisa Sair de casa Às pressas Faça a sua parte Vamos juntos Enfrentar as chuvas Prefeitura de Salvador Guma Guedes Qual é a programação Do Vitória essa semana? Folga amanhã Porque hoje tem comemoração O pessoal tá no Estacionamento do Barradão Jogadores comemorando Amanhã folga E terça-feira volta Porque domingo tem Palmeiras Campeão Paulista Guma É mas terça-feira Já volta aos trabalhos Porque já tem a estreia No domingo No Barradão Estreia diante da equipe Do Palmeiras Vai ser o jogo De encerramento Dessa primeira rodada Muita gente falou Que seria o jogo Da abertura Do Campeonato Brasileiro Da Série A Mas não Vai ser o jogo De encerramento Vai ser o último jogo Da primeira rodada Às 18h30 No Barradão Então na terça-feira O Vitória já começa Aí os preparativos Os trabalhos Para este jogo Contra a equipe Do Palmeiras Márcio Valeu Fala Germano Só informando Que o jogo Do Palmeiras Ainda não acabou O Palmeiras Precisa acabar Pois é Eu falei aqui Você pega no microfone Já vem ele Precisa acabar Você tem bola de cristal Não Precisa ter bola de cristal Tá certo Tá escrito nas estrelas Olha lá Tá escrito nas estrelas Palmeiras campeão paulista Alguma dúvida Com relação a isso A 7 Que dói menos Germano Informação Que na 2 a 0 Para o Palmeiras Estamos com 36 Do segundo tempo Tem muito jogo Ainda pela frente Muito 9 Muito jogo O Santos Vai fazer 3 gols Se fizer 1 É pênalti De que? Se o Santos Fizer 1 gol Ele vai fazer 1 gol Para virar o que aí? Não vai virar não Ele vai tomar mais 1 Daqui a pouco O jogo não se torna mais 0 O primeiro jogo? Pode ser também Vai tomar mais 1 Mas tem que ter informação precisa O jogo não acabou ainda O Santos O Santos vai fazer gol Eu sei onde é Que ele vai fazer gol E vai lembrar Márcio Que o Palmeiras Também tem compromisso Quinta-feira 9 da noite Pela Libertadores da América Pois é Tá aí o Palmeiras Campeão paulista Campeão paulista Ainda não Tá preste Ainda não Um da cada cama e chora O torcedor participando com a gente Pelo 94040 Sem fala torcedor Olha E digo uma coisa Aquela pré-temporada Lá no City Lá no exterior Não ensinou nada Para esse time não O time não tem garra Não tem sangue Não tem vontade Parabéns Você é o cara Parabéns Parabéns Grande programa seu Márcio Esse é o doutor Remo Passe Conheço essa voz aí Doutor Remo Passe Quem não deve estar feliz É Fernanda Bíblia Doutora Fernanda Bíblia Esposa dele Que é torcedora Do Bahia Dito um questionamento aqui Do jeito que por exemplo Osvaldo assume responsabilidade Sabe A expulsão do Resende Foi em cima dele Os gols mais importantes Nos clássicos Tiveram a participação Do Osvaldo É Eu não vejo a mesma atitude Do Everton Ribeiro O Everton Ribeiro Tá faltando atitude O capitão da equipe Tem que chegar E impar o ritmo dele Eu não vi isso No Everton Ribeiro Até agora Dito Apesar do gol Que ele fez Cê tá certo Márcio Pra o nome Everton Ribeiro Ele tem que se expor mais Ele tem que ir pra cima Tem que driblar Tem que jogar vertical Tem que entrar na área Do adversário A gente tem que ver O Everton Ribeiro Finalizando mais Comandando o time Dentro de campo Orquestrando o time Dentro de campo Não dá pra ser assim O cara é capitão do time O cara ganha um milhão e meio De reais por mês Tem gente que diz até Que é dois milhões Que ele ganha por mês Ele precisa se apresentar melhor Precisa aparecer mais Ele precisa O holofote Nele dentro de campo Valeu Oi Vanildo O que o doutor Remo fala É que Não é a pré-temporada em si É muita coisa Que o Bahia tá utilizando Muita coisa de muito dinheiro O Bahia não viaja O Nilson tá subindo aí Que eu já vi o Nilson passar aí agora O Bahia não viaja Pra ter escala Pra ter conexão Desculpe Não pode ter conexão na viagem O time tem que tá descansado O time tem que tá Sempre com as coisas Que são as melhores Pro elenco E eu não acho isso errado Não Tem que tá o melhor mesmo Mas o Fábio Mota Foi muito mais além No dinheiro A gente não vai ganhar Na técnica A gente não ia ganhar Tinha que ser na força Do trabalho E a inteligência Sobrepôs o dinheiro Do sítio Vanildo Márcio Com certeza O Vitória Hoje Tem dirigente Coisa que não tinha muito tempo A começar pelo Carlos Falcão Depois pelo Ricardo Davi Depois pelo Ivan de Almeida E o último pelo Paulo Carneiro Então voltou a ter dirigente É isso que um clube de futebol Precisa Que entenda de futebol Que vista a camisa do clube Que corra atrás Que tenha criatividade E o Vitória tem Essa é que é a realidade E hoje O Bahia não tem Não é? É como se fosse o primo pobre Contra o primo rico O primo pobre Ele foi melhor Jogando com garra Com dedicação E com determinação Vitória realmente A gente via dentro de campo Jogadores correndo atrás Com muita vontade Querendo vencer a todo custo E o Bahia não Jogadores Estrelas Parece que eles viram Outro mundo lá Na Inglaterra No City Chegaram aqui Viram totalmente diferente E aí Não renderam Com aquilo que a torcida esperava Essa aqui é a realidade Valeu Nilson Já chegou Tá na área Tá aí Nilson Tô por aqui Márcio Tô me ajustando aqui em cima Beleza Alguma chamou aí? Ô Márcio Só complementando aqui O Ivan acabou de falar Sobre o gestor Hoje foi diferente Geralmente quem Levanta a taça Na conquista de um título É o capitão E hoje os jogadores Do Vitória Deixaram o Fábio Mota Levantar a taça Então na hora ali Do momento da cerimônia Quem elevou a taça ali Quem levantou a taça Comemorando o título De campeão baiano Diferente do que a gente Vem A gente vem Conferindo aí nos últimos anos Que geralmente são os capitões Desta vez foi o presidente Fábio Mota Valeu Dia quatro de maio Sábado tem festival Rit Noete Com grandes atrações Key Black Vague Matuê Cabelinho Felipe Rete Chefin Ítalo Melo Vulgo FK MC Ig MC Ig E Dela Cruz Festival Rit Salvador Quatro de maio Noete Ingressos Bilheteria digital New Air Balcões de ingresso Luana Campos Com as mensagens Da galera Luana Vamos nessa As mensagens não param de chegar Igor Souza disse Rogério Senne não tem nada a ver com o Bahia É um cara que não vibra Sem sal Retranqueiro Rick Correa disse Uma pena a gente foi eliminado do Nordeste Dava pra buscar mais um título Tiago Souza disse aqui também Que Senne não tem coragem De tirar nenhum dos quatro jogadores do meio campo Pra mudar a formação E tem uma pergunta aqui pra Germa Ô Germa Cê tá torcendo pra Davi ficar no Big Brother Rapaz Uma altura dessa Fogo cruzado pegando fogo É Rapaz Coitado Germa Foi Jotami Santos que perguntou Bom domingo pra ele Ô Nilson Luiz O torcedor perguntou sobre a CV do jogador Se recupera antes do campeonato brasileiro acabar Sim né Sim Márcio A expectativa Mais aí 60, 70 dias O jogador voltar às atividades Vou repetir o que eu falei a semana passada O jogador tem tido uma recuperação muito boa Os protocolos estão sendo seguidos O jogador tem tido uma recuperação muito boa mesmo Pode até antecipar um pelo menos em 30, 40 dias Agora Pra agora Sem condição Então a expectativa é que ele esteja à disposição aí Pra início de junho Aí sim o jogador vai poder Ao final de junho E quem sabe o jogador pode É tá voltando aos treinamentos com o Rogério Ceni O Bahia deve anunciar contratações Mas nas próximas horas O Emmanuel Martínez do América Mineira Um jogador que tá Segundo os setoristas do América Lá de Belo Horizonte O jogador tá fechado no Bahia E o Eric Pulga também Só que o Ceará também não divulga nada O Corinthians também fez proposta O Bahia também Mas é um jogador que deve ser confirmado no Bahia também Nas próximas horas E essas possíveis contratações do Bahia Resolve pro campeonato brasileiro Ou ainda fica devendo pra segunda janela Fica devendo Mas melhora Melhora Vejo que não traz o lateral esquerdo agora Não chega o lateral esquerdo Então vamos continuar Dito Mas Juba pode ser improvisado Tem Caio Roque Aí se sim pode jogar naquela posição Mas não é o lateral esquerdo Pô time grande com o Bahia O time do Grupo City Você não ter o jogador pra posição Quem me diz Que me garante Que o Bahia por exemplo Perdeu o título Porque eu não tinha um lateral esquerdo Porque eu não tinha um atacante Que faça gol Eu até ouvi alguém dizer assim Ah, acho que o Bahia não precisa de atacante Precisa de um só não Precisa de mais de um Veja o lado do Vitória O Vitória tem vários atacantes E o presidente vai trazer mais dois Então o Bahia tem quem de atacante Com competência O cara que bota a bola pra dentro Que faça gol Então o Eric Pulga fez um belo Nordeste, né Campeonato esse ano Campeonato cearense Né E o volante muito bom do América Inclusive sendo pretendido Por time de São Paulo Duas boas contratações Assim como são boas As contratações do Vitória também Beleza Falar em contratações do Vitória O que é que tem de concreto Alguma que é disso Olha Márcio O Bruno Vini, né Deve chegar Nesta segunda-feira Hoje É o único que tem concreto Porque o próprio diretor Executivo de futebol Ítalo Rodrigues Falou sobre isso Fábio Mota disse Que tem mais dois apalavrados E devem chegar Só tá esperando aí A assinatura do pré-contrato E devem chegar também Durante os próximos dias Então até o momento Formalizado não Já Que anunciado aí Pelo diretor executivo de futebol O zagueiro Bruno Que veio da equipe do Grêmio Bom Com relação a isso aí Dito Aliás Guma Só pra você também Pra finalizar Essa parte de contratações Quantos jogadores O elenco vai ficar Com o Vitória Vai dispensar Vai rescindir contrato Não é dispensar Porque nem pode Vai acertar Recisão Vai emprestar jogadores Como é que fica o elenco do Vitória Com mais de quarenta jogadores? Quarenta e dois Nossa Voltou a quarenta e um agora Com o Caio Dantas Que já saiu Inclusive Foi apresentado já Pela equipe do Guarani Vai jogar a segunda divisão Com o Guarani E aí com o Bruno Volta a ter os quarenta e dois Então Isso contando Márcio Com os sete jogadores Das divisões de base Se a gente for olhar Vinte e uma contratações Esta temporada Quatorze jogadores Que permaneceram Da temporada passada Trinta e cinco Com sete da base Quarenta e dois No total Márcio Olha o que chegou aqui Márcio Quem? Olha aqui Paulão? Saudações Ah é Valter Júnior Valter Júnior Ah porque o Cabelinho Estava dizendo que não é você hoje não Cabelinho não sabe Cabelinho 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 você não estava trabalhando Na rádio Deu de conta irmão Rapaz Segui a tabela né Márcio Amplamente divulgado Todo mundo sabendo Rapaz Vamos rever isso aí hein Hoje foi uma ação Extraordinária Pois é Tá vendo aí Ele tá Ele tá Ele tá empolgado com Vitória Vitória campeão Parabéns Jú Valter Ô Márcio Esses dias eu lá no Vitória Eu pude ver A Você teve lá no Vitória? Eu tive esses dias todos lá Fazendo o que? Pera aí irmão Esse é Valter Júnior Viu gente E aí o que é que acontece O ambiente é outra coisa Quando eu vi o presidente Hoje suspender naquele troféu É porque lá dentro do Vitória Ele tem Ele tem Ele é visto como se fosse um pai ali dentro Então O presidente hoje Fábio Mota dentro do Vitória É algo diferente O Vitória hoje Desde o segurança lá em cima Até a pessoa que serve o cafezinho Meu irmão É uma família só Todo mundo joga junto né Valter É e vai surpreender no brasileiro Pode ter certeza viu Valeu E o Val tá meio rouco Não sei porquê Como é que não fica rouco meu irmão Ele nem narrou o jogo hein Ivanildo Ele nem narrou o jogo Mas Valter Você tá dando informação Que é importante De quem tá aí É acompanhando E teve lá Ou seja Todo mundo jogando junto Não é isso Ivanildo É importante né Foi o que eu falei Vitória Hoje tem um presidente Tem um dirigente né Sabe o Ninho E a A união é a força Ou faz a força Isso realmente deve-se muito ao presidente Fábio Mota viu Ele pegou um time estraçalhado Como Dito bem colocou Na terceira divisão Colocou na segunda Deu o título nacional Primeiro da história E hoje conquista o título Quando muita gente achava Que Vitória não ia conseguir E o favorito era o Bahia né Pelo potencial que tem do grupo City Valeu Dito Eu vou com você já já Depois do vídeo Porque a questão é a seguinte Mais de quarenta jogadores E veja que vários Não estrearam Porque não estiveram inscritos No campeonato baiano E Vitória contratando mais Não é muita gente Para um elenco Para disputar um brasileiro A gente vai com você já já Porque o torcedor Está me chamando 94040100 Para governo do estado O estado da Bahia Acaba de ganhar mais um clássico Vem aí o Centro Cultural Banco do Brasil Na Bahia Uma parceria do governo do estado Banco do Brasil E governo federal Bahia Governo presente e futuro Para a gente Fala o torcedor No 94040100 Boa noite equipe dos Galácticos E aí Dito Agora é o Vitória que está bom Ou o Bahia que está ruim O Bahia só tem meio de campo Papai Um time só povoado em um canto E os outros abertos Não é time Bahia não tem zaga Bahia não tem lateral Bahia não tem ataque Aí você fala Biel é craque Biel rabisca Rabisca e não faz gol Ademir rabisca Rabisca e não faz gol Que time é esse? Bahia só tem povoado Naquele meio de campo lá Povoado só fica lá Nem vai pra frente E nem pra trás Um abraço Vinícius de Chique Chique Na Bahia Ô Dito Eu em média Participo do programa Da Juliana Na Band Uma vez por mês Sabe a média Que eu participo Que eles me convidam Então eu vou lá Eu no primeiro programa Eu disse Gente Eu acho que o Bahia Por enquanto só tem meio Eu preciso esperar Pra ver E o Bahia não contratou Na mesma qualidade Nos outros setores Parte do que esse torcedor Disse ele tem razão Não vou criticar aqui Que não tem nada Não sei o que e tal Mas a base do Bahia É o meio campo Fora daí não tem Muita coisa mesmo não Dito Mas assim Se você for olhar individualmente O meio de campo do Bahia É muito bom Individualmente é muito bom Pelo histórico De jogadores Por onde passaram O que já jogaram O que já mostraram O que já renderam É muito bom Mas eu não posso Fazer uma avaliação Porque Essa é uma avaliação Que de repente Chega um outro treinador Muda tudo isso Aí a gente vai começar A elogiar o time todo Talvez o time do Bahia Não esteja apresentando Uma evolução Dos onze Por culpa da parte tática Por culpa Do modelo de jogo Do técnico Rogério Senni Nós sabemos Que o treinador Ao mesmo tempo Que ele faz Um grupo jogar bem Né Ao mesmo tempo Ele pode fazer o grupo Jogar mal E tem isso Dentro do futebol Então não tem como A gente provar agora Porque a deficiência Realmente é muito grande Daquilo que a gente tem visto Realmente O Bahia só tem Um meio de campo Se apresentando A defesa é muito fraca O modelo de marcação Do Bahia é muito Atrasado É muito ruim Vejo todas as vezes Que o Vitória vai no ataque E consegue uma jogada Perigosa Que o Bahia não sabe marcar Entendeu? Então não tem isso aí Agora o cara entra Ah o Dio tá vendo aí Porque não sei o que Mas o que é que eu tenho A ver com isso E aproveita de Manda dar mais dois dias De folga de novo Aí o grupo E aproveita de Por favor e fale Sobre o elenco do Vitória Para o brasileiro Guma já falou aí Mais de quarenta jogadores Tem que rescindir Contrato com alguns deles O elenco não é muito inchado Para a Série A Ou é esse mesmo Aproveita Dando muitas opções Ao técnico Não mas tem que liberar Alguns jogadores aí Não tem O Vitória teve que contratar Porque o Vitória sabia Que com o elenco que tinha Não dava para ele Juntar um campeonato brasileiro O Vitória deve ter contratado aí Mais de vinte jogadores Né? É de Vinte e um Vinte e um Olha aí Vinte e um valeu alguma Vinte e um jogadores Então O Vitória sabia Que com aquele elenco Não dava para seguir gente Aí o Vitória foi Contratando Foi melhorando E tal Aquilo que ele falou Ah tá com o time da Série B Ótimo Fez bem o Vitória Porque começa em 2024 Com o sistema de jogo definido Então Isso é fácil Mais fácil para o treinador Mas tem que ir contratando Para ir botando as peças no lugar Mas nem colocou muitas peças Foram duas só Fora aquele time Da Série B Então assim Como o grupo está inchado Não tem como o treinador Trabalhar com mais de trinta e dois Trinta e três jogadores É muito Para o treinador Para o campeonato brasileiro Márcio O campo dá resposta No campeonato do Nordeste O Vitória não conseguiu passar Para a próxima fase É a mesma coisa que eu falei É a mesma coisa que eu falei do Bahia Que muita crítica Isso aquilo Para o outro Nós pontuamos os Bavis No Vitória Vamos fazer a mesma coisa O Vitória teve dificuldades Em alguns jogos no Baiano Teve dificuldades em alguns jogos Na Copa do Nordeste Mas nos Bavis Ele foi muito bem Então vamos esperar o brasileiro Começar para a gente ter Uma posição melhor sobre o Vitória Valeu, beleza Para Luana Campos Chegando agora No Total Atacado Quem tem mês CNPJ Pode se cadastrar E comprar tudo Com preço especial Na Vila Laura Ou em Nauro de Freitas Para sua casa Para o seu negócio Total Atacado Feito para você Siga o Instagram Arroba Total Atacado E acompanhe todas as ofertas E novidades Fala Luana Campos Ronaldo Oliveira Disse maior jogador do Nordeste Cristiano Osvaldo Teve torcedor discordando também Viu de Fábio Mota Levantar a taça Ele disse André Malhado Disse assim Fábio, parabéns pelo trabalho Mas o capitão do time É o Zeca Respeite os jogadores Se resume ao seu lugar de presidente E trabalhe por trás das cortinas O espetáculo São dos jogadores Petros Notícias Esportivas Disse aqui também Guma Como está a agenda do Palmeiras Antes e depois de domingo Há possibilidade de vir com o time Alternativo Guma Pachete Não entendi Foi nada Na verdade Guma É o seguinte É uma avaliação Que deve ser feita O Palmeiras começa o brasileiro Domingo Beleza Mas assim Hoje é a final do Paulista Quinta-feira tem jogo também Não é isso, irmão? Libertadores da América Nove da noite em casa Contra o executivo do Uruguai Você acha que ele pode Poupar jogadores Pela maratona de jogos Poupar jogadores Contra o Vitória É isso que o torcedor quer saber É, o Germano passou aí A agenda do Palmeiras Né? Tá decidindo Não sei se já terminou o jogo E quinta-feira tem Libertadores De quinta pra domingo Tem pouco tempo, né? Provavelmente O Palmeiras Possa É Levar Um time alternativo Pra esse jogo No Barradão Né? A gente não tem ainda Essa informação, Márcio Seria bom, hein Dito Lopes O Palmeiras vir pra cá Com o time É Mesclado Misto Sei lá Parece coisa boa Pro Vitória, né? Dito travou aí Travou geral Foi a internet dele Travou na live Deve ter o microfone também Parado no aplicativo, tá? Dito, veja aí Sua internet aí Que deu Deu pane aí Tá legal? Beleza, galera Participando com a gente Pelo nove quatro zero Quatro zero Sem fala, torcedor Boa noite Aqui pro Zalato Camão Santão Jesus Olindo Lopes Pergunta aí A Léo Condé Se o Vitória não tem Um batedor de falta Porque Camutanga É brincadeira Quem foi que inventou Camutanga Batedor de falta Vitória teve duas faltas Boa de gol Botaram Camutanga Pra bater a falta Nem da barreira Passou Tá de brincadeira Comenta aí Dito Lopes Já, já Quando tiver condição Ô Guma O batedor de falta É Camutanga Mesmo ou tem outro aí Do time estrear ainda Zeca, Márcio Zeca geralmente Bate as faltas ali O Camutanga Tem treinado Fez um golzinho De falta ali Naquele jogo Contra o Itabaiana Tem treinado ali Algumas cobranças Mas o cobrador É Zeca Ah, beleza Então Tem informação Do plantão esportivo Com Paulo Germano Júnior Para elétrica Capital Matérias elétricos E construção Germano É, Márcio Martins Sua previsão Você confirmou Palmeiras campeão Oi? Previsão? Tava na cara Não foi previsão nenhuma Já era campeão Resultado final Palmeiras 2 Santos 0 Palmeiras campeão Paulista 2024 Pois é Campeão Aí Precisava Vanildo Precisava bola de cristal Para isso? Pois é 2 a 0 O Santos com a vantagem Do primeiro jogo Tomou 2 Aí fica realmente Praticamente Nosso amigo Fábio Ormeda Da Elétrica Católica Está feliz da vida É grande É grande Palmeiras Valeu Valeu Beleza Então Está aí Portanto Cabelinho Senhor O senhor está aí Belo? Estou aqui Estou assistindo o jogo do Palmeiras Ah está assistindo o jogo do Palmeiras A produção Está assistindo mais não Que acabou A produção A produção Tem uma mensagem Para o senhor aí Lá vem bomba Viu? Vem a devagar Viu? Não eu não Mostra a mensagem aí Coloca aí por favor E aí vida Domingo No Barradão Você vai Levar sua mulher Eu vou com você Me dê uma resposta aí Viu? Meu Deus Barradão Vitória do Palmeiras Que é essa É o que? Torce para o Vitória? Torcedora do Vitória E por que que ela vai com você E quer saber se a mulher vai? Comigo não Ela não vai comigo não Ela está perguntando aí para você Eu ouvi errado Repita Coloca aí de novo por favor Se não foi isso E aí vida Domingo No Barradão Você vai Levar sua mulher Ou vou com você Me dê uma resposta aí Bozão não vai não Batífico Bona Você entendeu a mensagem? Ah eu estou falando Uma coisa mulher Você vai acabar com casamento De cabelo Viu? Está dizendo aí Ô Guma Você que está no Barradão Direto Conhece a história aí Irmão Quem é essa moça? Olha Márcio Eu desço cedo Eu desço cedo Tem uma foto aí Que já circulou aí Não sei Aí nos grupos aí Uma foto sentada no colinho aí Não sei se é essa né É da sainha Tipo cinto Lá na rua mesmo Onde eu moro Está todo mundo me olhando Com outros olhos Passando Até o diabo O sal Lá aqui É travou Ó Cezinha Brandão Cezinha Brandão Está me dizendo aqui Que faltou energia Em laura de freitas Por isso que Ditos caiu aí Faltou energia Na casa lá de Dito Todo mundo que ele mora Em laura de freitas Falta energia Obrigado Cezinha Brandão Um abraço para você Viu irmão Olha gente Já já tem volta junho Está com a gente aqui já Para que a gente possa Levar também Muita música boa Para você agora à noite Daqui a pouco Tem muito programa relax Com Walter Júnior Beleza? Torcedor comigo No nove quatro zero Quatro zero cem Para o madeirão Distribuidora de madeira Tudo para a sua construção Mas sete na qualidade Nivaldo está feliz Ô cabelinho Nivaldo Ave Maria Ele e Davi Davi é a função de Luana Davi que é Que é doido Para o Luana Campos É Isso que vai lá na rádio Um beijo Davi Será que ele está com a gente? Quem? Davi Se sai Davi Pera aí rapaz Davi Calma Deixa Davi quieta Davi é filho de De Nivaldo Último Bavi Encontrei com eles dois Lá no Barradão Cabelinho Deu pirulito a ele? Deu minha amiga Nivaldo Luana Você deu pirulito a ele? Não Não tenho levado pirulito Esses dias não Nossa Tá bom E sim beleza Essa moça É Sexta é meu aniversário Viu Marcinho Sexta né? É dia doze Me ouve aí Márcio Não é três na hora Ou sim dito Tô fora da live Já já eu entro Voltou Falta energia Caiu energia Aquele de dois segundos Três segundos Voltou aquilo que queima tudo Na Coelba Queima tudo de vez Separa isso Queimou alguma coisa Já me avisa Que a minha energia Coelba está no cacete Eu nem sabia Então Então beleza Torcedor comigo No nove quatro Zero quatro Zero cem galera Boa noite Márcio Boa noite Equipe dos Galácticos Aqui quem fala É Rock Cesar De Conceição da Feira Estou ouvindo aqui A entrevista De Rogério Sene E ele fala Já prevendo Um desgaste Do time Contra o Náutico Na quarta-feira Aí eu fico me perguntando Jogadores profissionais De futebol Eles só aguentam Jogar uma partida De forma intensa Porque na outra Já estão desgastados Cansados Porque pelo que Rogério Sene fala E dá a entender É que toda vez Que o Bahia fizer Uma partida Dura Corrida Desgastada No próximo jogo O Bahia vai estar morto Não vai estar Com as suas condições Físicas plenas Obrigado aí Valeu Rapaz, belo registro Porque são jogadores De alto nível Tem tudo do bom e do melhor São preparados pra isso Estudados Individualmente pra isso Dito, a gente nota Que há um discurso No Bahia Diferente do discurso Do Vitória O Vitória Osvaldo Terminou o jogo inteiro Todos os jogos Todos os bavis E o Bahia Alguns jogadores Aos cacos Aos frangalhos Ou seja Tem algo errado Isso aí E ele disse Que não é preparação física não Dito Eu sou muito suspeito Pra falar Porque sou um crítico Sabe, Márcio Crítico desse negócio De dizer Que tá cansado Que o jogador tá cansado E que isso Que aquilo Sabe Eu sou Eu acho que o time Tem que treinar Sabe, você tem que treinar Essa coisa de ficar esperando Da sorte, né E a gente falou até Que a semana passada Que a sorte favorece A mente preparada Então você tem que estar preparado Na hora que a sorte Vier Como é que a mente Tem que estar preparada Você treinando Você trabalhando Não pode Que é da pena de sorte Então Eu sou muito crítico disso Então Até nas entrevistas Você tá certo As entrevistas do Vitória São diferentes As entrevistas do Vitória As entrevistas do Vitória O próprio Fábio Mota Fala Se a gente não podia ter Um time muito técnico Fomos ter um time competitivo Um time forte De garra Ter os jogadores Na entrevista, né Diferente dos jogadores Do Bahia Parecendo que jogadores Armandinhos Aquele jogador de toque Pra lá Sabe no me toque aqui Vou sentar Se tiver melado Não pego Então Tá certo o torcedor É verdade Isso aí É uma diferença muito grande Sim dos dois lados Valeu Cabelinho Rapaz Você acaba de ganhar Um grande presente aqui Viu Você acaba de ganhar Um grande presente Júnior Lago Da pousada da praça Lá em Morro de São Paulo Melhor pousada de morro Tá dizendo aqui Para presentear Cabelinho Aniversário dele Vitória campeão Ele tá feliz lá Porque ele é Vitória Diz que a pousada da praça Vai dar a Cabelinho Um final de semana Com o direito acompanhante Manda um abraço Pro pessoal da bancada E que Vitória tá no caminho certo Agora ele pega Márcio Mas no PV Me fale aí o nome Da pessoa que vem com Belinho Com Belo Tá Me passa o nome Viu Belo Faz O nome Viu Faz É É Pati Posso Não Ele quer o nome Vale do ar Eu vou lhe mandar Um nome completo De Mozão E o RG dela Cê tá doido Não Não Pai Não perder De conversa Mas tá fechado Quando cê quiser Quando cê quiser Morro de São Paulo Rapaz Ei Vanildo Vanildo conhece Vanildo é de Valença Da área Bola Com certeza Apresentasse Meu aniversário Em outubro Aí agora pronto Vai virar a pousada Da equipe dos Galácticos Júnior Lago Obrigado Parabéns pra você Deixa eu mostrar Que é pousada Olha na tela Olha aí no YouTube Pousada da praça Essa aí Que beleza No alto Cê chega e sobe Não carrega a mala Muito Porque lá Acabem disso Cê foi morro Não Lá não entra carro não Viu Vai de pé Eu tô ligado Mozão Deve tá feliz Porque vai conhecer Fortaleza E agora outro sonho Dela conhecer Morro de São Paulo Rapaz Mais sucesso Morro de São Paulo Pousada da praça Cê viu aí Essa pousada aí É show de bola Júnior Lago Beijo pra você Pra sua família Pra todos vocês Rapaz Deixa eu te abraçar Essa turma Que tá lá em Piau Pessoal da Rádio Livre Acabou o jogo lá A gente tá de Baum Bugimirim Um Que é Bugimirim Beleza Deixa eu mandar um abraço Pra Tadeu Santana Ô Valdir de Sousa Beleza Um abraço pra você aí Santo Sertão Anderson Moura Beleza Mariano Um abraço pra vocês A galera de Piau Tá lá Todo mundo ouvindo a gente Mandou uma foto pra mim aqui Saudade dessa terra No São Pedro Eu tô aí Tô aí no São Pedro Valeu Oi Me permita aqui Por favor Permito Mandar um beijo Pra Dona Rosiane De Sussuarana Eu estava ontem No Atacadão de Mato Escura Inclusive mandei até Uma fotinha pra você Fazendo a locução da loja Foi E aí ela falou Cabelinho Sou muito fã da equipe Estarei amanhã Acompanhando O Fogo Cruzado E o meu Vitória Campeão Dona Rosiane Sussuarana Um beijo Pra senhora lindona E parabéns aí Pelo título do Vitória Cabelinho Valeu Fala Fala Demano Mensagem Um jeito aqui Pra Cabelinho Pode botar no ar Márcio Pode né Cabelinho Estou te esperando Aqui na saída Do Camarote da Fonte Até que horas Termina o Fogo Cruzado Quase sabe Rapaz Pô Peraí Tá demais Cabelinho Tá demais Belo Pati Aí morro de São Paulo Eu posso confirmar Tá tudo certo Rapaz O problema É o catamarã Vô véi Catamarã é um problema Não precisa ser catamarã Não Vai até Valença Guaimbi E pega a lanchinha Pois é Pati Vou falar com o senhor No PV Porque já tem uma pra maio E aí Se tiver data FIFA A gente vai de novo A gente vai também Marlos Cortas Aqui eu levo ela Ela aqui irmão Ele falou aí Ele tá dizendo Que eu que vou com ele Pra morro Ah eu levo ela Ah entendi Tá Tá bom Eu entrego logo também Quer que entregue? Eu entrego logo Marlos Costa Beleza galera Fala aí Luana Campos É com ela Que a gente vai com a galera Fala Luana Ó eu queria terminar live Já falei com Eu tinha que terminar Mas pô tem duas mil e trezentos pessoas Simultâneas Somente no YouTube Tem mais de dez mil pessoas Nos aplicativos Que tocam o stream da rádio Itapuã No aplicativo da rádio Todos os aplicativos Isso aqui é audiência garantida gente Pelo amor de Deus Não pode deixar essas pessoas Na mão com a gente Fala Luana Deixa o like aí Viu Você que tá no chat do YouTube Que tá no YouTube Acompanhando a gente Carlos Jardim Mandou um super chat Dizendo que Achei Sene fraco Enéas Ribeiro Pergunta Dito Se o Vitória Está preparado Pra o jogo Contra o Palmeiras E Luca Ícaro Moreira A explicação é bem objetiva É bem clara Porque assim O Vitória Foi desclassificado Da Copa do Nordeste O Vitória Passou a ser reconhecido Pelos torcedores Pela imprensa E por muitos Após os Bavis O Vitória jogou bem Melhor do que o Bahia Nos Bavis Então o Vitória Não se classificou Na Copa do Nordeste Onde tinham Oito times No seu grupo Quatro se classificaram E ele não se classificou Então é claro Que o Vitória Fica muito mais consistente Claro Depois do Bavis Sim O Vitória Arrumou um jeito De jogar os Bavis A gente precisa saber No brasileiro Se ele vem Com essa força também Né Porque Como é que a gente mede isso Se na Copa do Nordeste Em alguns jogos Do Campeonato Baiano O time foi contestado Pelo seu torcedor E nos Bavis Ele acertou Então Bavi É um campeonato à parte A gente precisa ver No Campeonato Brasileiro A gente torce Para que ele acerte Jogar no brasileiro O que ele acertou Nos Bavis Valeu Está aí portanto Dito Lopes Ou Nilson O torcedor perguntou Que Márcio Rogério Sene Já caiu Sem chance Para isso acontecer Né Nilson Não O trabalho segue Normalmente Né Márcio O Bahia tem aí A Copa do Nordeste Quarta-feira Já tem o Inter Sábado em Porto Alegre Terça tem o Fluminense Aqui na Arena Fontenove Depois tem o Bavi de novo Mais o Bavi Pela terceira rodada Do Campeonato Brasileiro No Barradão O trabalho segue Os reforços estão chegando Os atletas devem chegar Nos próximos dias O trabalho segue Normalmente Possibilidade zero Do Grupo City O SAF do Bahia Demitiu o Rogério Sene Tem mais um presente Para o Cabelinho aqui Rapaz Ô beleza Fala aí Luana Chegou para a Luana aí Cadê? Vamos nessa aqui Chegou no chat do YouTube Restaurante e pousada Tia Lita Disse assim Restaurante Tia Lita Vai dar um jantar Para Cabelinho E acompanhante Jonas Palma Por favor Mandar o nome dele Para arrumar a mesa Nome dela Nome dela né Dela Nome dela né Fica onde Fica onde Lu Esse restaurante Eu vou pesquisar Aqui Cabelinho Eu lhe digo Não sabia Mas manda mensagem Vai ser tão presente assim Aí já não olha a boca livre Hein Nilson Rapaz Aí já sabe né Tá tudo de bom aí né Meus cinquenta anos Vai ser daquele jeito Quem tá ouvindo a gente Sabe quem é Marcinho Cinquenta 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 Graças a Deus Tá acabado E quando eu tiro a barba E raspo minha cabeça Fico com pegada de trinta Ô Marcinho Quem tá ouvindo a gente É o nosso querido João Paulo O cara que tá realizando Pera aí O Festival Hit Que tá estourado viu Quatro de maio Fala aí Marcinho Rapaz Pera aí velho É lá em morro Jonas Eu já almocei lá Almocei lá Terceira praia Porra Rapaz Vai fazer a festa Cabelinho aí hein Pelo amor de Deus Cê quer saber o que é Belo Não nosso querido João Paulo Que tá realizando O Festival Hit Dia quatro de maio Tá ouvindo a gente E feliz da vida Ele Né Que é torcedor do Vitória Sua esposa Carol E sabe quem é o pai dele A esposa dele Carol é a esposa dele Sabe quem é o pai dele Nosso querido Estácio Estácio do Garcia Grande figura Gente boa da melhor qualidade Grande figura Dia quatro de maio hein galera O Guma Guedes Que não vai perder Vai ter jogo esse dia não né Chefin Ítalo Melo Vulgo FK MC Ig E Dela Cruz Tem também Cabelinho Felipe Rete Tem Matuê K-Black Vague Quatro de maio Ingressos da bilheteria digital New Era Nas lojas New Era E balcões de ingressos Falou sabe por que tem gente Me pedindo ingressos já pra esse dia viu E quatro de maio não tem jogo de baianos aqui não viu Não né Quatro de maio Olha que beleza hein Vitória joga domingo dia cinco Quatro da tarde Bahia também domingo às seis e meia Ô Belo Não é justo não O seu aniversário é dia 12 Você ganhou um bocado de presente O meio é dia dezoito Não ganhei nada até agora É Rapaz Major Ricardo Passos Ouvindo a gente Nivaldo Madeirantes Que tá tomando todas Ouvindo a gente Ave Maria Ave Maria Ô Dito Daqui a pouco O pessoal Mas por que o juiz não deu pênalti A Demir Não deu porque não foi pênalti Nem Rogério chorou O torcedor odeia de choro Que nem Rogério chorou no pênalti Tinha tudo pra audiência Ah o ato me prejudicou Nem isso no final Mas o recente Tinha que fazer aquilo mesmo Não sei o que e tal Pelo amor de Deus né Vixe Caiu um dilúvio até agora Cadê Cadê ela outra aí não Tá aqui Falar com ele já já viu Quero falar com ele já já Porque eu não gosto de ser cobrado não viu Eu não sou Mal pagador Mandou mensagem pra mim me cobrando Não vem me cobrar não Vem me cobrar não Nunca deixei de pagar Minhas coisas não viu Venha devagar Venha devagar você Venha devagar Fala com você já já Tá Não fala comigo agora não Fala com você já já Torcedor tá comigo no 940405 Fala torcedor Boa noite José Araújo do Lobato Vitória merecidamente campeão baiano Léo Condé Melhor técnico do Norte e Nordeste Aí provou aí campeão da Série B E campeão agora baiano E vamos pra cima no Campeonato Brasileiro Uma boa noite e bom trabalho Um abraço José Araújo do Lobato Dito um detalhe Quando chega na final É campeão viu Hoje o Léo Condé Não deixa passar título não Ele é técnico de decisão Ganhou a Série B E ganhou o Campeonato Baiano A nível de números Ele é mesmo hoje A principal Ele foi campeão no Nordeste Ele foi campeão da Série B E foi campeão baiano Os títulos dele Ele disputou Os títulos que ele disputou Ele foi campeão Vai falar o que Léo Condé agora? Falar nada O que a gente falou sempre aqui Na parte da qualidade tática e tal Mudou muito né E principalmente nos Bavins O Vitória jogou de uma maneira Que não conseguiu o Bahia Com tanta qualidade técnica Superar o Vitória Então de parabéns ao Léo Condé E a gente espera que no Brasileiro Seja da mesma forma Certo Ô Alain O cara de São Paulo Falou que foi um negócio de sinal Com você de Sirene Com você Agora Marlos Costa me dizendo Que hoje Ele tramitiu pra Rádio Litoral E deixou cenzão na sua mão aí né Não Tava olhando a técnica pra ele foi? Não Ele me pediu Ah Gatinho Você ficou me chamando pra botar Isso aí não me chamou não Não vou falar nada Não Pera aí Pera aí Brincadeira Fica esse estante marquinho Olha Você vai ver quando eu pego esse marquinho Ele pensa que eu não sei onde ele mora Ele mora lá no Gacia No Gacia É Eu deixei lá sempre Passa ali Ali naquela principal Você vira à direita Passa Dá 50 metros da casa dele Deixa ele comigo Eu vou dar um fundo mesmo Sim Mas aí Aí o que acontece Você me cobrou 500 essa semana E ele Olha o Anildo Ele botou assim Você me dava 505 Viu Dos peixes 500 reais de peixe Que peixe cara é esse? 500 reais de peixe Não vim pesar Não foi polvorão Nem cabalho pichado Não vendeu Mas vai ter um Também Então 500 e 5 Queria que eu pagasse 500 e 5 5 Como é que foi o negócio Dos caras de São Paulo Lá Os caras já Eu tava lá Eu paro no bar O cara me chamou Eu paro no bar Quando eu paro o carro Mas você só anda no bar O cara O cara não Quando nós terminamos Aqui para os carros Tu vai tomar um Aí Quando eu tô parando o cara O carro O cara sentado no bar Você abaixa assim Olha assim Vem cá Esse daí que é Lua do Nordeste Aí eu Falei o caso Aí diz Alito Peraí rapaz O cara tá de que lhe conhece Você me conhece de onde Meu irmão Ele com aquele sotaque De filar da puta Ah Ué 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 Você me conhece de onde Meu irmão Eu vejo você Muito lá de São Paulo Eu tô aqui na casa De minha mãe Não sei onde Eu quero saber Lá de sua mãe Tira esse negócio Daí O cara de São Paulo Rapaz Diz que houve A gente Já ganhou Ó Marlo tá dizendo aqui Marlo tá dizendo aqui Que 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 deixou sempre Que você emprestou Material a ele Que ele foi com Material danificado Lá Que ele perdeu Na viagem material Como é que é rapaz Você emprestou material a ele E ele tá pagando Censão a você Então não empresta Material de quem Material de quem Não sei Você emprestou material a Marlo A emprestou não Alugou então Não 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 deu nada Ele chegou aqui Sem me pedir Meu consentimento Na minha bancada E montou A parafernalha dele Eu ainda tinha aqui Que mandou você Botar isso aqui Marlo Você me falou Você me pediu Alguma coisa Ele aí querendo Me subornar Fava ele e o filho dele Querendo me subornar Mas você levou cem Ivan disse assim Marlo deixou Cipetinho Pra você tomar Sua rainha A la ouça É polícia Eu não E por que sinal O major O major Me vem para lá Vem cá Você é polícia Não sou polícia Não Por que quando os caras Tira esse negócio daí Porra Calma não Se meta não Se meta não O rapaz Fica botando essa sirene aí Márcio Caiu um dilúvio aqui agora Na região Caiu um toró aqui Meu irmão Já falou isso duas vezes Já acabei Ele tá querendo encerrar a jornada Já falou isso duas vezes Vai na chuva Como você tá de moto Tô Eu e eu Como é que vai na chuva Eu tenho três capas Mas eu não gosto de usar a capa não Ô Marcinho Deixa eu me corrigir aqui Porque eu falei Major Ricardo Passos Agora ele é coronel E diz que tá com presente também Pra mim Do meu aniversário dia 12 Coronel Se o senhor for domingo Pro Barranão Leve meu presente Viu E coronel Tira uma foto Quem vai tá lá com ele Tira a foto tá Ele não fala com o major Há uns 10 anos O cara era major Hoje é coronel Tomás Senhor Ele falou aqui Há 10 anos atrás Quando eu ia aprender sua moto Agora eu sou coronel Eu era major naquela época Cabrinho Agora eu sou coronel Tá vendo? Você tá pedindo a ele Pra mandar foto Quando o coronel Teve lá Vou dar um presente a ele Quando ele As mulheres lá Ficam dando perfume A ele de presente Porque ele não tinha foto Não Perfume? É Ele leva pra casa? Ele leva Sei lá pra onde ele leva Eu sei que ele me dá pra guardar lá Um cara de servado Toda hora Perfume que vem Do exterior Não sei o que Patife Hoje mesmo ele deu um aqui na Ponte Nova Valeu galera Oito horas vinte e cinco minutos Oito e vinte e cinco A galera participando pelo nove quatro zero quatro zero Sem falar torcedor Márcio Boa noite Luciano de Candeia Sua fã Sua fãzona E fã dessa equipe maravilhosa Perfeita Parabéns E parabéns ao meu Vitória Condé Condé É o cara Vamos Vitória Vamos Vitória Uhul Valeu Valeu Tá emoção de Candeia O Ivanildo O Ivanildo é sua fã Ela é ouvinte nossa Todo jogo ela manda mensagem antes, durante e depois do jogo, Ivanildo Pessoa alto astral pra frente Que legal, Márcio Deixa a gente muito feliz, viu? Um abração pra ela que continue ouvindo e curtindo os galácticos O Cabelinho, tá todo mundo aí nas bancadas, todas as rádios no ar, né, Belo? Não Todo mundo aí que eu tô vendo aí, todo mundo, movimentação, tudo cheio na Fonte Nova Só tem a gente aqui, Márcio Não Ô, Márcio, deixa eu mandar aqui um beijo, sai pra quem? O Rosiclede, rapaz Parabéns, meu, um beijo Esse título é mais do que seu, viu? É seu Beleza, Rosiclede aqui no Grande Figura E ela falou que é pra eu pedir a você que não é pra ficar botando essa cirane, não, velho Por que bota essa cirane pra mim? Foda É, tá errado mesmo Não deixa eu ficar botando aquela cirane Não deixa não Todo mundo me fala isso, meu É, pode não, pode Rapaz, isso é um absurdo mesmo Eu acho, eu acho que isso aí Volta Júnior Fica difícil, né, irmão? Fala aí com o pessoal da rádio aí pra não botar não Você tá no estúdio, Volta Júnior Não deixa não, meu irmão Pô São oito horas e vinte e sete minutos A galera participando com Luana Campos Cadê a galera, Luana? Matheus Rodrigues tá aqui no 94040100 falando Sou o Vitório e tô muito feliz em ser campeão em cima do time de milhões Quero parabenizar a equipe Excelente transmissão e comentários sem clubismo Paulo Assis mandou um superchat aqui também no YouTube Ele disse, e aí? É aí que tem pai Ambrósio? Não, já morreu faz tempo Tem um aí que foi fazer uma live Acho que tinha dado vinte e cinco pessoas encerrada Rapaz, Germano Oi, Márcio Tô dizendo que a live que fizer dar com vinte e poucas Encerraram no meio No outro jogo Com dez do primeiro tempo Abandonaram a live Fica aí que eu vou aqui Eu vou aqui e volto já Valeu, Nilson Tá pensando que é fácil? Meu caro Nilson Luiz As últimas notícias do Bahia Agora é Copa do Nordeste na quarta, Nilson É, agora é levantar, sacudir a poeira e focar na Copa do Nordeste O Bahia tá nas quartas de finais Jogo eliminatório contra o Náutico Se passar a quarta pega Botafogo CRB E aí vai fazer a final O Bahia dois jogos da final da Copa do Nordeste A programação do Bahia não saiu ainda Mas provavelmente tem a reapresentação amanhã Já que o Bahia joga quarta-feira às nove e meia da noite Diante do Náutico Aqui na Arena Fonte Nova Detalhe, Márcio, o Bahia deve anunciar alguns reforços Nas próximas horas Há uma necessidade Principalmente de jogadores do meio campo Segundo o técnico Rogério Senne Ele precisa de mais atletas Para recompor o elenco do Esporte Clube Bahia Manuel Martínez do América E Eric Pulga do Ceará São os nomes mais cotados para serem confirmados no Bahia Nas próximas horas Um grande abraço Com isso É que perguntaram muito aqui Sobre o lateral esquerdo do Bahia Nada, só esperar junho mesmo, né? Na janela Primeiro de julho Chega o Iago Borducci Lá do Augsburg da Alemanha Já foi anunciado pelo Bahia O Bahia vai ter esse lateral de ofício A partir de primeiro de julho Grande abraço, Germano Um abraço, Márcio Martins E a todos os envolvidos nessa grande jornada esportiva Tchau, galera Grande abraço Valeu, Nilson Amanhã sete em ponto Tu começa o Pauta da Sete e você vai estar com a gente amanhã falando do Bahia O Marcos Alves disse aqui, vilona Palhaçada Não acompanho mais essa rádio Não Quem não quer que você acompanhe sou eu Já lhe bani por isso Fique à vontade Escolha o canal que você quiser Tá bom? Marcos Alves Passe bem Tenha uma boa noite Valeu galera Oito e vinte e nove Cabelinho que teve com a galera Destaque final às quatro da manhã Vai acordar o povo, Belô Maravilha, Marcinho Isso mesmo, hein rapaz Meu amigo Marquinhos Fama Com o pai dele e seu argolo Fábio e Fabiano Os gêmeos aí do Tricolor Tá ouvindo a gente Paulo Bosch no São Caetano Quanta gente boa, viu? Ave Maria Mandar um beijo pra minha querida amiga Vivi Barretos Tá ouvindo a gente também Valeu Márcio Um grande abraço Parabéns A imensa torcida Rubro Negro Eu acho que o título também ficou em boas mãos Parabéns ao Vitória Chegando ao seu trigésimo título baiano Parabéns a toda a direção do Vitória Quem é aí, Belo? Belo Aí deve ser Deve ser um sobrinho meu aí Um beijo, meu amor Um sobrinho em cima de pai? É, pois é Pois é Olá, viu? Beijo a todos Chego daqui a pouquinho Às quatro da manhã No Acordo, meu povo E eu falei ontem No programa Qual o hino Que eu vou abrir o Acordo, meu povo Segunda-feira Tá aí O hino do Esporte Clube Vitória amanhã Grande abraço E às sete horas da manhã No Pauta das Sete Grande abraço Que Deus abençoe a cada um de nós Obrigado a todos pela grande audiência Valeu, Macito Oi, Belo Valeu Beleza, tá aí o cabelinho O melhor repórter de torcida do Brasil Ele tá em todas as torcidas com a gente Oito horas e trinta e um minutos Já já tem Malta Júnior Meu caro amigão do torcedor Ivanildo Fontes Tá liberado Destaque final, Ivanildo Beleza, Márcio Não podia encerrar Abraçando aos torcedores rubro-negros Fieis Que acompanham o nosso trabalho Em todas as transmissões Newton, Jean e Neto Moreira Doutor José Carlos Brito Coronel Roberto Pinto Que dizia Que o técnico Do Vitória É entregador de camisas E agora tá aí Como me mandando o título Não é, Coronel Roberto Pinto No Costa Azul Edivaldo Sena De Governador Mangabeira Orlando Borba Filho André Campos E Poliana Campos Heraldo Soda Nosso amigo Heraldo Soda Paulo Roberto Barão E Coronel Augusto Barão Lá no Platino Greville Doutor Sinésio Cabral Filho Meia Argulo Lá no Lúmero Além do Dó Eduardo Dó Do Nordeste Amaralina Que é nosso fã Seu fã E de toda a equipe O amigo do nosso querido Alô do Nordeste Ele faz trabalho belíssimo Nas obras sociais De Irmã Dússio Torcedor do Vitória Abraço dói Toda a galera aí do Nordeste Parabéns a torcida Parabéns ao Vitória Realmente Foi um título muito justo E merecido Um abraço a todos E até amanhã Na resenha Márcio Valeu, valeu Beleza amigão Do torcedor Ivanildo Fontes Com a gente Narrou o título do Vitória E essa semana Tem mais futebol Galera Meu caro Guma Guedes Primeiro Guma Lhe parabenizar Pela cobertura do Vitória No dia a dia Você que sempre Deu Muita moral Ao técnico Léo Condé Sempre defendeu De que ele Tinha uns bons números E muita gente Enfrentando Com muitas críticas Do treinador E você dizendo Não, o técnico Tá no caminho certo Tá no trabalho certo Que eu tô acompanhando O trabalho Então, esse título Também é seu Da sua Formação Como repórter Teve o tino De tá aí Defendendo O que tava dando certo Dentro de campo Grande abraço Destaque final Do Vitória Guma Valeu Márcio Um abraço Destaque final Agradecer Por mais uma jornada Esportiva Agradecer A toda a equipe Dos Galácticos Agradecer Ao torcedor Rubro Negro Que não pôde acompanhar Aqui na Arena Fonte Nova Mas com certeza Tá lá no estacionamento Debaixo de chuva Comemorando O trigésimo título Do Vitória Um título importante Por conta Dessa Redenção Do Vitória Após Nesses últimos Três anos E não é apenas O trigésimo título Baiano Esse título Representa Aquilo que o Fábio Mota Falou Que o Léo Condé Também falou Que o Oswaldo Falou Um título Pra que o Vitória Possa Ganhar confiança Para essa sequência De temporada Com relação ao Léo Condé A gente Tá acompanhando O dia a dia Não aqui Que a gente Faça a defesa Do Léo Condé Sem o argumento Quando tem que criticar A gente faz a crítica Mas a crítica Sem embasamento A gente acha Que deve ser combatida mesmo Valeu Márcio Amanhã pela manhã No Pauta das Sete E à noite Na nossa resenha Itapuã Esportes Com a equipe dos Galácticos Um grande abraço a todos E até mais Valeu Esse é Guma Guedes O repórter Bom de bola Com a gente Com a galera Beleza Dito Lopes São oito e trinta e quatro Destaque final Vitória campeão Baiano Dito Destaque final Destaque final Não dito Oi Oi Valeu Luana Campos Os destaques da galera Luana Vamos nessa Eu vou terminar aqui Com Luiz Cláudio Santana Ele disse A Copa do Nordeste Agora é obrigação ganhar E não vamos aceitar Mais desculpas Marco Aurélio disse aqui também Título merecido Parabéns Vitória Parabéns a todos os jogadores Diretoria E Léo Condé Um abraço A todos os torcedores rubro-negros Aproveitem Curtam muito E até amanhã Às sete horas No pauta das sete Com muita informação Pra vocês Beijo pra todo mundo Já tô liberada Márcio Já sim Boa noite Luana Então fechou Beijo Beijo Germa Beijo Lu Valeu Beleza Então Destaque final Dito Lopes Já voltou não? Não Sem condição Pra Dito Lopes Amanhã a gente vai estar Dezoito horas Na resenha das seis No YouTube Com Dito Lopes E toda a nossa participação Também na resenha das oito Com Ivanildo Fontes E toda a galera Meu caro Paulo Germano Júnior Destaque final Do plantão Germano Confirmando os campeões Desse domingo Pelos estaduais Do Brasil No Mineiro Deu Atlético Mineiro Venceu o Cruzeiro do Mineirão Por três a um No Paulista Deu Palmeiras Palmeiras dois Santos zero No Goiano Deu Atlético Atlético venceu o Vila Nova hoje Por três a um No Carioca O Flamengo Confirmou o título Venceu o Nova Iguaçu Por um a zero E pra finalizar Os artilheiros Do Campeonato Baiano Os dois atacantes Do Vitória Alejandro E Osvaldo Ambos com cinco gols Márcio Valeu beleza Esse é Paulo Germano Júnior Com a gente E a galera Queria agradecer A todos vocês Que estiveram conosco Nessa jornada esportiva Parabéns ao Vitória Campeão Baiano De dois mil e vinte e quatro Depois de sete anos Sem disputar um título A gente tem um título De campeão baiano Com o rubro negro E a festa lá no Barradão No estacionamento Com toda a galera E domingo Já tem Vitória e Palmeiras Antes tem Bahia E Náutico Pela Copa do Nordeste Na quarta sábado Tem Internacional E Bahia Todos os jogos Transmitidos aqui Pela Itapu FM A todos que participaram Dessa jornada Muito obrigado Marquinhos Santiago Alaô do Nordeste Nossa equipe técnica Trazendo essa qualidade Verdade de som Valeu galera Vem aí Walter Júnior A gente fica por aqui Grande abraço a todos Até amanhã Torcedor Vitória 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 Você acompanhou mais uma programação esportiva com a equipe dos Galáxicos Vitória Itapu FM Esportes Oferecimento Com Pitu O futebol fica muito mais resenha Siga Arroba Pitu E torça junto no Instagram Viva com moderação O Baratão Auto Peças Cada dia mais perto de você Vai pintar? Pinte na Vapt Blue Vodka Slova A melhor do Brasil Mistura que eu gosto Elétrica Capital Materiais elétricos e construção Prefeitura de Salvador Colada com você no combate a dengue Viva a emoção do baiano Na Bete do Brasil A Clínica Matarazzo de Transplante Capilar Traz os seus cabelos de volta Acesse arroba Clínica Matarazzo ITS Brasil Excelência em internet Total Atacado O maior e mais completo atacado da Bahia Park Shopping Bahia Governo presente Futuro pra gente E uma simples substituição pode mudar o jogo Saia do banco e venha para o Cicobi A Itapuã FM É a rádio que ama grandão a sua família Itapuã Todas as nossas promoções